Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Aleluia Estás no céu a interceder por mim Em sua alfa, o ômega, princípio e fim Bom dia povo de Deus, bom dia a paz do Senhor Jesus Estamos em mais uma madrugada com Deus Seja bem-vindo ao canal deste humilde profeta e pastor Chico Chagas Lhe dou as boas-vindas E convido você que está com insônia Ou você que trabalha na noite Nós temos vários policiais civis, militares, federais Homens das Forças Armadas Militares das Polícias Militar também, Polícia Civil Muitos irmãos que trabalham nos condomínios Abrindo, fechando o portão a noite inteira Enfermeiros, enfermeiras, médicos Doutor da Vila em Brasília Grande pediatra no Distrito Federal Um grande abraço Profissionais das mais diversas áreas E na madrugada também encontramos irmãos e irmãs Que por causa das circunstâncias da vida Das lutas que estão enfrentando Perdem o sono e querem ouvir Deus falar E vai ouvir aqui Deus falar Com certeza aqui são muitas mensagens selecionadas Mensagens de Deus para o seu coração E Deus vai falar o seu coração Deus vai falar você Nessa madrugada nós vamos até pertinho das 6 horas São mais de 5 horas de programação Nós vamos pertinho das 6 horas E depois às 6 com a permissão de Jesus Cristo Começa a oração da manhã Onde estamos falando sobre os frutos do Espírito Santo E nós estamos agora nesses dias Convidando os amados irmãos que estão conosco Irmãos amados que estão conosco Nesta caminhada da palavra de Deus Estamos convidando os irmãos para Estarem conosco na nossa igreja Em São Paulo, capital O pastor Chico Chagas vai estar lá com a pastora Jó Sanete Nós vamos estar lá nos dias 9 de abril É um domingo Às 15 horas, 3 da tarde Para uma grande concentração de curas e milagres O Senhor Jesus vai operar maravilhas naquele lugar E no dia seguinte, dia 10 de abril Às 19 horas Na igreja Pão da Vida de São Paulo, capital Na rua Doutor Zuquim, 550, bairro Santana, centro de São Paulo Nosso amado e querido pastor Henrique Jorge Pastora Parecida Cida vai estar conosco Vai estar nos acompanhando também, irmãos O maior harpista do Brasil Pastor Narciso da Harpa Ele vai estar tocando a harpa lá conosco Vai ser uma festa maravilhosa Pastor Narciso vai estar só no domingo, viu? Só no domingo ele vai estar conosco Mas nós vamos ter também a presença maravilhosa Da cantora Manu Ela vai estar conosco juntamente com seu esposo Manu Valcácio Filha da cantora Jane Valcácio Vai estar louvando na igreja Pão da Vida de São Paulo, capital Com seu esposo Nosso amado e querido irmão Adriano Medeiros Vão estar conosco Vai ser um culto muito abençoado E nós vamos estar nos consagrando E desde já Eu quero pedir a você Que mora em São Paulo, capital Que mora nas cidades vizinhas Para vir para a igreja Pão da Vida de São Paulo, capital Na rua Doutor Zuckin, 550 Bairro Santana, em São Paulo, capital Venha, traga os enfermos para serem curados Se eles não puderem vir por causa de questão de imobilidade Venha você receber a cura por eles Você está enfermo, venha também Você que está passando por um processo de depressão Por um processo de ansiedade Você que tem causas na justiça Problemas familiares Você que está passando por um processo De separação E quer a reconstrução A restituição A restauração do seu casamento A restauração da vida dos seus filhos Vamos fazer uma grande Concentração De curas, milagres, maravilhas E prodígios de Deus Dias 9 e 10 de abril Não esqueça Dia 9 Só vai ter este culto 3 da tarde E dia 10 Só tem também um culto É na segunda-feira Dia 9, domingo Dia 10, segunda Às 19 horas Na igreja Pão da Vida De São Paulo Capital Na rua Doutor Zuquim 550 Santana 5 minutos só Do metrô Espero contar com a presença de todos Vamos estar Eu, o pastor Henrique Jorge Pastor Assino Os obreiros da igreja As missionárias Missionários Vamos estar juntos Com o pastor Narciso Com o irmão Adriano Mixer Com a cantora Jane Valcácio Que é a sua esposa A irmã Aninha Da Atalaiatu Irmão Gessé Da Atalaiatu Vamos estar todos juntos Que nós estaremos Voltando Do segundo encontro De casais Que acontece Em Foz do Iguaçu Dos dias 5 Ao dia 9 Então estou convidando você Para estar conosco Em São Paulo Capital Você, meu amado irmão Minha amada irmã Você é nosso convidado Muito especial Para esse encontro Amém Agora vamos trazer uma palavra Eu quero dizer para os irmãos E sempre eu gosto de dizer isso Eu entendo perfeitamente O que é perder o som Quem lembra aqui Das vezes que o pastor Chico Entrou no ar De madrugada Duas e meia Três horas Às vezes Quatro horas da manhã Depois de uma noite De muitos pensamentos Depois de uma noite De pensar bastante Buscando a saída Querendo ouvir a voz de Deus E Deus me usava Dizia Tu vai ouvir minha voz Falando para o meu povo Vai lá E eu falava Perdi o sono Vamos falar com Deus Vamos falar de Deus E naquelas madrugadas Era maravilhoso Estudos bíblicos Palavras do céu Né E hoje eu quero trazer Uma palavra Para o seu coração Eu quero trazer Uma palavra Para você Que está precisando Que está dizendo Eu preciso ouvir A voz de Deus Irmãos A coisa mais importante Nas nossas vidas É quando no meio Das situações Por mais complicadas Santo nome de Jesus Cristo Então nós vamos aqui Trazer uma palavra E a palavra Que eu quero que você Receba agora No seu coração Está Em Deuteronômio 20 Versículo 4 Em Romanos 8 Romanos 8 31 Apóstolo Paulo diz Que diremos Pois diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós E em Provérbios Capítulo 21 Versículo 31 A palavra de Deus A palavra de Deus diz Prepara-se o cavalo Para o dia da batalha Mas o Senhor É que dá a vitória Quantas vezes Nós pensamos Que vamos Sofrer uma derrota Que vamos passar Por uma situação Difícil E quando menos Esperamos Deus está nos Trazendo a vitória Oh Aleluia Louvado seja O nome desse Deus maravilhoso Nosso Deus Jeová Jiré O Senhor dos Exércitos O Senhor da Guerra Jeová Rafa O Senhor que cura Meu Deus Quantas vezes Nós nos perdemos Em meio As preocupações Aos pensamentos Quantas vezes Deus Nós estamos Temerosos Tristes Mas de repente Chega Deus A Tua mão poderosa A Tua mão A Tua mão linda A Tua mão santa E nos socorre Oh Aleluia Pai Nós queremos Agradecer Deus Queremos Agradecer Pai Porque o Senhor Tem sido maravilhoso Em nossas vidas E nós sabemos Paisinho querido Deus amado Que muitas vezes Nos encontramos Em situações Tão difíceis Mas nós sabemos Que Tu és O Javé O Iavé Aquele que existe Em si mesmo Tu és o Deus Que tem relacionamento Com o Teu povo Um verdadeiro Deus Que ama o Seu povo E foi capaz De dar o Seu Filho Amado Para demonstrar O Seu amor Oh Pai querido Deus amado Tu és o nosso Elohim A nossa bandeira O Deus Majestoso O Deus grande O Deus poderoso Tu és o nosso El Elyon O Deus altíssimo O mais forte Dos fortes Tu és o Deus Que está conosco El Shaddai O Deus todo poderoso O Deus que não Nos despreza O El Alam O eterno E poderoso Deus Tu és o Eivés Jireu O Senhor Que provém O Senhor Que chega Deus Oh Deus Tu és Jeová Nissim O Senhor É a minha bandeira O Senhor É a minha vitória Jeovás Shalom O Deus Que traz a paz No meio da guerra Eivés Sabaote O Senhor O Senhor Dos exércitos O que não Perde batalha Pai Nós louvamos O Teu nome Glorificamos O Teu nome Porque Tu és O Deus Que pode Todas as coisas E nesta madrugada Pai querido Deus amado Nós estamos aqui Com Teus filhos Com Tuas filhas Senhor Tu sabes Como está O coração De cada um Só o Senhor Compreende Só o Senhor Sabe Como está Aflito Os corações Dos Teus Filhos E filhas Senhor São tantas Lutas Tantas Buscas Mas a Tua Palavra Nos diz Que o Senhor Vai nos acompanhar E lutará Por nós Nos defenderá Dos nossos Inimigos Das nossas Lutas E nos dará Vitória Está escrito Senhor Na Tua Palavra A Tua Palavra Diz Se Deus É por nós Quem vai ser Contra nós Quem é mais Poderoso Do que o Senhor Essa Palavra Conforta O nosso coração Essa Palavra Enche-nos Da Tua Paz Meu Deus Da Paz Que excede Todo entendimento O Senhor Diz Que o Cavalo Pode se preparar Para a Batalha O inimigo Se prepara Com as Suas Armas O inimigo Às vezes Sabe Que é mais Forte Do que nós Mas se sente Mais forte Mas ele Sabe Que é mais Forte Do que eu Do que teus Filhos E filhas Mas ele Não tem como Ser mais Forte Do que o Senhor E a Tua Palavra Diz Que o Cavalo Se prepara Para o dia Da Batalha Mas a Vitória Quem dá É o Senhor A Tua Palavra Diz Ainda que um Exército Se levante Contra mim Eu não temerei Meu Deus Porque o Senhor Está conosco Ainda que venha Todas as lutas Ainda que venha Senhor Todos os males Contra nós A Tua Palavra Vai nos dizer Que Tu és O Deus Todo-Poderoso O Deus Que pode Todas as coisas O Deus Que move Céus E terras E montanhas Para dar Vitória Ao Teu povo E nós tomamos Posse Desta Palavra Deus Porque o manancial De águas Será Senhor Na terra Sedenta E seca Como está O coração Dos Teus Filhos Ah Jesus Há uma Palavra Poderosa Há uma Palavra Santa Está escrito Nos céus Aquilo que o Senhor Determina Ninguém pode mudar Oh Deus Nós tomamos Posse Dessa Palavra E nós queremos Pai Nesta Madrugada Falar para os Teus Filhos Que estão Aflitos Falar para aqueles Que estão Enfrentando lutas No meio Da família No meio Da sua Profissão No meio Do seu Casamento No meio Dos seus Relacionamentos Aqueles que estão Passando pelo processo Da calúnia Porque estão Levantando Falso Estão Interpretando Mal Senhor Os Teus Filhos E filhas Como fizeram Com o Senhor Jesus Cristo Por isso Pai Nós estamos Aqui Deus Falando Com o Senhor Nessa Madrugada Sabe Deus É para ouvir Tua voz Que o povo Está aqui Está ouvindo A Tua voz O Senhor Está dizendo Eu sou Deus Que dou a vitória A Tua Palavra Está consolando O coração Dos Teus Filhos E filhas Dizendo Não temas Filho meu Filha minha Não tenha medo Eu estou aqui Contemplando A Tua luta Contemplando E já Preparando a vitória Para entregar Em Tuas mãos Por que Você está com medo É Pai O Senhor Sabe Que nós Somos frágeis O Senhor Sabe Que nós Precisamos Ouvir A Tua Voz Sentir A Tua Presença O Senhor Sabe Deus Que nós Precisamos Precisamos Disso Meu Deus Por isso Deus Que nós Estamos aqui Pregando A Tua Palavra Para o Teu Povo Meu Amado Irmão Minha Amada Irmã Deus Te Conhece Deus Sabe Como está O Teu Coração Há momentos Na vida Que a gente Pensa assim Deus Não está Vendo Nada Não Ele Não está Nem aí Para mim Não Pensa Pensa Porque eu Já pensei Isso Eu estou Clamando Eu estou Orando Eu estou Pedindo Mas parece Que Ele Não está Ouvindo O silêncio De Deus É preparação De vitória O silêncio De Deus É quando Ele está Preparando A nossa Vitória Sobre aqueles Que desejam Nosso mal Meu amado Irmão Minha querida Irmã Deus É Pai Poderoso Absoluto Soberano Em tudo E sabe o que É que a Palavra De Deus Diz Se Ele Nos deu Jesus Cristo Quando éramos Ainda pecadores Não nos dará Muito mais Estando nós Com Ele Olha que palavra Deus diz assim Olha Quando você Não me conhecia Quando você Não me Não me tinha Como pai Eu já te dei O melhor que eu tinha Meu filho Amado Jesus Foi para a cruz Por amor a você Quando você Vivia no pecado E agora E agora E agora Que você Me obedece E agora Que você Me ama E agora Que você Me entende Não darei Eu muito mais A você Não Agora que você Caminha ao lado Meu filho Jesus Agora que você Me ama É isso que a Palavra Está dizendo Deus nos deu Seu filho Amado Jesus Quando vivíamos No pecado E agora 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 que nós Confessamos o nome Dele Como o Senhor De nossas vidas Hum Olha essa palavra Como ela nos chama Para um raciocínio Ela nos chama Para vivermos Algo que Deus Tem para nós Deus está dizendo Assim E agora Não sou eu Deus Que te dei Meu filho Para morrer Por você Para mostrar O meu amor Você estava lá No mundo do pecado Estava lá Errando Era uma ovelha Desgarrada Que não tinha pastor É verdade Não era valorizada Não tinha valor Você era uma pedra bruta Era um diamante Aí jogado Aí Aí eu te peguei Olhei para você E te amei E falei Olha Eu vou te oferecer Meu filho E você vai olhar Para ele E olhando Para ele Você vai me ver E olhando Para ele Você vai sentir O meu amor Porque ele vai morrer Por você Eita Aleluia E Deus Mandou seu filho Para a cruz Para morrer Por nós Sabe Amados Eu não sei Você que está aqui Comigo Minha amada irmã Meu amado irmão Mas você sabe Você sabe Que tem uma coisa Que eu desejaria Desejo e desejaria E eu quero que você acredite No que eu vou dizer Eu sei que um dia Eu verei Não tenho dúvida nenhuma disso Não tenho dúvida nenhuma disso Um dia Um dia eu verei Eu verei Mas eu Tem uma coisa Que eu gostaria De ter vivido E você vai dizer assim O que é pastor Que se eu gostaria De ter vivido Tem uma coisa Que eu gostaria De ter vivido Sabe Eu queria ter vivido Aquele momento Que os discípulos Viveram E que na época Não compreenderam Eles não compreendiam Não era porque Eles eram má Não Eles simplesmente Não compreenderam A importância Daquele momento Que passaram Ao lado de Jesus Ah meu Deus Eles não tinham Os olhos abertos E não compreenderam O tamanho do amor Que Jesus tinha com eles Eles não entenderam aquilo Mas eu daria tudo Para estar aqui No meio desse povo Diga para mim aí Coloque aí na live Você daria tudo Para estar assim Com Jesus Vendo ele falar assim Oh glória Eu queria estar No meio desse capim Sabe Ouvindo a voz suave dele Ouvindo Jesus falar Olhando nos olhos dele E ele falando assim Meu pai amou vocês De uma maneira Tão Tão maravilhosa Que ele me mandou Para cá Para demonstrar Esse amor Para que você não morra Mas tenha vida eterna Eu queria Eu ouço isso Saindo da boca dele Porque eu leio a palavra E a Bíblia sagrada É a boca de Deus Aberta Falando a cada um de nós Mas outra coisa Era estar aí Aí sabe o que é Que a palavra diz Que um dia Nós vamos estar aí Com ele A palavra nos garante Que um dia Jesus vai estar conosco E sabe o que é Que ele diz E ficarei com vocês Por toda a eternidade O amor de Jesus Cristo Por nós É um amor Tão inexplicável É algo tão tremendo Que ele disse Não mais Beberei dessa vide No dia No dia da Santa Ceia Ele celebrando a Santa Ceia Com os discípulos Ele disse Não mais tomarei Outra Santa Ceia Só quando vocês Estiverem comigo Na glória É que eu celebrarei Outra Santa Ceia Imagine agora Você E eu Nós Sentados E Jesus E Jesus Se vi na Ceia Ele diz Não mais Não mais tomarei Desta vide Enquanto vocês Não estiverem comigo Na Nova Jerusalém Imagine aí Você agora O vinho da boca dele Tomai e comei Isto é meu corpo Que sempre Foi dado por vós Tomai e bebei Este é meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Eu que daria tudo Para viver esse momento Está sim Está olhando Nos olhos dele Eu vejo cenas Como desse filme Aí eu me emociono E eu vejo que O amor de Deus Expresso No sacrifício De Jesus Cristo Foi algo Tão extraordinário Mas tão extraordinário Que quando eu me vejo Aflito Perturbado O coração triste E sabe o que é que eu faço? Eu começo a pensar em Deus Eu começo a pensar na cruz Em tudo o que Ele passou E pensando em tudo o que Ele passou Às vezes eu peço perdão a Ele E digo Deus me perdoe Eu não tenho direito De murmurar De reclamar de nada Porque maior foi o teu sofrimento Para me tirar do pecado Maior a Deus Foi a tua dor na cruz Na Fortaleza Antônia Apanhando os soldados De Pilatos Soldados romanos Senhor Senhor nosso Deus Maior foi a tua cruz Quando o Senhor Quando o Senhor estava ali Pendurado naquela cruz Olhando para baixo Sabendo que estava morrendo Por aquelas pessoas Por mim Por cada um de nós Que estamos aqui E o Senhor E o Senhor ouvia eles dizer Se tu és o Filho de Deus Desce dessa cruz Salva-te a nós E o Senhor E o Senhor olhando Para o céu Disse para O nosso Pai 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 Perdoai Porque eles não sabem O que fazem Obrigado Senhor E nos perdoe Pela nossa pequenez Nos perdoe Senhor Porque as vezes Queremos Até o que não Não merecemos Nem temos direito Eu não quero Negar a Jesus E creio que você Também não quer Mas quando eu acho Que Deus me abandonou Estou negando a Ele Porque Ele disse ainda Que teu pai e tua mãe Te abandonem Eu não te abandonarei Então quando eu acho Que Ele me negou Que Ele me esqueceu Que Ele não está me ouvindo Eu estou negando Ele Porque eu estou negando A palavra dEle Receba essa palavra Hoje no seu coração Na abertura Desta madrugada Com Deus Pois o Senhor O seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar a vitória a vocês De terem o nome Que eu já enfrentando O que eu já enfrentei Estou enfrentando também Eu também tenho problemas Mas o que é que eu vou dizer Eu vou dizer Se Deus é por mim É por nós É por você É por cada um de nós Quem será contra nós Quem será Ninguém pode ser contra nós Aleluia Ninguém pode evitar Porque a vitória Porque a vitória Vem do Senhor É bom Você está recebendo Essa palavra Essa palavra É para o teu coração É uma palavra Para a tua vida É uma palavra Para você receber Guardar no coração E dizer para mim Recebi Senhor Se você quiser dormir Agora pode dormir Tranquilo com essa palavra E se você quiser Continuar ouvindo As mensagens Tem a seleção De mensagens Aí Cortes do culto No ar As mensagens Iniciais Algumas Do final Que vai até Perto das 6 horas Da manhã Para você Glorificar O nome do Senhor Para você saber Que Deus É bom Amém queridos Antes de dar Sequência Nas mensagens Mais uma vez Reforçando o convite Dias 9 Domingo 9 de abril 15 horas 3 da tarde Na igreja Pão da vida De São Paulo Capital Rua Doutor Zuckin 550 Bairro Santana 5 minutos No metrô Eu A pastora Jossa Nete O pastor Narciso A cantora Manuela Valcácio Manu Valcácio O cantor Adriano Medeiros A irmã Aninha Gessé Da Atalaiatu Vamos estar Com o pastor Henrique Jorge Pastora Sida E todos os irmãos Da igreja Pão da vida Em São Paulo Capital Vão ser Dois cultos De curas E milagres Curas Do físico E da alma Não esqueça Que a cura Da alma É muito importante Deus opera Maravilhas Quando nos liberta Daquilo que nos machuca Daquilo que nos fere Daquilo que Rouba a nossa paz Você não pode deixar de vir Você mora perto de São Paulo Você mora em São Paulo Vale a pena Venha para um desses cultos Ou venha para os dois Encha-se do Espírito Santo Eu convido toda a igreja A pão da vida Para nos consagrarmos a Deus Para buscarmos em Deus A consagração Vamos orar E jejuar Para Deus Operar curas e milagres Nesses dias Fica aí Fica aí a sequência Das mensagens De Deus Para a sua vida Vamos prosseguir Deus abençoe E hoje é um dia Muito especial Porque é um dia Em que Deus nos dá Para mais uma vez Glorificarmos o nome dele E o que é que vamos fazer Vamos pedir a direção dele Vamos orar E vamos pedir a Deus Que dirija este culto Da maneira que ele achar Que é Louvável a ele Ore comigo igreja Santo Deus Eterno Pai Pai querido Nós somos 100% Dependente de ti Pai Sem a tua presença Sem o teu olhar Misericordioso Nós não somos nada Nada Pai Sim E que bom Deus Que maravilhoso é Teu Senhor Como nosso Senhor E Salvador Porque podemos sentir Deus Na tua presença A força que precisamos Para vencer As lutas da vida Que são tantas Mas Pai querido Deus amado Nós queremos glorificar O teu nome E agradecer Pela vida Das nossas ovelhinhas Pai As tuas filhinhas E filhinhos Que o Senhor levantou Para estar conosco Para ser pão Da vida a distância Amar essa obra Amor que o Senhor Colocou no coração Deles e delas Obrigado Senhor E nuda com teu amor Com a tua unção Cada uma Das nossas ovelhinhas Dos nossos cordeirinhos Visita Deus O coração Dos teus filhos E filhas Que são moderadores E moderadoras Visita o Rui Pai Esposo da irmã Fátima Ramos Restaura a saúde Do teu servo Do teu filho A ti peço No nome de Jesus Que todas as pessoas Que estão enfermas Sejam visitadas Para serem alcançadas Pelo teu amor Pela cura Pai Eu também quero pedir Deus Que o Senhor Recompense Poderosamente Com o milagre Da grande Multiplicação Todos os dizimistas E ofertantes Desta obra Cada um Deus Dos teus filhos E filhas Que com amor no coração Fazem a obra Junto conosco Multiplica na vida Deles e delas Pai Abençoa com saúde Com paz Com felicidade Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa Paisinho querido Os que oram Por esta obra Amam esta obra Pois sabem Que é uma obra Do teu coração E os que pede oportunidade Portas abertas Para também serem Dizimistas E ofertantes Desta obra Abençoa-os Meu Deus Poderosamente Abençoa este culto no lar Que este culto no lar Cumpra a tua vontade E que eu só faça Aquilo que agrada O teu coração É o que peço No nome do Senhor Jesus Cristo Hoje eu quero falar Sobre um assunto Que é muito importante Para nós crentes É o assunto Das decisões Que as vezes Nós queremos tomar E Deus não deixa Deus não permite E você sabe Que as vezes Você quer tomar uma decisão Eu quero tomar uma decisão Deus não permite Nem que a gente saiba Que Ele interviu O café está aqui Kelly Veloso Pastor cadê o café O café da pastora Jossanete No copinho Que a canequinha Que a irmã Nailde Mandou para mim Lá da Bahia Lá de Gandu Irmã Nailde Beijo na senhora No Nilson E todos os irmãos Aí de Gandu Irmãos de Salvador Irmã Jaqueline Toda a família Tem coisas na vida Que você quer fazer E Deus não deixa Como assim pastor Você tomou aquela decisão De não fazer mais E Deus diz Vai fazer sim Só que Ele Faz com que a gente Faça sem perceber Que somos Dirigidos por Ele Silvana Gonçalves Que bom você dizer Que tem orgulho De ser pão da vida E o Senhor Dá um beijinho Na sua cabeça No seu coração Viu velhinha maravilhosa Olha Deixa eu falar para vocês Quer ver eu citar só Vou citar alguns exemplos Aqui Vou citar alguns exemplos Para você saber Que tem coisas Que você Diz que não vai mais fazer Faz Outras você diz Que vai fazer E não faz E é Deus Na sua vida E você não percebe Né Renata Valso Aquele momento Em que Deus Intervém Sem deixar você Perceber Que foi Ele Que não permitiu Que aquilo acontecesse Eu quero Fazer aqui Uma mensagem inicial Com a participação De vocês Dizendo Que vocês também Já passaram por isso Colocando assim Somente eu Que é mais rápido É o Só para a gente saber Você alguma vez Já abriu a sua boca Para dizer Eu não ajudo mais Eu vou endurecer Meu coração Eu vou fechar Meu coração E Deus disse Não Não vai Você não vai Porque quem abriu Seu coração Fui eu E daqui a pouco Você está ajudando A mesma pessoa Que você disse Que não ajudava mais Eu não ligo mais Para essa pessoa Eu não quero mais Conversa com essa pessoa Vou isolar ela Da minha vida Daqui a pouco Está você mesmo Ouvindo a pessoa Desabafar Ouvindo a pessoa Falar Estendendo a sua mão Olha aí o tanto Que estão dizendo eu Só quem já passou Por isso Coloque eu Em todos os canais Que estamos transmitindo Deixa eu ligar O aplicativo aqui Eu não esqueci De ligar os aplicativos Desculpe Porque quando eu ligo aqui Eu ligo todos os aplicativos São três aplicativos Pronto Agora está ligado Pronto Vocês do aplicativo Que estão ouvindo aí Está entrando agora O culto do lado Deste sábado Dia 27 de maio Ao vivo É Entendeu O que eu estou falando É assim ou não é Você discute Com alguém Que é próximo de você Um amigo Uma amiga Alguém da sua família Às vezes até um filho A mãe A sogra O sogro O esposo Pronto 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 Pode deixar Eu não me meto mais Na sua vida Eu não me meto mais Na sua vida Entendeu Eu não vou bater Da mesma palavra Vou ficar calado Você vai quebrar a cara E eu calado Não me meto mais No outro dia Você está se metendo No outro dia Você está fazendo A mesma coisa Porque você disse Que não fazia Mas Deus disse Vai fazer Vai fazer Porque eu te coloquei Como coluna Te coloquei Como atalaia Te coloquei Como vigilante Te coloquei Como auxiliadora Eu te coloquei Na vida Desse homem E você não vai Parar de fazer É assim ou não é? É desse jeito Quantas vezes A gente não disse Nunca mais Eu vou na casa dela Se a minha alma Tiver vergonha Não passa nem Na rua dela Esses pés Não cruzam mais O batendo Na casa dela Como você imagina Estar na casa dela Sentado na cozinha Tomando café Dando gargalhada E sem entender Que foi Deus Que mudou A sua decisão E as pessoas Que são vendedoras Você aí Que é vendedora Eu não vendo mais Para aquela irmã Não Aquela irmã É veá Que ela não paga Nem promessa santa Acabou Você não vendo mais não Ela não paga Nem propósito Feito com Deus Quando a fé A irmã chega Você vende De novo Essas mudanças Que são feitas No nosso interior Dentro de nós É motivada Pelo Espírito Santo De Deus Que habita em nós A Fabiana disse Mas é tão difícil Pastor É Mas Deus faz Porque Deus Ele nos trabalha Nos moldando Nos Hã? Nos moldando Faça de conta Que você é Essa toalhinha Aqui Deus Deus pega assim Você Pega eu Pega assim E ele vai dobrando Se eu não quero fazer Mas você vai fazer Você vai fazer Porque eu tenho Um propósito na sua vida Você vai fazer Porque você é escolhido Você vai fazer Porque eu tenho Algo contigo E se eu tenho Algo contigo Tu tem que fazer O que eu gosto O que me agrada Você está entendendo Essa mensagem Que muitas vezes Nós não queremos fazer Mas ele diz Faz Você faz E você acaba fazendo Acaba fazendo Eu quero hoje Falar sobre isso Porque a palavra De Deus diz Saibam que o Senhor Escolheu o piedoso O Senhor virá Quando o invocar Deus escolheu Que tem bom coração E vai ouvir A sua oração Quando ele orar Quando ela orar E esse piedoso Que quer dizer Uma pessoa Que tem piedade Uma pessoa Que se compadece Do sofrimento Além Uma pessoa Que sente a dor Do seu irmão Da sua irmã Não é porque A gente é bonzinho Não É porque Deus faz a gente Ser assim Porque a gente É um gênio A Bíblia Sagrada Diz no livro De Gênesis Que nós somos Mal Desde a nossa Meninice Mas aí Deus vai nos Moldando Vai nos mudando Vai nos amolecendo A gente vai ficando Aquele barrinho mole Ele vai amolecendo Como é que Deus Amolece o barro Irmãos Deus amolece o barro É amassando o barro É misturando Botando a água Do Espírito Santo E amassando Ele vai amassando Ele vai amassando Ele vai amassando Para depois botar No formato Que ele quer Hoje muitas pessoas Olham para você E olham para mim E dizem assim Poxa Como Deus mudou Fulano e fulano Mudou o pastor Chico É assim E essa moldagem Ela é feita Dessa maneira Às vezes com dores E às vezes sem dores Deus vai nos moldando Deus vai nos fazendo Deus vai nos lapidando Deus vai nos ajudando Nos ajudando A melhorar Porque se não Irmãos A gente ia viver isolados Porque ao longo Da nossa vida A gente tem problemas Com muitas pessoas E a gente começa A isolar Daqui a pouco Vai ficar isolado Daqui a pouco As outras pessoas Vão dizer Não quero saber Daquela criatura Não fala com ninguém É mal com tudo Quanto é vizinho Não tem amizade Com ninguém O vizinho da direita O vizinho da esquerda O vizinho de trás O vizinho de frente Nenhum fala com ela Então também Não quero amizade com ela Aí Deus faz com que a gente Tenha amizade com os vizinhos Que a gente se dobre Para poder Ele manifestar O seu poder O seu amor Através de nós Para outras pessoas Sabe por que irmãos? Porque Deus sabe Que perdoar É melhor do que guardar rancor Porque o perdão Nos dá uma sensibilidade Que a gente é bom Dá ou não dá? Olha só o que as pessoas Mais dizem Eu sou uma pessoa boa Eu não faço mal a ninguém Né Jânio? Não faço mal a ninguém Eu sou uma pessoa boa Desejo mal a ninguém Não faço mal a ninguém Eu só procuro ajudar É isso que a gente fala Mas por que que eu sou uma pessoa boa? Porque Deus Quebrou o que era ruim Porque Deus arrancou o coração de pedra Porque Deus moeu Aquele coração de pedra E colocou um coração manso Meigo, amigo, generoso Ajudador E fazer o bem Faz bem A quem faz bem É tão bom Quando você faz o bem É tão bom Quando você estende a mão É tão bom Quando você Senta na mesa Para almoçar Para jantar Para tomar café E você imagina Que naquela hora Muitas pessoas estão comendo Porque Deus usou você Para abençoar aquelas vidas Você pensa assim Poxa No mundo tem muita gente Passando necessidade Meu Deus Mas pelo menos O Senhor deu condições Da gente fazer alguma coisa E eu agradeço Porque o Senhor deu essa condição Moveu corações Para a gente poder ajudar vidas Não é assim não? É É assim Eu tive uma época Eu vivi uma cena Na minha vida Que eu Eu odiava uma pessoa Às vezes conhece o testemunho Era uma mulher do meu pai Eu tinha um ódio Daquela mulher Meu Deus do céu Aquilo Aquilo era uma coisa Dos infernos Aquele ódio Porque ele me maltratava Me fazia sofrer Deus me fez precisar dela Três vezes Lembra Pedro Que negou três vezes? E Jesus perguntou três vezes Tu me amas Pedro? Pois é Ele me fez três vezes Precisar de dinheiro emprestado E ela sabe o que é que ela era? Aposentada E eu empresário E eu empresário Eu com 22 funcionários Eu com 10 carros de som 8 quadricipos de som 10 mulheres atendendo telefone Num disco e emoções Atendendo empresários de moço Só lá inteiro Gravando propaganda Rodando propaganda Deus diz Tu vai precisar dela Da aposentadinha Se Deus tivesse dito pra mim Que ia fazer aquilo Eu não ia acreditar Como é que eu Um empresário Que tinha as coisas Ia precisar de uma pessoa Que na minha opinião Não tinha nem onde cair morta Aí eu chego na casa do meu pai Que ele morava com ela Eu nem falava com ela Aí meu pai olhou pra mim E disse Tá preocupado? Eu disse Tô não pai Meu pai doente Meu pai tava doentinho Eu não queria preocupar Não meu filho Você tá preocupado Diga pra mim o que que é Meu filho Pra mim orar Pra Deus te abençoar Meu pai que era ateu Agora estava Orando por mim Pra Deus resolver os meus problemas Olha como Deus se transforma Aí eu falei É É dívidas É problema É um cheque Que vai entrar hoje aí E eu não tenho como pagar Ele disse De quanto é o cheque? Eu olhei pra ele assim Eu sabia que ele recebia Só trezentos e pouco por mês Porque ele tinha Ele tinha feito empréstimo Na aposentadoria dele A gente quer comprar Os remédios dele Eu disse Três mil e quinhentos reais O cheque Ele disse Jantem Ele chamava ela de Jant O nome dela era Jant É Janete Que ela ainda é viva Jantem Jantem Eu falei Não acredito Deus Eu não acredito Mas eu já sabia Que era ele Eu falei Não acredito Eu não acredito Que o senhor vai fazer isso comigo Não acredito Ela veio e disse Pois não Zé Chico está precisando De três mil e quinhentos reais Você tem pra emprestar pra ele? Ela disse Tenho Peraí que eu vou pegar Meu cartão e a senha Ela falou Ela pegou o cartão e a senha Entregou Está aqui Chico Se você precisar de mais Pode tirar Que lá tem Meu Deus Eu falei Não acredito Falei Tá bom Obrigado Eu estava precisando Eu não tinha onde buscar Aquele dinheiro Pra cobrir aquele cheque Naquele dia Irmão Entrei no carro Liguei o carro Fiquei olhando pro tempo Assim Falei Ei Jesus Isso não é jeito não Precisava disso Precisava Se eu me humilhasse Fazer eu precisar Dessa mulher O que é que essa mulher Não vai pensar Que eu sou um empresário De que? Foi lá Tirei o dinheiro Usei Paguei Depois foi mais duas vezes Pedi dinheiro a ela E aí já foi eu que fui Ou seja Deus Quando ele quer te quebrar Ele te quebra Quando ele quer te moldar Ele te molda Quando ele quer te lapidar Ele te lapida E não tem quem evite Porque ele cria os caminhos E por esses caminhos Temos que andar A Jane botou Deus tem humor É Ele faz as coisas assim Ele dá-lhe uma tapa Na cara E você fica rindo Ele deu uma tapa em mim Eu saí rindo Cheguei e falei Pra minha nega Negra Você deve ver Olha o que aconteceu Ela disse Olha aí Está vendo Está vendo como Deus é Então essa mensagem De hoje É pra dizer Pra você Prepara-te Para as mudanças Que Deus Vai fazer na sua vida Alguém que você Gostaria de não ter por perto Vai voltar Precisando de você E Deus está te preparando Pra quê? Pra Abraçar Pra Beijar e dizer Conte comigo E depois quando aquela pessoa sair com a sua ajuda Você vai dizer Jesus O Senhor não é gente não Como é que o Senhor me faz voltar a ajudar essa criatura tão ingrata Essa criatura tão ruim Que eu disse que não ajudava mais Que eu disse que não estendia mais a mão Que eu disse que não queria nem ouvir a voz E aí você vai ouvir Jesus dizer só uma coisa Mas quem é que manda? Quem é que manda? É eu Ou é você? Quem é que é o Senhor? O Todo-Poderoso Que dá limite aos mares Que estabelece lugar para as estrelas Para os planetas Que manda no todo o cosmo Toda a terra Em toda parte Quem é? É você ou sou eu? Aí você vai dizer É o Senhor Então pronto Não se questione Faça só o que eu estou mandando Eita E foi desse jeito E sabe o que aconteceu? Aquela necessidade que eu tive de precisar daquela mulher Fez com que toda a vida que eu chegasse lá Abraçasse ela E desse um beijo na cabeça dela Que ela era baixinha Era baixinha Beijasse ela E estabeleceu-se uma relação de carinho Porque Eu odiava ela Sem motivo Porque não tinha sido ela Que tinha separado meu pai da minha mãe Ela entrou na vida do meu pai Muitos anos depois Que meu pai saiu da vida Deixou minha mãe Mas eu via nela a mulher Que separou meu pai da minha mãe E eu não era para odiar ela Era uma coisa Deus corrigiu Porque era uma coisa Que não tinha razão de ser Então tem coisas na sua vida Que você diz que não vai fazer E Deus obriga você a fazer Para você entender Que quem manda é Ele Quem faz é Ele E Ele Na sua justiça Infinita e justa É quem sabe O que é válido e o que não é Porque às vezes Nós deduzimos algumas coisas Às vezes nós tomamos algumas decisões Mas elas não estão certas Porque a Bíblia diz Que a nossa justiça É para Deus Como trapo de imundícia Deu para entender? Que Deus faz você Voltar atrás Sem que você perceba Nem que é Ele Porque Ele trabalha Aqui Lembra da palavra de Deus Dizendo que Deus Endureceu o coração de Faraó Lembra, né? Pois é Ele endurece Amulece Ele tira e bota no lugar A especialidade de Deus É tirar De onde não tem Colocar onde não cabe Como assim, pastor? Deus faz a roda grande Passar dentro da pequena Você olha para uma pessoa E diz assim Isso aí nunca vai mudar Nunca vai voltar Tem mulher dizendo Que o marido Nunca vai voltar Esse aí não volta não Olha no Facebook Está ele feliz Com ela lá Nas redes sociais Não, esse aqui Não volta mais para mim não Esse aqui Está muito feliz Ao lado dessa sirigaita Sirigaita Está muito feliz Ao trás dessa Dessa mocréia Ele não volta não Aí Deus diz É você que está dizendo Agora não esqueça Do que eu falei Do que eu prometi Eita Jesus Vale a pena chorar Cátia Silva Cantando Quem manda é ele Ele que manda Ele é o Todo-Poderoso Nada pode frustrar Os planos dele E as determinações Que ele tem Para a tua vida Receba em nome de Jesus Vale a pena chorar Estando ferido Vale a pena chorar Quando sufocou É Jesus Eles estão te furando Os espinhos Pois com uma lança Marcaram teu Senhor Vale a pena sofrer Ao ser provado Quando não Há ninguém pra conversar É chorando Que ele chega Do teu lado E diz Que o eu vim Te consolar Eita Deus Por que Te espantas Com o choro Por que Não quer passar Pela aflição Não sabes Que ele cuida Da tua vida Quando a lágrima Sufoca o coração Deus te conhece Ele sonda A tua alma Se tu ama Ele vem te perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento E ele sabe Como vai te consolar Ele sabe Como te consolar O teu pranto Para Deus É importante Pois é só ele Que te faz Se derramar Mesmo quando Está tudo Tão calado E ainda Te dá Forças Pra cantar O teu pranto Lava a alma Mas te conforta E o renovo Você sente Ao prantear Quanto mais Tu choras Deus Conta tua lágrima Pois ele sabe Quantas vão Se derramar Por que Te espantas Com o choro Por que Não quer passar Pela aflição Não sabes Que ele cuida Da tua vida Quando a lágrima Sufoca O coração Deus te conhece Ele sonda Tua alma Se tu ama Ele vem te perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento E ele sabe Como vai te consolar Aleluia Vale a pena chorar Em meio a prova E sorria Pela bênção Que já veio Quando a noite Estava fria Tu chorava E ao ver o dia Uma lágrima Não tem Então somente Agradece Ao poderoso Pois a vitória Ele está Te entregar E é no pranto Que ele sempre Te consola Tenha certeza Que vale a pena Chorar Deus te conhece Ele sonda Tua alma Se tu ama Ele vem te perguntar Pois se derrame Mesmo sem o sofrimento Tenha certeza Que vale a pena Chorar Vale a pena Chorar Eita Vale a pena Chorar Grande Vem de Vem de Quatro horas Com você Com você Rádio Pão da vida Som Da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito Mais Vamos trazer mais um áudio Aqui Vamos ouvir Pastor Chico Chaga Boa tarde Então Eu sigo o senhor faz anos Pastor ontem na minha igreja Teve Hoje é só igreja Eu não posso tomar Porque eu não sou batizada Eu não sou casada E o pastor de lá Diz que eu não posso casar Porque eu moro Doze anos com um rapaz E eu fui casada Com o primeiro marido E ele é casado Já com outra mulher E ele já tem família Então ele disse Que eu só vou poder Me regularizar Minha situação Se eu morrer Meu marido Primeiro Está liberto Se ele morrer Eu estou liberto Para casar E eu só vou poder Casar no civil Para me batizar E para tomar Santa ceia Se o primeiro marido Meu falecer Então ele disse Que é bíblico Que pela lei da bíblia Pela bíblia Palavra da bíblia Primeiro marido É o casamento Só que quando eu fui casada No civil No casamento Com o primeiro marido Ele me traia muito Ele me adulterou muito Pastor acho que eu ia viver Com uma pessoa dessa Até morrer Em adulterio Ele me adulterando Aí larguei dele De lá para cá Eu andei muito pelo mundo Aí depois Saí do mundo Conheci um rapaz Moro com ele até hoje Ele é fiel a mim Eu sou fiel a ele Só que eu não posso Regularizar minha situação Porque eu não sou casada E ele falou Que eu não posso casar Porque eu não posso Tomar santa ceia Eu não posso fazer nada E se eu morrer hoje Ele falou Se eu morrer hoje Amanhã Eu vou para o inferno Porque nós não é casado Nós não é batizado Nós não tomamos santa ceia E nós não podemos fazer nada Então eu Essa noite Eu fiquei muito perturbada Sabe Tirou minhas noites Tirou minhas noites de sono Então Veio o senhor na minha memória Eu vou perguntar Para o pastor Chico Chagas Porque o pastor Chico Chagas É de Deus A família dele é de Deus E ele vai saber Se eu Vou mesmo para o inferno Porque quem dá o juízo final É Jesus Cristo Não é pastor de igreja Não é ninguém Mas pela lei da Bíblia Diz que o primeiro casamento É o que vale Mas só que o meu primeiro casamento Me adulterou E ele hoje formou a família Ele está com outra mulher Ele tem filhos E eu estou com o meu marido Que gosta muito de mim Eu gosto muito dele Já vai quase para 15 anos Que eu tenho minha união estável com ele Então eu oro a Deus Para que regularize a minha situação Só que eu fico aí muito triste com isso Porque lá eu dou minhas ofertas Lá eu faço tudo Eu congrego lá Eu gosto de lá Eu não vou mentir não A igreja lá é Deus e amor Ela é uma igreja muito rígida E as normas dela são essas Eu não sei se é pela norma da igreja Eu não sei o que é Eu não sei o que não é Eu sei que se eu não pego Desculpa Eu pego porque eu sou pecadora Todos somos pecadores Quem não for pecador Aí que peca, né pastor? Então eu não sou mais mundana Eu não faço mais porcariada para a rua Igual eu fazia Hoje eu vou na igreja Eu cultuo a Deus Eu louvo a Deus Eu tenho Deus no meu coração Eu vou na igreja Eu sigo o Senhor pelo Pelo online também Eu vejo o pastor Henrique Jorge Pelo online também Gosto muito da palavra de vocês Gosto muito do culto do lar Gosto muito do bom dia Que o pastor Henrique Jorge Prega de manhã às sete horas Então por favor Pastor me ajuda Para mim Melhorar um pouco minha cabeça, né? Eu estou orando a Deus sim Eu peço para ele me perdoar todo dia Porque julgamento Quem faz é ele, né? Nós não somos ninguém Para julgar ninguém, né pastor? Um beijo Um abraço Para a pastora Janete E para todo mundo aí Para a pastora Ângela Que eu gosto muito dela Para a Kelinha Para todos vocês aí Gosto muito de vocês Pena que vocês Não têm uma igreja Aqui em Ribeirão Preto Aqui são poucas igrejas Que são boas São poucas Entendeu? Muito, muito Passar na peneira Acho que não fica nenhuma Eu acho Mas Enfim A gente precisa buscar Deus Numa igreja Em casa a gente não consegue Sozinha, né pastor? Então assim Que o pastor lê meu áudio Se quiser pôr o ar Também pode pôr Só me avisa Quando vai ao áudio No ar Para mim ouvir Porque às vezes Eu não ouço, né? E me fala aqui no zap O que acontece comigo Se realmente é verdade Se eu viver assim Eu estou em adultério Com meu marido Porque para mim Ele não é marido, né? Ele é meu companheiro, né? Que eu vivo com ele O marido diz que é o primeiro Que eu casei, né? Então Não sei se eu estou em adultério Eu não estou nem querendo Mais dormir com meu marido Por causa disso Meu Deus Que eu estou com medo De ir para o inferno Não estou nem querendo mais Deixar meu marido Tocar em mim Fiquei com isso na minha cabeça Estou perturbadíssima Querida Rosângela Vou dizer seu nome Rosângela Minha amada Pelo amor de Deus Que ignorância Que falta de conhecimento Da Bíblia Eu vou mostrar para você Na palavra Que a igreja Que fala essas coisas Para você Está errada O pastor que diz isso Para você Está errado Ele está fora de contexto Ele precisa estudar a Bíblia Porque não é assim Porque não é assim Não é assim Veja quantas pessoas Têm sofrido Por ter ficado Debaixo Dessas doutrinas Loucas Criadas pelo coração Do homem Olha você dizendo Eu não vou mais Me deitar com meu marido Eu não vou nem mais Dormir com ele Porque alguém Falou para você Que seu primeiro marido Tem que morrer Para você casar Minha irmã Primeiro Primeiro Deixa eu falar uma coisa A Bíblia Sagrada A Bíblia A palavra Isso aqui A Bíblia 75% Dela Foi escrita Para os judeus Só 25% Para nós Gentios Eu vou mostrar Aqui na palavra O que eu mostro É na palavra Que você pode casar Que você pode batizar Que você mesmo Sem estar casada Pode tomar santa ceia Vou mostrar aqui Que esses pastores Que pregam isso Eles estão Debaixo Do velho testamento E daquilo Que Jesus aboliu Jesus aboliu Para os gentios Que somos nós Quando Jesus Fala em Mateus 19 Sobre isso Ele está falando Para os judeus Olha aqui Vou começar Em Gálatas Carta Aos Gálatas No capítulo De número 2 Versículo 8 A palavra de Deus Diz assim Porque aquele Quem é aquele? Jesus Que operou Eficazmente Em Pedro Para o apostolado Da circunzição Que é o apostolado Da tradição Que é essa tradição aí E outras mais costumes Operou também Em mim Com eficácia Para com os gentios Paulo está dizendo A Pedro Deus deu O apostolado De manter A tradição Judaica Mas a mim Que Deus Me usou Para ir atrás Dos gentios Não precisa Circuncidar O que que era Circunzição? Era pegar A carninha Do órgão genital Do homem Cortar Era um sinal De Deus O sinal Da aliança De Deus Com o povo de Israel Tinha que ser cortado Aquela carninha Mas só os judeus Quando Paulo Foi pregar Em outras Nações E veio trazendo Pessoas Inclusive Timóteo Para Jerusalém Quando chegou lá Os apóstolos Queriam que Paulo Permitisse Que eles fossem Circuncidados Que já Homens adultos Tivessem essa carninha Cortada Como fosse uma cirurgia De fimose E Paulo disse Não Jesus disse Que eles são Circuncidados No coração Não tem nada Disso Seu primeiro marido Não precisa morrer Para você estar livre Você já é livre Você está 15 anos Com esse homem Você não Chame ele De meu companheiro Ele é seu companheiro Que caminha com você Mas chame ele De meu marido Meu esposo Porque perante Deus Vocês estão Casados sim É um absurdo Que as igrejas Queira colocar Sobre as pessoas Um fardo Tão pesado Como esse Olha aqui O que é que Jesus Fala aqui Mateus 23 Mateus 23 Então falou Jesus A partir do versículo 1 Então falou Jesus A multidão E aos seus discípulos Dizendo Na cadeira de Moisés Estão assentados Escribas Fariseus Observai pois E praticai Tudo o que vos disserem Mas não procedai De conformidade Com as suas obras Porque dizem Mas não praticam Pois eles atam Fardos pesados E difíceis de suportar E os põem Sobre os ombros Dos homens Eles porém Nem com um dedo Querem mover-os Em versículo 13 Ele diz Mas ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Pois que fechais Aos homens O reino dos céus E nem vós Entrais nele E nem deixai Os outros entrar Esses pastores Que está ensinando Isso daí Na hora que a filha Dele se separar Ele é o primeiro A arrumar o marido Para ela Sem o outro morrer Ele prega Isso aqui Coloca esse fardo Nos ombros Das irmãs Mas eles Não querem Esse fardo Para o ombro Das suas filhas Das suas parentes Eu digo Isso que já aconteceu Com um pastor Que eu congregava Com ele Ele vivia pregando isso E na época Eu acreditava Eu achava Que ele estava certo Mas aí a filha dele Separou E ele mesmo Arrumou um presbírito E casou Com a filha dele E eu falei Oxe E ele não disse Que só podia casar Se eu Mas Ela não ficou viúva Quer dizer então Que para os outros Toda a lei E para eles As benécias Entendeu como é Que é minha irmã Não é isso não Minha amada Você tem direito De batizar Tem direito De tomar santa ceia Tem direito De casar na igreja Você tem todo o direito Uma mulher Que está há 15 anos Com um homem Meu Deus do céu Que ignorância Mais terrível é essa É A Mara Lima Está dizendo Se está junto Por que não casa Exatamente Tem que casar A igreja Pão da vida Trabalha casando casais Eu casei casal aqui Que tinha 35 anos Que vivia junto Já tinha netos Bisnetos E não eram casados E nós casamos No civil E no religioso A igreja Deve casar Agora antes De fazer o casamento Tem que procurar Fazer com que A pessoa Desfrute Daquilo que Jesus Conquistou Para nós Olha aqui Romanos Capítulo 8 Vamos lá Romanos Capítulo 8 Nós estamos Estudando A palavra De Deus Para aprendermos De Deus O que Deus Tem para nós Abra sua Bíblia Romanos 8 Depois de Atos Antes de 1 Coríntios Romanos 8 38 e 39 Porque estou Certo de que Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o povi Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor A palavra está dizendo Que nada pode nos separar De Deus E o amor de Deus Está aonde? Na morte de Jesus Do derramamento Do sangue dele Nada pode nos separar Do sangue dele Do amor dele Da redenção dele Da salvação dele Você está entendendo Amado? Você está entendendo Por que você tem Que desfrutar Daquilo que Jesus Conquistou para você E não deve permitir Que o homem Tire isso de você Você não deve permitir Que o homem Tire de você O que Deus Conquistou para você Não permita Que história é essa? Olha aqui Evangelho de João Capítulo 6 Vamos lá Evangelho de João Capítulo 6 Abra sua Bíblia Meu Deus do céu Muita ignorância Meu pai A partir do versículo 48 Evangelho de João Capítulo 6 Capítulo 6 A partir do 48 Eu sou o pão Da vida Vossos pais Comeram Maná no deserto E morreram Este é o pão Que desceu do céu Para que o que dele Comer não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Deste pão Viverá para sempre O pão que eu lhe der É a minha carne Que eu darei Pela vida do homem E do mundo Disputavam Pois os judeus Entre si Dizendo Como nos pode dar Esta a sua carne A comer Jesus por ele Disse Na verdade Na verdade Vos digo Que se não Comerdes A carne Do filho Do homem E não beber Do seu sangue Não tereis vida Em vós mesmos Quem come A minha carne Bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente É comida E meu sangue Verdadeiramente É bebida Quem come A minha carne Bebe no meu sangue E permanece Em mim E eu nele Se nada pode Nos separar Do amor de Deus Por que você vai aceitar Um homem chegar E dizer para você Que você não pode E você vai se conformar Com isso Está entendendo? Nós temos que ter cuidado Para não aceitarmos O que os fariseus Estão pregando Fora da palavra Tem muita gente Aí achando Muita gente Achando Entendeu? Que está certo Que eles estão pregando Eles estão pregando Uma coisa Que é desamor É um evangelho Que desagrega Um evangelho Que machuca Um evangelho Que não é de Jesus Cristo No tempo de Jesus A mulher samaritana Era para ser apedrejada A mulher adulta Era para ser apedrejada E o que foi que aconteceu? Jesus disse o que? Nada pode te separar Do amor de Deus Nada Nem os demônios Nem os anjos Nem as protestadas Nem a profundidade Nem a altura Nem a largura Nada Pode te separar Do amor de Deus Olha aqui a Paula Regina Dizendo Meus pais vão se casar Depois de 42 anos Amém É por isso que eu digo Que a obra de Deus Tem que ser feita Irmãos Com muita seriedade Muito cuidado Porque você está lidando Com vidas E nós estamos vivendo Num mundo Onde as pessoas São muito Muito castigadas Muito pisadas E a gente tem que ter cuidado Sabe? Para Para isso Não tirar Não tirar Irmãos Tem muita gente Dando uma de santão Aí É Não pode isso Não pode aquilo Você vai atrás Da vida da pessoa É um mar de pecados É um povo Desmantelado mesmo Aqueles cabos Que querem ser santo Mas de santo Não tem nada A maioria é assim Quando eu vejo Um crente muito santão Muito metido A santão Arranjando defeito Para todo mundo Pode olhar a vida dele Que é a mais desmantelada Do mundo Que você pode imaginar Pode ir atrás Preste atenção Que eu estou lhe dizendo Quando você vê um crente Apontando a todo mundo Pode olhar Que a vida dele É a pior de todas Que tem na igreja É ele Que está apontando os outros Ele é boca de charfur É a boca do inferno É a boca do demônio É a boca de satanás Ele vive falando de todo mundo E a vida dele Não vale nada Perante Deus Porque ele não tem respeito Por Deus Muito menos Pelos seus irmãos Você lembra Como foi que Jesus Chamou os fariseus Os hipócritas Hipócritas Mentirosos Raça de víboras Foi assim que ele tratou Aqueles que queriam ser santo Que viviam nas esquinas Sabe aquele crente Que entra na igreja O famoso crente pavão A pavoa Entra na igreja Mesmo assim Olhando para a veste Das irmãs Para os irmãos Senta É o crente Que me dá nojo Porque eu tenho raiva Desse povo Que esse povo Que é seu Que não é Entendeu Eles acham Que ser Ser de Deus É ter esse Aspecto julgativo Apontador Eles não são Servos Não são juízes E ficam olhando as pessoas Quantas gente Não saiu de igreja Por causa desses pavão Misteriosos Que tem dentro das igrejas Essas irmãs Boca de mulambo Que chegam nas igrejas Para falar mal De todo mundo Tem uma coisa Eles entram Nas igrejas Aqui Mas não vão entrar No céu Não Não entra Não Não vão entrar Não Você viu Deus Dizendo aí Jesus falando Em Mateus 23 Vocês nem entram No céu E nem Querem deixar Os outros Entrar Bota as pessoas Para fora da igreja São crentes Que afugentam As ovelhinhas De Deus Porque o pessoal Está lá Para ouvir Deus E eles estão lá Para condenar Porque querem Ouvir Deus Cheio de julgamento Cheio de tudo Lembra daquele Pastor aqui Da Paraíba Lembra Aqui de Campina Grande Era o pastor Presidente Ele disse Que nós Das outras Assembleias de Deus Que não era Da igreja dele A gente era um lixo E é bom até Que esse lixo Saia mesmo Para nos dar Rapaz Jesus Jesus olhou E disse Como é que é Como é que é Seu falso Seu mentiroso Você está falando Das minhas ovelhas Olha Jesus arrancou A máscara dele Há seis anos Ele era amante Ele era amante Da cantora Da igreja Deus tocou O coração Da cantora A cantora Confessou Com a boca dela Ele tinha lutado Ela em programa De TV Em tudo lá Uma menina nova Envolvida com ele Há seis anos Dentro da igreja Ele atirando Atirando pedra Nos outros Crentes É por isso Que eu digo Crente que viva Atirando pedra Nos outros Vai atrás dele Que o rabo dele Está pegando fogo O rabo de palha Crente que é crente Não fala de ninguém não Quando ele sabe Que alguém está em pecado Ele vai orar E pedir a Deus Para ter misericórdia Hã? Aí quando foi Quatro ou cinco dias depois Está a voz dele Eu quero pedir perdão A igreja Porque eu adulterei Mas não estava Chamando a gente De lixo? Não estava dizendo Que nós somos lixo? Lixo era ele E Deus disse Eu vou mostrar Quem é lixo Entendeu meus amados? Amados O que Deus ama É humildade Deus ama Quem reconhece Seu lugar Reconhece Que é pó Que é cinza Que é carente Das misericórdias De Deus E se comporta Como tal Sem estar olhando Para as pessoas Estar apontando Aquele é isso Aquela é aquilo Aquilo é outro Aquela irmã não é crente Aquela não é convertida Cuidado Que quem vive apontando O apóstolo Paulo Diz Quem estiver em pé Cuide para que não caia O que nós temos que dar A nossos irmãos É a nossa oração Nosso apoio Nossa mão estendida Porque é desse jeito Que está Às vezes um pastor Desse está dizendo A irmã Que não case Tem que esperar O marido dela morrer Você vai olhar Para a vida dele Está a maior desmantela A maior pudridão Por trás dele Fazendo a pobrezinha Sofrer O marido sofrer A pobrezinha Dizendo Eu já estou quase Sem querer Ficar com o meu marido Imagina uma mulher 15 anos Chegar para o marido E dizer Eu não vou mais Me deitar com você não Porque nós estamos Em pecado E você sabia Que fornicação Não é isso Fornicação É prostituição Irmãos Irmão Bota aí no Google Pesquisa aí agora No Google Entre no Google E bota assim O que é Fornicação E bota o acento Interrogação E dê um enter Ato de fornicar Prática sexual Coito Com prostitutas Ato sexual Que não é Entre conjuges Pecado da luxúria Pecado da carne Está aqui Vou fotografar Para mostrar para vocês Pode ser que vocês Não façam isso agora Vou fotografar aqui Mostrar para vocês Espera aí Aí tem um bocado De crente Seguindo esses pastores Pregando Uma falsa santidade A santidade Do pau oco É É a santidade Do pau oco Aqui a tela Aqui fica tão feia Mas eu vou mostrar Assim mesmo Bota no Google Que você vê Ato de fornicar Prática sexual Coito Com prostitutas Na religião Ato sexual Que não é Entre conjuges O pecado da luxúria O pecado da carne Aí A mulher chega Para uma mulher Que está vivendo Com um homem Já tem não sei Quanto tempo Aí Mulher Você está em fornicação Você dizer Que uma pessoa Está em fornicação É você dizer Que a pessoa Está adulterando Porque fornicação Essa palavra É uma palavra latina Que foi originária Lá de Roma Quando as prostitutas Iam se deitar Ter relações sexuais Por dinheiro Por dinheiro Com os marinheiros Que chegavam em Roma No arco do triunfo Por isso que surgiu Essa palavra fornicação Fornicação É sexo pago Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Para vocês Essa tela Acho que eu vou filmar assim É melhor Dá para mostrar melhor Olha aqui Fornicação É uma relação sexual Praticada entre duas pessoas Que são pagas Para fazer aquele ato Aí eles trazem isso Para a religiosidade Acusando a mulher Que vive com o marido Que respeita o marido Que tem às vezes filhos Em alguns casos Até neto E eu não estou aqui Fazendo apologia Ao não casamento não Você deve casar sim Tem que casar Mas enquanto você não casa A igreja não pode tirar de você Um direito que Jesus Conquistou para você Na cruz Com muito sacrifício Dizendo na palavra dele Nada pode separar você Desse sacrifício É Rayane Silva colocou Pastor Falou comigo Falou comigo Meu esposo Que nós não somos Casados Porque aonde Meu esposo Congrega Falou que nós Vamos para o inferno Meu Deus do céu Maria Miranda está dizendo Eu separei Eu estou dizendo a vocês Que por falta de conhecimento Bíblico As pessoas perecem Morrem As pessoas sofrem Porque algumas pessoas Têm usado isso Para pisar nas pessoas A última vez Que nós fizemos Casamento na igreja Assim Casamento coletivo Porque casamento Eu faço direto Mas a última vez Nós casamos Dezenove casais Dezenove foram casados Dezenove casais Foram casados E entre eles Tinha um que tinha Trinta e cinco anos Que vivia amigado Vivia junto com a mulher Já tinha netos E não eram casados E o pastor Chico Entrou Mediou Conversou Ajeitou E casou Entendeu? Não vai na cabeça Das pessoas não Pelo amor de Deus Vai na Bíblia Vai na palavra Você imagina o seguinte Olha Imagine comigo Pense comigo Só um pouquinho Será que Deus Ia dar Seu filho Jesus Para passar Tudo o que ele passou Sofrer o que ele sofreu Para você ir para o inferno Porque não se casou Fala sério Pelo amor de Deus É uma falta de Inteligência É uma falta de compreensão É uma ignorância Tremenda isso A pessoa achar Não, Deus vai me mandar Para o inferno Porque foi uma mulher Que respeitou o marido Foi um homem Abençoado Deus comeu os filhos Cuidou dos filhos Aducou os filhos Mas agora Vai para o inferno Por quê? Porque não casou Espera aí Você vai para o inferno Porque não casou? Quer dizer que o sangue De Jesus não é suficiente Para salvar você Você prezava de um papel Assinado para um homem Para poder ir para o céu? É meus irmãos Eu fico com muita pena Fico com dó É um dó Porque tem muita gente Que acredita nesse povo E sofre Essa irmã Essa irmãzinha Que pediu o conselho E ela está sofrendo Está sofrendo E maior ou pior O marido dela Sai de perto de mim Sai de perto de mim O homem disse Que eu não posso Me deitar com você não Depois de 15 anos junto Por quê mulher? Porque disse Que a gente não é casado Você não pode tocar em mim não Já pensou um negócio desse? Meu Deus Vamos trazer o testemunho Da querida irmã Edna A irmã Edna mora em Minas Gerais A Pai do Senhor Jesus Pastor Chico Chagas E a todos os irmãos Pão da Vida Pai do Senhor minha amada Meu nome é Edna Eu sou de Lagoa Dourada Estado de Minas Gerais E é com muita gratidão a Deus Que eu venho Contar o meu testemunho Do azeite Ungido Dias atrás Eu estava andando Com muita dor No corpo A ser um sintoma de gripe A garganta incomodando demais Eu não sei se era gripe Mas Deus sabe O que que eu tive Que eu me dava Estava começando Me dar desano Eu trabalho fora Aí Chegava em casa Eu ficava Quietinha Querendo ficar quieta O corpo querendo Se entregar Numa cama Mas Aí eu fui ungindo A cabeça É o que eu tenho certeza Que Jesus me curou Ele Ele é quem cura A fé Da irmão Para saber É pegada pela lei Você sabia Então eu tenho prazer Então nós Isso aí Rapaz Aceitar Ela é uma coisa Ela é uma coisa Tão tremenda Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho Esse vídeo Aqui Se eu posso mostrar Deixa eu ver Que canal está O repórter Foi lá Deixa eu colocar aqui Quem foi que viu Bota aí E o marido E o marido dela Concordou Que o pastor Engravidasse ela O marido dela Concordou Que aquilo Acontecesse Essa reportagem Saiu no fantástico Deixa eu ver Se eu acho Já vi aqui Mas deixa eu ver Se eu acho Em outro canal Meus amados Pelo amor de Deus A gente tem que ter cuidado Deixa eu baixar Esse vídeo aqui Não Eu vou rodar Vou rodar Só o áudio Eu acho que o áudio Não dá problema não Quem foi que viu Esse vídeo Vá dizendo eu Eu Para mim saber Que você ouviu Por favor Coloca aí Eu pastor Eu vi Eu vi esse vídeo O pastor Leu a palavra Você imagina aí E na cabeça dele Deus estava Mandando Deus Ele disse que Deus estava Mandando ele Engravidar a irmã E o pior É que o marido Da irmã Aceitou Diga aí O marido Da irmã Aceitou Aquela situação Para você ver Como é perigoso Você se Pela cabeça Dos outros É por isso Que eu digo Que o crente Tem que ter conhecimento Da palavra Irmãos Tem que conhecer Porque senão Ele começa a fazer Besteira Por acreditar Que aquilo Que a pessoa Está falando É sério Presta atenção Nesse áudio Deixa eu ver aqui Se vocês falaram Que viram isso Quem foi que viu Aí está aqui Muitas pessoas Dizendo Eu vi Eu vi essa matéria Né Deixa eu passar O áudio aqui Deixa eu ver Se dá para passar o áudio A história é muito estranha Ela envolve um homem Que se diz Pastor evangélico A vizinha dele E o marido da vizinha Acompanhe só A casa no bairro De Vila Nova de Colares Na cidade de Serra Grande Vitória Virou o centro Das atenções É onde mora Um pedreiro Que também se diz Pastor A vizinhança Desconfia O que é esquisito É Nunca Vi falar Que Que existia Esse A casa no bairro De Vila Nova de Colares Na cidade de Serra Grande Vitória Virou o centro Das atenções É onde mora Um pedreiro Que também se diz Pastor A vizinhança Desconfia O que é esquisito É Nunca Vi falar Que Que existia Esse Que um pastor Tem direito Nessas coisas Essas coisas Significam Casos Extraconjugais O pedreiro Pastor É Justino De 50 anos E foi na bíblia Que o pastor Viu Que poderia ter Outras mulheres Gostaria que alguém Provasse Para mim Bíblicamente Aonde foi proibido Um homem ter mais De uma mulher Pouca gente Frequenta Os cultos Do pedreiro Que se apresenta Como pastor Umas 12 pessoas Nas contas dele mesmo E foi na convivência Com os fiéis Que Justino Se viu envolvido Em mais um caso Extraconjugal Aconteceu Depois que uma mulher Que mora Na vizinhança Contou a ele Uns sonhos Que vinha tendo Na casa dela A música evangélica Pode ser ouvida De longe A mulher tem quatro filhos É casada É casada e prefere Não aparecer Disse que sonhou Que teria filhos Com o pastor Uma revelação Deus me levou A fazer isso Não teve Para onde eu correr O marido Também conversou Com o pastor Aceitou Eu pensei comigo Se fosse a vontade De Deus Seria feito Nós entramos Entramos em oração Pedindo a Deus Misericórdia Porque seria Uma das coisas Mais difíceis Da minha vida O que? E tomar essa decisão Pegar uma mulher Que tem marido O pastor Também é casado Como explicar A Bíblia Oséias Capítulo 3 Este profeta Um homem como nós Que diz assim A Deus mandou Tomar uma mulher E adulterar O senhor está falando Adulterar Ou é a palavra Adúltera Receba essa mulher Que foi Adúltera Não Não é assim? Não Aqui está dizendo Aqui que Vai outra vez Ama uma mulher Amada De seu amigo E adultera Posso dar uma Olhar a você? A vontade Qual que é? É de três Está aqui Vai outra vez Ama uma mulher Amada de seu amigo Sim E adultera Não é adultera Tem um acento aqui Para você saber Houve uma interpretação Equivocada Exato A Bíblia não estaria Se referindo A uma mulher Adúltera E não para que O senhor Adulterar Ah tá Inclusive foi bom Eu estou mexendo Isso aqui Porque uma coisa Chama a outra Por isso nós precisamos Da direção É um grande equívoco Na opinião do pastor Da igreja Aí você veja aí Que O pastor Interpretou a Bíblia Dessa maneira Ninguém sabe Se por maldade Né A irmã foi com a história Da revelação E aí aconteceu Esse grave erro Que envergonhou A igreja Isso na época Causou um grande Constrangimento Para a igreja Do Brasil inteiro Pela falta Da interpretação Porque quando Deus Estava falando Para Oséias Perdoar a mulher dele Era uma simbologia Que Deus Perdoaria E o adultério De Israel Que deixou De amar a Deus Para amar As imagens De escultura Entendeu Como é que é Para você ver O perigo De você ouvir Uma pregação E não conhecer A Bíblia Entendeu Por isso Que eu tenho Pregado aqui Contra esses Falsos profetas Esses mentirosos Porque tem Muita gente Hoje na internet Sendo amaldiçoada Abençoando Pessoas Que não tem igreja Entregando Seus dízimos Para quem Não tem igreja Quando Deus Diz Trazei todos Os dízimos A casa Do tesouro Para que haja Mantimento Da minha casa A pessoa Pega o dízimo Dela Entrega Para um Alguém Que está na internet Dizendo que é pastor Não tem igreja Não tem rebanho Aí você está Realmente Comprando A sua maldição Por que? A maldição Vem por que? Pela desobediência Então nós temos Que ter cuidado Irmãos É por isso Que é importante Conhecer a palavra De Deus Aprender a palavra De Deus E procurar Ouvir Pessoas Que tem compromisso Com Deus A palavra De Deus Diz que Pelas Pelos frutos Você conhece As árvores Outro dia Eu estava vendo Uma cena Aqui Uma mulher Mulher De um Pseudo Apóstolo Será Se apóstolo O que é aquilo A mulher Sentada Em uma cadeira No púlpito Bem assim Na beiradinha Do púlpito As pessoas Vindo deixar Dinheiro Nos pés Dela Beijando Os pés Dela Quem foi Que viu Isso E as pessoas Às vezes Olhavam Para ela Queria Falar Com ela Não tem Tempo Para conversar Não Passa Passa Que é Para os Outros Trazer O dinheiro As pessoas Chegavam Com o dinheirinho Botavam Nos pés Dela O dinheiro E beijavam Os pés Dela Meu irmão Pelo amor De Deus Jesus Do céu Onde está A cabeça De uma criatura Que faz Um negócio Desse Beijando Os pés Daquela Criatura E aquela Criatura Levar O povo Aquele Engano Levar O povo Beijar Os pés Dela Botar Dinheiro Nos pés Dela Quem foi Que viu Isso Irmãos Eu fiquei Com nojo Daquilo Falei Jesus Se eu Tivesse O poder Senhor Pelo menos Por alguns Minutos Uma criatura Dessa Eu fulminava Ela Na hora Mas é porque A misericórdia De Deus Dura Para sempre Mas eu ia Ensinar Ela O que é Que se faz Com quem Levar As pessoas A praticar Um ato Como esse A bispa Não sei Quem Estava lá E o povo Beijando Os pés Dela Olha a Fernanda Dizendo Eu vi Pastor É Deus Viu Também Eu fiquei Falei Deus Não Deus Deus Eu não estou Acreditando No que eu estou Vendo Não Porque Na época Dessa Dessa tecnologia Avançada Onde todo mundo Tem bíblia No celular Onde tem palavra Sendo pregada De noite Os canais Como esse E outros Pregando a palavra Ensinando a palavra Ainda tem gente Que vai cheirar O chulé Dessa desgraçada E botar dinheiro Nos pés Dela Jesus Eu não acredito E ainda sendo humilhado Chegavam as pobrezinhas Eu queria falar com a senhora Não Passa 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 E aí Eu glorifico a Deus Eu dou graças a Deus Porque como a irmã É de Leusa Invenção Muitas outras irmãs É falta de sabedoria Muitas outras irmãs Irmãos Diz Pastor Depois que nós entramos Para Pão da Vida Não dá mais ir Não dá mais para ir Para outras igrejas Não Porque fica difícil Pastor Porque a gente passa A conhecer a verdade A gente passa a saber Que Honrar Glorificar Exaltar E ter como Senhor É só Deus É só Jesus Cristo É só o Pai Eterno É só o Espírito Santo Aí uma mulher dessa Se tiver lá Com uma doença nos pés Que dá aqueles fungos nos pés A pessoa vai lá Cheira aquele chulé desgraçado Enche a boca de fungo E ainda deixa o dinheiro lá Ainda sai achando O que é que eles pensam? O que é que passa? Na cabeça de uma pessoa dessa Me diga aí Eu queria saber O que é que passa Eu queria saber O que é que passa Na cabeça de uma pessoa dessa De chegar Beijar os pés De uma Uma comedora de feijão Uma cagona Uma mijona daquela Pessoa chegar Beijar os pés dela Eu queria saber O que é que passa Na cabeça dessas criaturas Sinceramente Eu queria Eu queria uma hora Parar e dizer assim Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pelo amor de Deus Chega aqui O que é que passa Na sua cabeça Você não Você é ovelhinho De fazer isso De ir até ali Beijar os pés Daquela marmota E ainda Deixar dinheiro E ver ela te humilhar Me diga Pelo amor de Deus O que é que passa Na sua cabeça Me diga O que é que você acredita Que você vai beijar Aquele chulé dela Que você vai cheirar Aquele chulé E o que é que isso Vai trazer pra você Além de fazer raiva a Deus O que é que vem trazer Pra vocês Me diga Pelo amor de Deus O que que é Eu queria ouvir O que é que aquela pessoa Ia dizer Porque Sinceramente Eu tenho umas coisas Que eu fico olhando assim Eu penso que Essas pessoas Estão precisando De ser internadas Meu Deus 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 Vocês estão pensando Que é conversa Deixa eu baixar o vídeo Aqui que eu vou mostrar Aí eu encabulo É que o marido Dessa mulher É líder de uma igreja Que teve a coragem De deixar ela fazer isso Como é que um homem Pega Deixa a sua esposa Fazer um negócio Desse com os irmãos Com as irmãs Com Deus Com Deus Fazer isso com Deus Fazer as pessoas Beijar os pés dela Como é que pode isso Meu Deus Como é que isso é possível Olha aí a cena As pessoas botando dinheiro Tocando nos pés dela E tem outras que beijam os pés dela Alisando os pés dela E botando dinheiro Viu Olha aí Tem uns que chega aí Olha um monte Olha um monte de gente Para fazer um negócio desse Uma palhaçada dessa Uma coisa feia dessa Olha um monte E aí papai E aí meu paizinho Como é que vai ser esse negócio É Deixa eu trazer mais um testemunho aqui Pastor Chico Chagas Eu mandei um link Para uma amiga minha E aí essa amiga minha Ela é católica Só que ela está acompanhando o Senhor E ela tinha É Um caso na Na justiça, né Que ela ficou viúva E processo de viúveis E aí É A comarca que Desse processo dela Era em Goiânia E aí ela fez Ela Assistindo o Senhor Todo dia E vendo o Senhor É Mandar as pessoas fazer É Voto com a casa do pai Ou Mandei o link para ela Não é E ela fez um voto Com a casa do pai E aí o que aconteceu Aí ó Ela foi Deus resolveu Para ela E ela está Mandando aí O O voto que ela fez Com a casa do pai Glória a Deus Minha amada Deus abençoe Querida Irmã Luciana Luciana Que mora no estado Maranhão Deus abençoe a sua vida E cada vez mais Tem os pastores Já estamos falando mesmo Vamos falar Tem umas igrejas Que elas têm uma história Quando o pastor chega na igreja Para tudo Para 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 Tudo Pare Pare Todo mundo levanta Para o pastor entrar Aí o pastor entra Parecendo um pavão Pavão Misterioso Entra lá Senta no púlpito Aí a igreja toda Se senta Agora Eu queria saber De onde vem isso Porque No ministério De Jesus Cristo Jesus Filho de Deus Dono da igreja Nunca ele mandou Ninguém se levantar Para a chegada dele Não Nunca Nunca ele mandou Ninguém se levantar Para a chegada dele Jesus Irmãos Ele era tão humilde Mas tão humilde De um jeito Que as pessoas Não sabiam Que ele era Para poder Prender ele No Getsemane Judas teve que ir lá E dar um beijo nele Os soldados disseram Como é que a gente Vai saber Quem é ele Ele disse Aquele que eu beijar Prendeio Aquele que eu beijar Vocês prendem É ele Quer dizer Ninguém sabia Quem era Jesus Aí eu vejo Aqui no Brasil Igreja Que quando o pastor Chega Para tudo Para Meu irmão Nonato Pastor É o irmão Nonato No cantinho Foi beirando a parede Subiu o púlpito Foi lá Se ajoelhou Eu falei Tu queria que eu entrasse Como igual um canguru Pulando Ele veio na brincadeira Ele disse Não rapaz É porque os pastores Geralmente entram Naquele corredor Naquele corredor Do meio Tem igreja Que aplauda A igreja Se levanta Meu irmão A honra e a glória Do Senhor Jesus E ele disse Que não dá a honra E a glória dele Para ninguém Que história é essa? Que conversa é essa? De você querer Sabe ser Sei lá Ser o que? Querer ser pavão? Querer parecer? Sabe que é um ser De outro planeta Não meu irmão Está repreendido O sangue de Jesus Está repreendido Essas igrejas Estão erradas Não pode fazer isso Não pode dar essa Sabe? Isso não é reverência não Isso é exagero Respeitar o seu pastor Ouvir o seu pastor Seguir os conselhos Do seu pastor Se forem conselhos Na palavra Maravilha É isso mesmo Você tem que fazer Mas essa reverência Ao seu pastor Como se ele fosse Um semideus Não senhor Está errado Roseni de Goiás Fala mulher de Deus Pai do Senhor Irmãos Aqui a Roseni de Brasília Glória a Deus Que eu estou hoje Devolvendo o meu dízimo De uma benção Que eu recebi Amém Financeiramente E eu estava muito Se agoniada E coloquei na presença Do Senhor E na semana passada Na segunda-feira Eu lembro No programa Do culto do Lá Do pastor Chico Chaga Na hora do culto do Lá Eu lembro Que ele fez Uma profecia Ele profetizou Que naquele dia Deus estava Destravando A vida de muita gente E que as pessoas Acreditassem Nós fizemos Um ato profético Eu fiz um ato Profético Que Deus naquele dia Estava desamarrando Destravando tudo Glória a Deus E ele disse Que até sexta-feira Deus ia destravar E destravou Glória a Deus Glória a Deus Bendito seja O nome do Senhor Deus honrou A palavra do teu servo E eu falei Para o Senhor Se Acontecesse comigo Se aquela palavra Fosse para mim Que tudo ia acontecer E eu ia mandar um áudio Glorificando o nome do Senhor E aqui estou O meu dízimo Dessa bênção Que recebi E Que eu estava Muito agoniada Com as coisas Que estavam acontecendo E glória a Deus Hoje eu estou em paz E glorificando a Deus Pela bênção Em nome de Jesus Amém Amém Que seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Querida irmã Rosene E de Goiás Que Deus continue E lhe abençoar Honrar a sua fé Minha amada Que o Senhor Te abençoe E te guarde Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Tem conselhos Aqui no No e-mail Deixa eu ver aqui O conselho do e-mail Irmão botou Urgente A paz Vão da vida Vão da vida A distância Sou grato a Deus Por enviar A minha irmã Para mim Apresentar este programa Este programa Abençoado Que tem mudado Muito a minha vida A minha visão espiritual Em diversas situações Quero dizer Pastor O quanto Sou feliz Por poder conhecer O seu canal E poder fazer Parte deste lindo ministério Amém Minha amada O desejo do meu coração É um dia Que eu possa ir Um dia Que eu possa ir A Mossoró Conhecer um pouco Do trabalho De perto Da obra Da casa Do pai Me emociono Muito Em ver Todo o trabalho Lindo Que vocês Fazem O meu pedido De conselho Pastor Chico Chagas É que assim Que É que Assim Que eu estou Trabalhando Hoje Há um ano E seis meses E sou muito Grato a Deus Pois ele Foi Deus Que abriu esta porta E confirmou No dia Que abriu esta porta De trabalho Para mim E tem Me honrado Ao Senhor Por essa Tem me honrado Ao Senhor Por essa Porta aberta Ter realizado Meus sonhos O qual O Senhor Um dia Me fez Essa promessa De reformar A minha casa De tirar Minha habilitação E para a glória Do Senhor Jesus Meu pastor O trabalho É muito puxado É um serviço Muito Muito Puxado Eu trabalho Num residencial Onde tem idosos É uma casa grande E eu faço O meu melhor E sempre tento Não dar Não dar O meu melhor Pela vida Sim E sempre Tento Dar o meu melhor Pela vida Desses idosos Pelo meu trabalho Sempre estou Ouvindo o seu programa Aqui na frente deles Mas estou Cansada Fisicamente Espiritualmente Também pelo fato De trabalhar Domingo a domingo Só tem uma foca Na semana E eu não consigo Mais estar Numa igreja Não consigo Mais estar Subindo ao monte Nem me consagrando Como fazia Antes Muito menos Jejuando Minhas orações Estão bem fracas E bem poucas Também Tenho me esforçado Mas é muito difícil Porque trabalho Muito Pastor Muito mesmo Eu sou da hotelaria E são poucas meninas Que trabalham Neste ramo Aqui comigo E tenho ficado Muito puxado Eu tenho ficado Sozinha em um andar Que tem 19 suítes Enfim Pastor Eu queria fazer Um propósito com Deus E queria um conselho Para saber Se isso é certo De fazer um propósito Com Deus Para que Deus Feche essa porta Para que eu venha Conseguir ser mandado Embora E na minha rescisão Tirar 10% Para devolver A casa do pai E orar a Deus Para que ele possa Abrir uma porta Que eu tenha mais tempo Para fazer a obra de Deus Eu amo fazer a obra De Deus Nos cultos Nos lares Evangelização Mas não estou Tendo mais tempo Devido ao meu trabalho Na minha foga Eu estou tão cansada Que não consigo Tirar esse dia Para mais nada A não ser descansar Então pastor Chego Pastor Chico Queria saber Se isso é certo Pedir para Deus Fechar a porta Que ele mesmo abriu Eu queria um serviço De segunda a sexta Que eu pudesse Ter mais tempo Para a obra de Deus Para a obra de Deus Deve ter mais tempo Para minha família Ter mais tempo Para minha família Queria que o senhor Pudesse me responder Por favor pastor Eu amo o seu programa Sou muito feliz De poder participar Com vocês Do postinho de Jacó Do culto no lar Na oração da manhã Deus abençoe a todos vocês Continue abençoando A pastora Ângela E todos da pão da vida Um beijo no coração De todos Que Deus possa Que esse pedido de conselho Possa chegar até o senhor O senhor Possa me aconselhar Deus abençoe por tudo E muito obrigado Mais uma vez Bom O conselho Não é um conselho Grave Então eu posso dizer O nome dela Que ela disse Eu me chamo Fabiana Lima Rocha A irmã dela Que apresentou O culto no lar A irmã Fabíola Quero agradecer Porque É sempre uma bênção Irmã Fabiana Não é pecado Você pedir a Deus Que feche uma porta E abra outra Especialmente para você Se dedicar a obra dele Isso não é pecado Eu vou dizer para você Que eu já pedi a Deus E pedi a Deus Dizendo Senhor me livre Desse cativeiro Porque quando eu era empresário Eu trabalhava para Um título de capitalização Eu tinha carros alugados E sábado Eu trabalhava até Uma, duas horas da manhã E às vezes Tão cansado Saia com a minha esposa A pobrezinha da pastora Jossa Neto Naquele tempo A gente não era pastores A gente saia tão cansado Que a gente ia tomar um caldo Às vezes A gente queria dormir Em cima do caldo Lá num restaurante Que fica aberto Até a tarde da noite E eu orava Dizendo Deus Me tira desse cativeiro Senhor Isso é tão puxado É tão exaustivo É tão cansativo E para a glória de Deus Louvor do nome dele Ele me tirou E abriu essa porta Que hoje eu faço O que eu amo Eu amo 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 a pão da vida Amo ser pastor Eu amo Eu sou pastor Porque amo Eu amo vidas Eu sempre amei vidas Mas Deus colocou Um amor muito grande Por vidas Para mim Amar as pessoas Respeitar as pessoas Ver nelas O que elas realmente são Isso Eu amo isso Isso faz parte Da minha vida Então você orar Fabiana Por isso Não tem nada errado Minha amada Você está certa Pedir a Deus E até eu digo A você Que você peça A Deus Que abra uma porta Onde você possa Desempenhar um trabalho Onde Deus possa Te usar Para abençoar vidas E o Senhor Vai fazer Olha Você imagina Que Deus é Pai Imagine Deus Ouvindo você dizer Senhor Eu quero te servir Mas aqui eu não posso Mas eu quero Que o Senhor me dê um emprego Até a sexta-feira Para me ficar com sábado Com domingo livre Para me te servir Deus vai te dar Eu já profetizo aqui No nome de Jesus Que essa porta vai ser aberta Já profetizo E vou dizer mais a você Você pediu para Essa hotelaria Lhe dispensar Lhe botar para fora Quando lhe botar para fora Não se assuste não É a mão dele Você está pedindo E não fique preocupado Quando você estiver Recebendo um seguro desemprego Se outra porta Não se abrir logo não Deus quando ele faz Ele se responsabiliza Pode ficar em paz Mas pode ficar tranquilo Que Deus vai te dar a vitória Fabiana Em nome de Jesus No poder do sangue de Jesus Deus vai te dar a vitória Viu? Geobildo Conselho Conselho para os Irmão Daniel Pastor Chico Me chamo Daniel Tenho muito orgulho Do meu nome Que é o nome de um profeta Muito forte Muito usado por Deus E confesso ao Senhor Que Tendo orgulho Deste nome Pastor E aconteceu E aconteceu certas coisas Na vida Que eu às vezes Pensei que Se eu mudasse de nome Mudaria a situação Uma das coisas Que eu queria saber Do Senhor Se é um homem sábio Que estuda a palavra Que o Senhor Me dissesse Se eu mudar de nome Pode Pode influenciar No meu futuro Porque pastor Não tenho sorte Com mulheres Eu creio que sou um homem bom Sou um homem trabalhador Ganho dinheiro Tenho carro Tenho moto Tenho apartamento Tenho meu emprego Me visto bem Não sou feio Eu não sei se é porque A minha conversa Não agrada Eu namoro uma mulher Pastor Em poucos dias A maioria Acaba comigo Por telefone Eu não sou um homem Que qualquer mulher Dispensaria Pela feiura Não Eu sou um homem Até bonito Olha aí minha foto Deixa eu ver Daniel Aqui no perfil dele É Eu vou dizer assim Para Em tom de brincadeira Não é de se jogar fora não Você é um neguinho Bonitinho Um moreno Muito bonito Um moreno bonito Aí ele prossegue dizendo A última namorada que eu tive Pastor Foi minha maior decepção Porque cheguei a namorar com ela Quase seis meses Na verdade Foram cinco meses E vinte e dois dias Planejamos as coisas Chegamos a escolher os móveis Porque ela queria trocar os móveis Do apartamento que eu moro Você sabe O apartamento meu é Guarda-roupa de solteiro Escolhemos o guarda-roupa de casal Escolhemos tudo Quando eu pensei que ia casar com uma mulher Que eu estava animado Dizendo Opa A Orocubaca foi quebrada Oroco O que é que é Orocubaca Orocubaca foi quebrada Depois eu vou olhar o que é Orocubaca Porque eu não conheço não Alguém sabe o que é Orocubaca 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 Aí eu recebo dela apenas um áudio Dizendo que lamentava muito Mas que não dava para continuar comigo Que não ia se casar comigo Para me iludir Pois ela ainda amava o ex dela E pastor Arrasou meu coração Chorei rios de lágrimas Olhando para ela Olhando para as fotos Que a gente tinha juntos E saí apagando todas as fotos Das minhas redes sociais Que eu tinha com ela E só mandei dizer para ela Você estraçalhou meu coração Por que você fez isso comigo Por que você não esperou um pouco mais Para ver se você me amava E agora estou só Só frustrado Querendo namorar Querendo casar Já tenho 26 anos E queria saber pastor Se pode ser um trabalho de feitiçaria Se pode ser alguma coisa desse tipo Que está atrapalhando Porque mulher nenhuma para do meu lado Outro dia eu fui no dentista E falei Você percebe se eu tenho mau hálito? O dentista disse Não, seus dentes são perfeitos Por que? Eu disse Não, porque a mulher não quer namorar comigo E o dentista sorriu e disse Mulher não namora com bom hálito não Pastor, por favor, me ajude Eu estou desesperançado e triste Para o senhor ter uma ideia O que eu mais quero é chegar no apartamento Me trancar e ficar trancado Eu saio do emprego Eu só trabalho até sexta Seis horas da tarde Quando eu chego me tranco E saio na segunda-feira Para trabalhar de novo Estou muito triste Daniel Anime-se, homem Você é muito novo, rapaz Você é com 26 anos 26 anos Você já está assim Desse desespero todo Tenha calma Tenha calma Peça a Deus Para que a mulher que venha Para fazer partes Da sua vida Deixa eu pesquisar Ourocubaca O que quer dizer Ourocubaca Ourocubaca O que quer dizer isso Porque às vezes ele fala Não sabe nem o que é Às vezes a gente fala as palavras Não sabe nem o que é Não sabia Deixa eu perguntar ao Google O que é Ourocubaca Vixe, rapaz Ourocubaca Substantivo feminino Má sorte Aquele que não faz O que tem vontade Zigzira O que é Zigzira O que é Uma pessoa Ourocubaca A pessoa que vive Com ausência De sorte Que se apresenta De maneira Azarenta Que tem Má sorte A palavra Ourocubaca Ela é Derivada Da palavra Urubu Não, você não é isso Acabo com isso Não diga mais isso Não A expressão A expressão De azar De infelicidade De infortúnio De não ter vitória Termina tudo De maneira Ruim Uma pessoa Que é perseguida Arreprendida Daniel Nunca mais fale isso Lembre-se Que a palavra Tem poder Meu irmão Após Vou dizer uma coisa A você Viu Eu conheço As irmãs aí Que se conhecessem Você Que você é Um moreninho Bonitinho Se conhecesse Você É André Moura Ourocubaca É azar Exatamente Mas eu vou Orar Para você E você Botou seu Telefone Aqui Depois Vou ligar Para você E vou dizer Para você Que não Faça isso Você chega Na sexta-feira Se tranca No seu apartamento Só sai na segunda Para ir trabalhar Você sabe O que está acontecendo Você pode pegar Uma depressão Pode entrar Numa tristeza Profunda Pode se prejudicar Com isso De uma maneira Terrível Vá para a igreja Daniel Igreja tem as mulheres De Deus lá Tem as moças Querendo casar Tem mulher lá Que separou Está sofrendo Está doida Para arrumar um marido Trabalhador Direito E você Com apartamento Com carro Com tudo Você não tem que estar Reclamando nada não Rapaz Essa menina Que acabou Namoro com você Agora por último Acabou noivado Porque foi noivado Já estava para casar Essa menina Ela foi usada Por Deus E ela foi sincera Porque pior seria Se ela casasse Com você Daniel Casasse com você Amando o outro Não era Ou seja Com o coração dividido A mulher casada Com você Você queria Uma mulher casada Com você Deitada com você Fazendo amor Com você Pensando no outro A buscar a Deus Né Francileuda A buscar a Deus Busque a Deus Despera em Deus A melhor coisa Que uma pessoa Que quer casar Faz É esperar em Deus Espera em Deus Que essa mulher Que seja mandada Por Deus Você irmã Que quer um homem Que seja mandado Por Deus Olha aí A Sônia Inácio Vai casar esse ano Diga Eu creio pastor Deus Vai mandar um ré Bonito Igual a ela Fazer aquele casalzão De alemão Bonito Mas pode ser um neguinho Também Não tem problema Não tem tanto Moreno lindo Aí Daniel Daniel é bonito Só que Daniel Tem idade De ser filho da Sônia Não adianta nem Tentar fazer esse casamento Tá bom Daniel Vou estar orando Por você Lá na Pão da Vida Na Pão da Vida Sede Tinha um rapaz lá Que ele Era muito tímido Muito tímido Muito calado E falou Pastor Eu acho que eu não arranjo Namorada Porque eu sou muito calado Olha aí A irmã Lô Dizendo Eu quero meu enviado Por meu paizinho Né E aí O que é que acontece Esse irmão Arranjou uma namorada Tá de casamento marcado Tá feliz da vida Né E ele arrumou Uma namorada Que é o contrário dele Ele fala pouco Ela fala demais Você sabe o que é isso irmãos? É porque os opostos Se atraem Os diferentes Se atraem Né Se botar dois caladões Dentro da casa Não vai ter barulho nenhum Os vizinhos vão achar Que não mora nem ninguém ali É bom É Um fazendo barulho Outro calado Porque pelo menos O que fala Tem quem escute Não é verdade? A sonha está dizendo Que eu sei Que Deus Já tem o meu preparado O meu noivo preparado Eu creio Eu creio E profetizo Profetizo Em nome de Jesus Esse casamento Vai ser feito Ou na igreja Pão da vida De São Paulo Capital Eu e o pastor Henrique Ou vai ser feito Na sede Aqui em Mossoró Hein? Eita Deus Olha a Brenda Marcena Dizendo Onde está Esse Daniel Eu estou aqui Solteiro Em Limoeiro do Norte Valeu Eita glória Daniel Se eu se autorizar Bota o seu telefone Aqui Meu 80 telefones É do mundo inteiro Meu irmão Eu boto aqui Se você tiver Paciência Para atender Cadê a menina Que falou Limoeiro do Norte Está aqui A Brenna Rapaz A Brenna é bonita Estou vendo aqui Você está vendo aí Daniel Brenna Hoje é Hoje é sábado Você está em casa Está assistindo O culto lá Olha a Brenna aí A Brenna dizendo Onde está esse Daniel Pelo amor de Deus Eu estou aqui Solteiro Em Limoeiro do Norte No estado do Ceará Oxê Meu bichinho Diga onde é que você está Ele está em São Paulo Ele mora em São Paulo Se quiser Daniel Bota o telefone aqui Aí Tem que mandar só para a Brenna Se você botar o telefone aqui Meu irmão aí Tudo que a irmã Que quer casar Vai ligar para você Vai ser uma loucura Loucura A Brenna Marcena Está dizendo Estou aqui pastor Estou aqui pastor Doida para arrumar um casamento E um casamento com um homem Que já tem apartamento Tem carro Tem moto Tem emprego Bonito O nega é bonito Será que eu posso mostrar a foto dele? Daniel Responda aí Se eu posso mostrar a sua foto? Se você disser que pode Eu mostro A Jane de Lira botou Pastor ainda é culpido Eu gosto de fazer casamento Posso mostrar Daniel? Daniel Daniel Fala para mim aí Que as irmãs estão tudo Quem quer ver a foto De Daniel Só quem quer ver Bota aí Eu quero pastor Quero ver a foto De Daniel Vamos ver quem quer ver A foto de Daniel Eu mostro Viu Daniel Se você autorizar Eu só não mostro Se você não autorizar Mas se você autorizar Eu mostro na hora Eu acho que ele não está assistindo Eu tenho dó As irmãs tudo Quer ver a foto Daniel Eu tenho dó Só porque as vezes Tem tanta gente Querendo casar Com tanta boa intenção Né irmão Tem muito homem Muito homem sincero Querendo casar E tem muita mulher Querendo casar Com um homem Um homem sincero Tem Mas Esses encontros Só é bom Quando são feitos Por Deus Né Deus É Agora preste atenção Se Daniel Tem apartamento Tem carro Tem moto Tem emprego Ganha bem Eu não recebi ainda Estou vendo aqui Na live Dos dois canais Estou olhando Nos dois Para ver se ele aparece Para dizer Pode mostrar Pastor Eu mando outro e-mail Para dizer Que pode mostrar A foto dele Eu mostro Mas vamos supor Que Daniel Fosse assim Olha Vocês queriam Casar com ele Hum Se fosse esse Moreno aí Vocês queriam Não As irmãs Estão dizendo Misericórdia Pastor Porque tem a dor Da gente Estou brincando Viu A sua brincadeira Mas se Daniel Autorizar aqui Eu mostro a foto dele Mostro na hora Ana Paula Davi Botou Daniel Tem todo o material Que a gente quer Eita glória Aí a Francisca Sai morrendo De rir Só para a gente Rir um pouquinho Para descontrair Nesse sábado Porque eu vou falar Uma coisa para você Uma mulher casada Com um homem assim Tem uma vantagem O que é Ela já acorda Assustada Ela já solta Da cama Já sai com tudo Já entra no pique Já de 180 por hora Não tem quem pare ela Porque quando ela olhar Para ele Já viu O medo é grande É um medão Daqueles bem grandão As irmãs Tudo rindo Jesus As irmãs Tudo rindo Jesus Dá para consertar A Luciane A Luciane Florinda Botou Dá para consertar Dá para consertar Dá Dá para consertar Bota uns dentinhos Arrumadinhos Dá para consertar Dá para fazer um conserto Não é um consertinho É um conserto Talvez tenha aqui Lá para a China Lá para a Ponta Amarilha Para fazer o conserto lá Deixa eu trazer Mais um testemunho Enquanto Ver se Daniel responde Daniel Quem conheceu o Daniel Liga para ele Daniel O pastor está te chamando Lá na rádio Para você dar resposta Se pode Se não pode Vamos só ver Esse testemunho aqui Meu irmão Boa tarde Pastor Chico Chagas Boa tarde Eu sou o Rosil do Oliveira Amém De Colorado do Oeste É com imenso prazer Que estou mandando Esse áudio Para contar Um testemunho Do azeite Que aconteceu comigo Amém Foi Eu estava assistindo O culto no lar E com uma dor Tremenda na barriga Uma dor atravessada Do lado Insuportável Foi bem no final Do culto O senhor Ia Fazia oração De cura Fui pra dentro Do meu quarto Peguei o azeite E para a glória Do senhor Jesus Foi curada Na hora Glória a Deus Glória a Deus Deus fez um milagre Na hora Foi instantâneo Assim ó Foi rapidamente Não senti mais nada E graças a Deus A noite Fiquei bom E no outro dia Muito bom Graças a Deus Deus é maravilhoso Que o senhor Glória a Deus Esteja orando por nós Nós estejamos orando por vocês Deus faz um milagre Na pão da vida No Brasil e no mundo Que é uma obra Maravilhosa Que nasceu do coração de Deus Como o senhor fala E a gente vê Que é verdade Que isso é maravilhoso Essa obra de vocês É linda e abençoada Assim eu agradeço Por tudo E por todas as coisas Que eu aprendi de vocês E estou continuando aprendendo Muito obrigado Que fica na paz Do senhor Jesus Que Deus abençoe A todos vocês Em nome do senhor Jesus Amém querido Rosil do Rocha De Rondônia É o irmão Que acabou Dar o testemunho Que Deus abençoe A sua vida Meu amado Deus abençoe A sua vida Poderosamente Eu estava rindo aqui Da Jussara Teixeira Jussara Falou Na hora de beijar É só fechar o zói E Jussara Você é engraçado demais Eita glória a Deus Vamos descontrair Vamos descontrair Porque Crente é feliz Triste é o cão Que não tem salvação Meus irmãos É verdade Testemunho da irmã Fabrícia Lopes Ela é baiana Está na Bahia Graças e paz Amados Graças e paz Sou Fabrícia Eu quero contar Um pequeno testemunho Que aconteceu comigo Esses dias Eu estava com infecção No dedo do pé Direito Fazia muito tempo Já uns 15 a 20 dias E fui para a igreja No domingo Estava cicatrizado Sarado Né Depois que eu voltei Da igreja De um culto de missões O meu dedo direito No meu dedo esquerdo Da mão O meu dedo indicador Formou uma bolha Aí Acordei com essa bolha Fui para a igreja Quando eu voltei O meu dedo Que estava do pé Enflamado Que estava já sequinho Ficou uma bolha No pé de novo Aí eu fui para a emergência Na segunda-feira Aí o médico Passou antibióticos Eu comecei a tomar Em vez de melhorar Piorava a situação Porque tinha que fazer limpeza Três vezes no dia Eu só fazia uma Porque eu via Que estava piorando A situação Crescendo E Se passou Uma semana Quando foi no sábado Que estava O dedo escuro Preto E eu não tenho diabetes É Eu Botei num Todos os dias Eu assisto Né O culto no lar E eu botei no culto no lar E comecei a fazer A limpeza no meu dedo Aí Quando eu olhei Eu disse Meu Deus Eu vou perder meu dedo Que está muito escuro Estava roxo Aí o pastor Chico Estava sozinho Nesse dia Não estava com a pastora Não sei lá não Igual hoje Ele disse Pega seu azeite Meu azeite Já foi mais do que um giro Todos os dias Eu coloco para o giro Aí eu peguei o azeite Eu disse Jesus Eu creio Meu pai Que vai cicatrizar Porque estava na carne Eu tenho que tirar Toda As culpas Eu tenho que tirar tudo Para deixar na carne mesmo Para poder cicatrizar Ia fazer oito dias Já que eu estava com a medicação E o médico disse Com sete dias Não melhorar Volte aqui Porque aí eu vou passar Outra medicação mais forte Porque eu não sei O que foi isso Esse seu alicate Está envenenado Mas eu creio Né Que não foi Nada de unha Porque a minha unha Não estava inflamada Não estava nada Não estava Eu fiz minha unha Só que assim Não estava Encravada Era na pele No sangue Não sei Aí eu orei Junto com o pastor Chico E determinei Minha cura Glória a Deus Para honrar e glória De Jesus Quando Não foi meia hora Não Eu senti Puxando A pele Assim Né Na unha Puxando Ardendo Puxando E cicatrizando Hoje Vai fazer Quinze dias Já amanhã Dessa oração E assim Não tenho mais ferimento Não está mais com sangue Não está com Secreção purulenta Está normal Agora só não posso Bater o dedo Em canto nenhum Que dói ainda Mas eu creio Que o Jesus Me curou naquele dia Amém Para honrar e glória Do nome dele Toda honra Toda glória Seja dada ao Senhor Né E eu agradeço Ao pastor Chico Por ser Esse homem de fé Né Um homem de fé Determinado Glória a Deus E Que ajuda Muita gente Amém Eu sou grata A Deus Amém Tenho que ir na paz Obrigada Amém Fabrícia Lopes Deus te abençoe Minha amada Jesus abençoe Sua vida E conceda Tudo o que desejo O seu coração Minha amada As mulheres estão pedindo Aqui as irmãs Daniel Para ver suas fotos Mas só tem uma foto Que ele mandou Eu não liguei para ele Porque ele mandou O e-mail Sabe Eu vou responder aqui O e-mail dele Pedindo a ele Para Eu estar aqui Assim Daniel As irmãs na live Ficaram Ficaram curiosas Curiosas Para lhe conhecer Porque falei Que você É um homem bonito Olha ele vai ficar todo Um homem bonito Um homem bonito Se você me autorizar Me autorizar Mostro Sua foto Ou até outras Que você mandar Mandar E posso passar Seu número de telefone Só que Passando o seu telefone Você vai ter que atender Muitos telefones Milhares Talvez Milhares Milhares Talvez Deixo aqui Um abraço E aguardo Sua resposta Foi Pronto Deixa eu ver outro conselho aqui Tem muito homem querendo casar E muita mulher querendo casar Mas eu queria saber Aqui na live Quem são as irmãs E os irmãos Que estão Disponível Para um relacionamento Que estão sem compromisso Agora por favor Só bote se tiver sem compromisso Se tiver compromisso Não bote Se você está namorando Se você está pensando Em restaurar seu casamento Se você está Fazendo alguma coisa Não coloque Bota só assim Eu Para me saber Você tem muita gente Solteira aqui Que está com o coração Desocupado Para ser ocupado Por um grande amor Enviado por Deus Que eu quero fazer uma oração Eu quero fazer uma oração Para Deus mandar esse amor Quem está assim A Amília Kelly Já fez uma profecia Aqui que Daniel Que Daniel vai já casar Eu creio E a irmã Jussara Botou Pretendente É que não vai faltar Olha Jô Gomes Botou eu Maria Aparecida Francileus Eunice Edinalba Andy Silva A Ilma De Cascais As irmãs Muita irmã Aqui que está Procura De um amor E o pastor Pastor vai fazer Uma oração Agora Para Deus Mandar o amor Da sua vida E você sabe Que quando Deus Manda É coisa boa Deus não vai mandar Problema não Deus manda Coisa boa Deus vai mandar Miriam Oliveira Botou Sou solteira Pastor Estou aqui A procura De um amor Estou esperando Em Deus Pronto Vamos fazer Uma oração Agora Pedindo a Deus Que envie Homens dele Preparados Pelo Espírito Santo Para casamento Homens que querem Compromisso sério Com as irmãs E Jesus Manda Cadê Eita Mas vai ter Essa ruma de gente Solteira aqui Jesus do céu Vamos orar Por isso mesmo Papai Vamos orar mais Porque Olha tem um homem Aqui também João Batista Dos reis Tenho 32 anos Sou do Piauí Sou um homem bom Amém Quem tiver Alguma coisa Enganchada Não entre aqui Agora É para receber A oração Só quem está Sem impedimento Amém Só quem está Livre Mulheres Separadas Solteiras Homens Solteiros Livre Desimpedido Né Se não divorciou Mas está no processo De divórcio Já não tem mais nada Com a ex Já acabou A mulher também Não tem mais nada Com o ex E nós vamos orar Por aqueles Que realmente Estão querendo Companhia Tem uma irmã Aqui de 48 anos Cadê ela A Giovana França Ih Giovana Você já tem Estudinho Não tem quem Diga Estou vendo Sua foto Aqui Tenho 48 anos E sou solteira Eita Deus Olha aí Meu Deus Do céu Não imaginava Nunca Que tivesse Esse tanto De gente Solteira Aqui Papai Nós temos Que casar Esse povo Jesus Olha aqui No outro canal Meu Deus Meu Pai Amado Olha o tanto De irmãos Aqui Irmã Querendo Casar Jesus Pois não Vai casar A gente Agora Vamos orar Esperar só Mais um pouquinho Para vocês Colocar mais Deus Vai agir Maria Aparecida Silva Fabi botou Eu tenho 30 anos Fabi Feitosa Até uma Maria botou Sou viúva Glória a Deus Aqui no Nordeste Irmãos Tem uma história Quem é do Nordeste Sabe disso Eles falam Mulher do figo branco É uma coisa Isso é um Uma história Que não tem fundamento Mas A Diana Feitosa Botou Tem um 46 A Cleide Alves Botou Tem um 58 Né Vera Lúcia Pereira Também tem 58 A Roberta Maria botou Tem um 42 Pastor Tem a irmã Maria Cecília Maria Célia De 39 Aqui no Nordeste Tem um negócio Que Quando a mulher Fica viúva Mais de uma vez As pessoas Começam a chamar Ela mulher Do figo Do branco Aqui Eu lembro disso Que eu era menino Tinha uma mulher Na rua da minha mãe Que morava Perto da minha mãe Que ela Três homens Casou com ela Os três morreram Aí Ela arrumou Um homem lá E esse homem Estava namorando Com ela E quando ele Saiu da casa Dela Ia passando Assim na calçada A vizinha Fale Você sabia Que ela é viúva Ele disse Sei Mas você sabia Que Três homens Que casou Com ela Morreu Todos os três O homem Era católico Falou Vixe Maria Sério Sério Então ela tem Figo branco Tem Pois não vem Marraguia Não vem nunca mais Vamos orar Agora Irmãos Vamos orar Minha filha Vanessa 39 anos Para casar Eita Já tem mãe Apresentando a filha Para casar Eita Essa oração Vai render casamento Vocês vão ver O testemunho Glória a Deus Eu vou dizer Para vocês Aqui Eu conheci Uma irmã A Ivanda Lúcia Eu sou viúva Estou disponível E a Ivanda Lúcia É bonita A Vandinha É bonita Advogada É É fígado Branco Nanda Rocha Fígado Fígado Não é fogo Não É fígado A irmã Laurice Eu pastor Eu quero casar Eita glória Também preciso Se ler Eita Jesus Eu achei Antes da oração Eu queria só contar Isso aqui Irmãos Eu achei muito lindo Uma irmã Que eu conheci E Eu não vou falar O nome dela não Essa irmã Eu conheci ela Em Londres Na viagem Que eu fiz Na Europa Eu achei tão bonito Quando ela disse Eu não quero outro homem E ela é uma mulher Bonita Tipão de mulher 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 Porque arranjaria Um casamento fácil Ela disse Não, não quero Eu quero o meu Eu quero o meu marido De volta Quero o meu marido Aí eu falei Me mostra uma foto dele Aí Que eu pensei Que era uma Landelon Uma coisa linda Né Aí ela vai Pá Ela trouxe a foto dele Quando eu Eu olhei a foto Falei Olha aí Eu achei ele feio demais Meu Deus O amor é cego mesmo Mas Vamos orar Orar para ele voltar Ele vai voltar Com feiura Com tudo Mas vai voltar Em nome de Jesus A gente vai estar Tentar orando Para ele voltar Mais bonitinho Né Mas Eu acho lindo Essa disposição Porque eu sei Que tem mulheres Também Que elas lutam Pelo seu casamento Elas buscam O seu casamento A restauração Do seu casamento Mesmo sabendo Que o seu marido Deixou ela E já está Nos braços De outras Mas elas Mantenham a fé E essa fé É uma fé Que a gente tem Que admirar Que é uma fé Acreditando que Deus pode trazer Ele pode trazer Né Tassi já está chorando Dizendo Mulheres Eu estou aqui Deus pode trazer Mas essa irmã Eu fiquei Fiquei maravilhado Fiquei maravilhado Até porque Ela é uma mulher Que ela tem Independência econômica Ela Ela tem uma vida Boa Trabalhou muito Durante a vida É uma mulher nova Ainda Uma mulher bonita Muito bonita Muito inteligente Muito Né E eu Falei para minha esposa Depois Falei Está vendo aí nega Você está vendo O que é o amor Ela poderia arranjar Aqui em Londres Um homem fácil Aqui Ligeiro Mas não quer Quer o feioso Lá Fazer o que? Vamos orar Vamos orar Jesus Estamos orando Desde que a gente Voltou de lá Que a gente está Olha aí A Maria Autosson Diz Eu sou uma dessas Pastor Estou à espera Eu sei disso Você é outra Que eu admiro muito Também você Viu? Admiro você Mulher inteligente Mulher bonita Mulher Sábia Trabalhadora Dinâmica Que não precisa De jeito nenhum De nada Queria Arranjava um homem fácil Mas Estou esperando Eu quero esse Desabonitado Do jeito que ele Vinha Do jeito que ele Vinha Cátia também É viúva Cadê a Cátia? É viúva Vamos orar agora? Vamos orar com fé? Vamos orar para Deus Mandar os maridos Para essas irmãs? Amém? Nós vamos orar E Deus vai mandar E tem mais Nós vamos orar Não é só para isso não Não é só para Deus Mandar os maridos Para as solteiras não Vamos orar para Deus Devolver os maridos Que foi embora Eita Jesus Vamos fazer um clamor Agora aqui Quem crê? É agora Vamos fazer Vamos apresentar o azeite E para que essa oração Seja mais poderosa Vai ser feito Com as mãos ungidas Pedindo a Deus Homens abençoados E Deus Desmanchando os laços As macumbas As magias As simpatias As orações contrárias As movimentações Do inferno Que separaram casais Deus vai desmanchar Tudo Porque Ele é poderoso Para fazer E a única coisa Que Deus precisa É que a gente ore E creia Para Ele fazer acontecer Vai ser agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Convido você A orar comigo agora Igreja Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Estamos aqui Paizinho querido Deus amado Com as nossas Imperfeições Com nossas falhas Mas especialmente Deus Conscientes De que precisamos Da Tua misericórdia Do Teu perdão Do Teu amor Deus Nosso pedido Pai É para que O Teu Santo Espírito Dirija este culto No lar Pois nós sabemos Deus Que sem a Tua Presença Nós não somos Nada Pai Nós queremos Hoje Deus Fazer A oração De Moisés Quando estava No deserto E disse Senhor Se o Senhor Não for A nossa frente Não nos faça Sair desse lugar Deus Queremos fazer Também a oração Do Rei Davi No Salmo 51 Quando Ele disse Pode retirar Tudo de nós Mas não retire O Teu Santo Espírito Nós sabemos Pai Que a cada dia Nós estamos Fazendo um culto Deus Para corações Que precisam Ouvir a Sua voz Assim como O meu também Pai Todos nós Precisamos Ouvir a Tua voz Sentir a Tua Presença Para que o Senhor Estenda Sua mão santa E aquiete As nossas almas Deus Eu sei Pai Eu sei Que a obra Que o Senhor Faz Deus É muito grande É uma obra Grandiosa No coração De cada um Dos nossos Irmãos e irmãs E nós Queremos Deus Agradecer Pai Agradecer Pelos Teus Cuidados Deus Agradecer Pela Tua Misericórdia Por este Amor Tão grande Que o Senhor Tem Por cada um De nós E queremos Pedir Que o Senhor Use este Cúlculo Como canal De bênção Na vida Do Teu Povo Nos dá Graça Da pregação Da Tua Palavra Sabedoria Para o Entendimento Da Tua Palavra Senhor A palavra De sabedoria A palavra Revelada Pelo Espírito Santo Deus Abençoa Paisinho Todos os Dizimistas E ofertantes Desta obra Teus Filhos E filhas Que com Tanto Amor No coração Fazem A Tua Obra Crescer E se Multiplicar Cada Dia Pai Abençoa Os Que tem Votos E Propósitos Com a Casa Do Pai Com a Igreja Pão Da Vida Abençoa Deus Abençoa Teus Filhinhos E Filhinhas Deus Que Pede A oportunidade Para ajudar Esta obra Abre As Portas Abençoa Todos Que Oram Deus Todos Que Amam Esta Obra Por Saberem Que É Uma Obra Que Nasceu No Teu Coração Pai Abençoa Nossas Moderadoras Moderadores Abençoa 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 Uma Das Nossas Ovelhinhas Queridas Deus Nossos Cordeirinhos Que A Tua Mão Poderosa Esteja Estendida Deus Sobre A Vida De Todos Nós Abençoando A Todos Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amados De Deus De todos Os Encontros De Jesus O Encontro Que O Senhor Teve E Que É Um Encontro Que Mexe Muito Comigo E Eu Sei Que Com Você Também Porque Quando Eu Prego Quando Eu Falo Sobre A Mulher Samaritana Tem Irmãs Que Gravam Áudios Chorando Dizendo Eu Sou Essa Mulher Samaritana E Eu Estava Fazendo A Leitura Hoje Do Evangelho De João Capítulo 4 26 Eu Li Toda Toda A História Da Mulher Samaritana Meu Deus Já Li Milhares De Vezes Mas Essa Parte Do Capítulo 26 É Muito Forte Quando Diz Jesus Disse Sou Eu Eu Que Falo Contigo A Primeira Coisa Que Nós Entendemos É Que Aquela Mulher Ela Se Sentia Muito Humilhada Humilhada Porque Ela Tinha Buscado O Amor Em Muitos Braços E Não Tinha Encontrado Ela Fez Feliz Mas Não Foi Feliz Ela Se Dedicou Mas Ninguém Se Dedicou A Ela Ela Já Tinha Tido Cinco Maridos Então Na Cabeça Dela Ninguém Queria Nada Com Ela Ninguém Queria Saber Dela Até Porque Naquele Momento Da Vida Dela Ela Era Amante De Algum Homem Comprometido De Algum Homem Casado Porque Quando Jesus Disse Chama Teu Marido Ela Disse Eu Não Tenho Marido Senhor E Jesus Disse Disseste A Verdade Porque Já Tiveste Cinco Maridos E Agora Não É Teu Ou Seja Era Marido De Outra Pessoa E Quando Ela Diz Então Veja Que O Senhor É Um Profeta E Quando Ela Começa A Dizer Que O Messias Viria Quando Jesus Diz A Ela Sou Eu Mesmo Eu Que Falo Contigo Aquela Mulher Falou Mas Como Pode Como Pode Eu Com a Vida Tão Errada Tão Cheia De De Pecados Ele Está Aqui Falando Comigo Como É Que Isso Pode E Aí O Melhor Aconteceu Depois Porque Lá Em Samaria Onde Tem Um Poço De Jacó Ninguém Ia Na Casa Daquela Mulher Ninguém Ia Porque Aquela Mulher Ela Era Considerada E Pura Pelos Muitos Casamentos Que Tinham Tido E Pela Vida Que Ela Levava E A História Dessa Mulher É Uma História Que Mexe Muito Com Porque A Gente Vê Nessa História Jesus Cristo Indo Atrás Sabe De Uma Pessoa Que Ninguém Queria Indo Atrás Da Mais Desprezada Mulher Daquela Comunidade Eu Eu fui Pesquisar Aqui Na Internet Porque Lá Israel Eu Vi A Distância Que É De Jerusalém Para Para Samaria 199 Km Meu Deus Eu Imaginar Que Jesus Deu Milhares E Milhares De Passos Para Chegar Até Aquela Mulher Só Para Dizer Para Ela Sou Eu Eu Que Falo Contigo Sou Eu Que Estou Aqui E Quando Ela E Os Demais Pediram Para Ele Ficar Em Samaria Se Eu Não Vai Embora Hoje Não Fique Um Pouco Conosco A Palavra Diz Que Jesus Ficou Lá Dois Dias Na Casa Dela Meu Deus Logo Eu Vou Acreditar E Sei Que Você Também Que Me Acompanha Vai Acreditar Que Todos Aqueles Que São Desprezados São Jogados De Lado Deus Acolhe Que O Julgamento Que Vem Do Povo Não É O Julgamento Que Vem De Deus E Começo A Pensar Na Alegria Daquela Mulher Quando Na Sua Casa Preparou Alguma Coisa Para Jesus Comer Para Seus Discípulos E Como Ela Deve Ter Ficado Olhando Para Ele E Pensando Como É Que Como É Que Pode Isso Ele É O Messias Ele É O Enviado De Deus Que Está Aqui Na Minha Casa E Ela Ficava Se Perguntando E Olhando Para Jesus Cristo E Sem Sem Querer Acreditar No Que Os Olhos Dela Estavam Contemplando Que O Próprio Enviado De Deus O Filho De Deus Estava Na Casa Dela Que Todos Que Apedrejavam Ela Agora Estava Também Na Casa Dela Para Poder Encontrar Jesus E E O Mais Forte Que Essa Palavra Fala Ao Meu Coração É Que Quando Jesus Chega Nas Nossas Vidas Primeiro Ele Não Quer Saber O Que Você Fez De Errado Ele Diz Que Todos Os Pecados Ele Joga No Mar Do Esquecimento Depois Ele Quer Lhe Dizer Sou Eu Que Falo Contigo Sabe O Que Ele Está Dizendo Essa Palavra Ele Está Dizendo Os Outros Não Querem Falar Com Você Os Outros Não Querem Cumprimentar Você Os Outros Não Querem Te Aceitar Mas Eu Quero Estou Aqui Falando Contigo Olha Que lindo Gente Que Coisa Maravilhosa E Você Imagina Que Aquela Mulher Que Era Considerada Uma Mulher Prostituta Para A É É A Casa Daquela Mulher Ela É Considerada Uma Casa De Pecados Após A Vinda De Jesus Que Passou Dois Dias Ali Curando Libertando Ficou Conhecida Como A Casa Dos Milagres Meu Deus Eu Quero Falar Para Você Que Está Me Ouvindo Aqui Hoje Eu Sei Que Estou Falando Para Pessoas Que Às Vezes Se Perguntam Às Vezes Ficam Em Dúvidas Com Relação Amor De Deus Por Você Não Deixe Que Tenha Nenhuma Dúvida No Amor Que Ele Tem Por Você Ele Não Quer Saber A Opinião De Ninguém Sobre Você Isso Para Ele Não Importa Porque Ele Te Conhece Ele Sonda O Profundo Do Seu Coração Ele Entra No Profundo Do Seu Coração Ele Te Entende Ele Te Compreende Ele Sabe A Mensagem A Carta Que Está Em Cada Lágrima Que Corre Em Seu Rosto Em Cada Soluço Sufocado Em Cada Decepção Ele Sabe Ele Sabe Os Seus Traumas Os Seus Medos Ele Sabe Que Tem Coisas Na Sua Vida Que Você Precisa Se Libertar Para Ser Feliz Ele Sabe Ele Sabe Tudo Então Que Essa Palavra Possa Trazer O Seu Coração Hoje Descanso Porque Quando Nós Reconhecemos O Amor Que Deus Tem Por Nós A A A Onde Pastor A A A A A A A Descanso A Genera Que E Nós Não Merecemos E Ele Vai Dizer Mas Eu Amo E Compreendo Ele Ama E Compreende Você Você Já Prestou A Atenção Que Quando A A A A A A gente se sente mal? Quando você está em comunhão com Deus E você faz alguma coisa que na sua cabeça Você sabe que aquilo desagrada a Ele Você fica mal Você fala, ô Deus, mas por que eu fiz isso? Me perdoe, Pai E Ele vem como um bálsamo dizendo Te perdoo A única coisa que Deus não quer é que você deixe de caminhar com Ele A mulher samaritana, ela estava muito triste aquele dia Por isso que a palavra de Deus diz que era necessário Jesus passar em Samaria Você sabe por que diz que era necessário? Porque os judeus não passavam em Samaria Eles eram inimigos Os judeus do sul com os do norte Com os samaritanos Mas era necessário Jesus passar lá porque ali existia uma mulher Triste, abatida Que tinha vindo de vários relacionamentos Vários casamentos fracassados Meu Deus, eu imagino que aquela mulher tinha sido espancada Tinha sido humilhada, que tinha sido humilhada até na hora do sexo Que tinha passado por tanta coisa Ela estava tão triste Ela já não sabe, ela já não se importava mais com o que diziam dela Porque ela já tinha sido tão humilhada Por aqueles homens que passaram na vida dela E ela foi naquele poço exatamente ao meio dia Porque era a única hora que não tinha ninguém no poço Todo mundo estava em casa almoçando E olha Eu fico imaginando que ela olhou para Jesus e disse Pelas roupas dele Ele é um galileu Então eu posso me aproximar Ele não me conhece Meu Deus, ela pensou que o Senhor não conhecia ela Meu Jesus Meu Jesus É só falar para Marli Carvalho Que não bote o pix assim não, Marli Que os irmãos acabam errando, sabe? Tem que ser o e-mail completo Como está aqui agora O pix do Santander É pastorschicochagas.com Se for para o Santander Muito bem, irmãos Deixa eu só falar uma coisa para vocês Essa mensagem de hoje É uma mensagem de acolhida de Deus Para a vida de vocês Para a minha vida Sim, para a minha vida Porque eu também já vivi Uma certa época da minha vida Achando que Deus não ia querer mais nada comigo Olha a Eliane Barbosa dizendo Meu Deus Essa história é igual a minha Chorei demais Chorei demais, está vendo? Pois é Ela aparece com a história De cada um de nós Aquela pessoa Que todo mundo achava Que Deus não queria mais saber dela E Ele veio atrás Veja aí A cena foi mais ou menos assim Naquele dia Mais ou menos assim Bem-i, bebe-i Bem-i, bebe-i Como sendo tu judeu Me pedes de beber a mim Que sou mulher samaritana Porque os judeus Não se comunicam com os samaritanos Se tu conheceras o dom de Deus E quem é o que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E Ele te daria a água viva Senhor, tu não tens com o que a tirar E o poço é fundo Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacob Que nos deu esse poço Bebendo ele próprio dele E os seus filhos E o seu gado Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede Mas aquele que beber da água Que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele Uma fonte de água Que salte para a vida eterna Senhor, dá-me dessa água Para que não mais tenha sede Não venha aqui tirá-la Vai, chama o teu marido E vem cá Não tenho marido Disseste bem Não tenho marido Porque tiveste cinco maridos E o que agora tens Não é teu marido Isto disseste com verdade Senhor, vejo que és profeta Nossos pais adoraram neste monte E vós dizeis que é em Jerusalém O lugar onde se deve adorar Mulher Crê-me Que a hora vem em que Nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o pai Vós adorais o que não sabeis Nós adoramos o que sabemos Porque a salvação vem dos judeus Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o pai em espírito E em verdade Porque o pai procura tais Que assim o adorem Deus é espírito E importa que os que o adoram O adorem em espírito E em verdade Eu sei que o Messias Que se chama o Cristo Vem E quando ele vier Nos anunciará tudo Eu o sou Eu que falo contigo Fui sarado Para sarar A outras Ao te tocar Tua virtude me curou Tua presença me atrai A tua voz me traz paz O que eu sonhava e precisava Em te encontrei Sarada Sarada Curada Restaurada Restaurada Sarada Curada Restaurada Restaurada A palavra de Deus em Êxodo 15 e 26 diz Eu sou Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor de Sara Pela unção de Deus E no poder de Deus Sarada 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 Curada Sarada Curada Sarada Restaurada Restaurada Sarada Sarada Para sarar A outras O que eu sonhava Eu sou o Senhor de Deus em Êxodo 15 e 26 diz Eu sou o Senhor de Deus em Êxodo 15 e 26 diz Carrejo O Senhor de Deus em Êxodo 15 e 2 E no poder de Deus em Êxodo 16 e 24 diz Minha casa, Santa Maria É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa, Santa Maria Senhor, como tu me pedes viver Sendo tu judeu Como que tu me falas também Que me das da água viva Senhor, como tu me pedes viver Sendo tu judeu Como que tu me falas também Que me das da água viva Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam E clamam Jesus passa pela minha casa Passa pela minha casa, Santa Maria É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Passa pela minha casa, Santa Maria Senhor, como tu me pedes viver Sendo tu judeu Como que tu me falas também Que me das da água viva Eu nunca mais tirei Eu nunca mais tirei E se o poço tiver fundo Não tens como tirar Senhor, filho, desde esta água Nunca mais tirei Que vira aqui Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam Que clamam Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam Que clamam Entendeu? Vamos trazer mais um pedido de conselho? Vamos lá Paz do Senhor, pastor Chico Chaga Deus abençoe grandemente A vida do Senhor Da sua esposa Da sua filha E todos os que fazem A pão da vida Deus abençoe grandemente Pastor Chico Chaga Eu vou estar fazendo Deixando aqui meu pedido De conselho Que o Senhor É muito usado pelo Espírito Santo E eu creio que o Senhor Vai falar comigo O que eu devo fazer, pastor Eu comprei uma moto No início de novembro De 2022 Ano passado Aí Serginho Deus abençoe, Serginho E eu sempre tenho Muitos traumas Por causa de um acidente Que eu sofri no ano de 2016 Mas meu esposo A gente está vivo Pelo milagre de Deus Porque a gente caiu sentado Se a gente tivesse batido a cabeça Na altura que a gente caiu Porque um carro veio E bateu na traseira da moto Era meu esposo Que aí estava conduzindo E a gente subiu Na altura de uma casa Pastor O menino que socorreu A gente falou Era a altura de uma casa Que vocês subiram E a gente desceu Caiu no meio da BR E a moto desceu O aterro E aí, pastor Desde esse tempo aí Que eu sempre Assim Eu fico muito assustada E, pastor Mas mesmo assim Eu pensei Senhor Mas eu preciso Comprar uma motinha Senhor Vai me ajudando E então, pastor Desde novembro Que sempre aparece Em persilho Para eu não aprender Eu não sei O que acontece Não sei se é Deus Querendo me dar Um livramento Pastor Aí Assim que eu comprei Eu Tive uma crise De hemorroida Fiz duas cirurgias E logo depois Veio pedreiro Aqui para casa E aquele Corre, corre E depois Quando os pedreiros Saiu Que passou mais de mês A moto Deu problema Tá com Quase dois meses Parada ali Sempre aparecendo Um empecilho Meu marido Aquela pessoa Que não me apoia Pastor Para eu aprender Assim Não tenho aquela pessoa Para ajudar Pastor Eu não sei Porque O que que ele pensa Mas ele não acredita Em mim No meu desenvolvimento Acha que eu não sou capaz De fazer as coisas E pastor Eu queria um conselho Eu vou mandar ela Para o concerto E eu estou pensando Pastor O que eu devo fazer Se eu vendo E boto em mercadoria Que eu trabalho Com cama Mesa e banho Ou se eu insisto Pastor Em aprender Me ajude Pastor Diga aí Eu sei Que o senhor Vai falar Né Vai ser instruído Pelo Espírito Santo Eu creio Pastor Então Pastor É isso Será que eu devo Vender Em colocar Em colocar Em mercadoria Ou ajeitar Algumas coisas Aqui em casa Que está para terminar Ou eu devo insistir Pastor Em aprender Para resolver Minhas coisas Vencer esse trauma Amém Minha amada Eu vou dizer a você Que venço o trauma Olha Hoje em dia O preço De uma moto Está muito alto Qualquer moto Hoje é muito cara Aí você Tem uma moto Ou um carro Eu aconselho Você ter o carro A pessoa Diz Não Mas o carro A despesa é maior Porque O motor é maior É Quatro pneus Andando no lugar De dois É Mas a segurança Moto é muito perigoso Para mulher Especialmente Muito perigoso Eu vejo algumas mulheres Às vezes eu vou na BR Eu vejo mulher na BR Na beira da estrada E vejo aquelas carretas Passando Sabe Às vezes ela vai Numa bizinha Numa tracks Essas motos pequenininhas E aquela carretona Passa Aquela carreta Com trinta e tantos metros Trinta e seis metros De comprimento Menina Eu fico morrendo de medo Por ela Fico com medo Porque assim É muito perigoso Né E você Toda pessoa Não é só você Minha amada Toda pessoa Que sofre um acidente Ela fica traumatizada mesmo Fica ou não fica? Fica Fica traumatizada Porque Especialmente mulher Mulher muito sensível Fica com medo Uma irmã lá na França Já tinha tentado Tirar a carteira Várias vezes E tinha medo Fez o primeiro teste E reprovou Ah pastor Vou desistir Então Não Desista não Minha irmã Vá pra cima Dizendo que vai com Deus Que Deus vai na frente Com Deus você vai vencer Tá aí Hoje ela tá com a carteira dela Então não desista não Porque Se a gente for abrir mão De todos os prazeres da vida A gente vai ficar conhecido Como uma pessoa Que nunca lutou Por nada Hoje você desiste disso Amanhã você desiste Daquilo Você se acostuma A desistir das coisas Tá bom? Quero mandar um abraço Aqui pra irmã Luz Helena Feliz do Carmo Deus abençoe a senhora Irmã Luz Helena Deus abençoe a senhora Poderosamente Com toda a sua família Viu? Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Tem aqui o testemunho De um voto Com a casa do pai Da irmã Manoelita Ela mora em Recife Vamos ouvir Pra glória de Deus Agradecer a paz Irmãos Me chamo Manoelita Sou aqui de Recife E Meu testemunho É sobre Com a casa do pai Que eu fiz Eu trabalhei com meu pai Durante 16 anos Ele tinha uma lojinha De peça De carro E eu trabalhava com ele Foi meu primeiro emprego E foi o que Me sustentou Por muitos anos Quando O meu ex-marido Foi embora de casa E eu fiquei Só com meus dois filhos E depois de um tempo Jesus me presenteou Com meu esposo Né Depois de três anos Sozinha Jesus me presenteou Com o casamento Hoje eu vou fazer Dez anos Que sou casada E Depois que eu Não Depois que eu fui Demitida Que eu trabalhei Com meu pai Meu pai não conseguiu Continuar com a loja Aí eu fui demitida E Depois de um tempo Fiz umas coisas Fiz uns cursos Coloquei uns currículos Tentei me qualificar Mas não consegui Entrar de volta No mercado E consegui E consegui Três meses De ferista Pra tirar Num hospital E com o salário De lá Do hospital Eu comecei a me envolver Vendendo Natura Natura Boticário Aí Fiz Né Novas amizades Conheci novas pessoas E fui vendendo Fui vendendo Né E Terminei o meu contrato Não consegui Ficar efetivada Só que o dinheiro Das vendas Ela não consegue Me sustentar E um dia Eu tava Muito triste Né Porque eu ainda Peguei ainda O tempo da pandemia O desemprego Das pessoas As dificuldades E Um dia Eu tava Muito triste E Tava conversando Com Jesus Né Dizendo a ele Senhor Eu sou tua cebo Sou tua filha Eu Eu tô envolvida Aqui no círculo De oração Ajudando as meninas A dirigente A vice Me envolvo Tento fazer A tua obra Tento ser fiel Jesus Eu sei que eu faço Mais do que Minha obrigação E o Senhor Não tem obrigação Nenhuma comigo Mas Eu vejo Tanta gente Aí Que não Que não precisa Mas Consegue receber Esse auxílio Né Esse bolso A família E eu já Tentei Uma vez E não consegui Até pra agendar Pra mim É difícil E um dia Eu tava chegando Numa loja De uma irmã Pra fazer uma entrega E do nada Assim Eu vi Que foi de Deus Mesmo Aquele encontro A irmã Disse a mim Que eu tinha Que fazer Que eu tinha Que ir lá Pra me cadastrar E eu dizia A ela Que era muito difícil E não conseguia Nunca me cadastrar E ela pegou Tava com Um recadastramento E eu fui E eu fui No lugar dela Ela mandou Eu ir No lugar dela E quando Chegou lá Eu vi Deus purinho Naquele momento E Tem um momento De espera Depois da entrevista Aí Quando foi Um dia Eu tava assistindo A pão da vida E vinha uma irmã Falando que tinha Feito um propósito Com a casa do pai Aleluia E eu disse Assim a Jesus Jesus Dia de quinta-feira Eu não trabalho Pra ninguém Minha quinta-feira É na consagração Na igreja Volto pra casa Finalizo o almoço Organizo as coisas E volto pra igreja Pro ciclo de oração Minha quinta-feira É assim É do Senhor E Eu Queria Senhor Se for da tua A vontade mesmo Que eu não volte mais A trabalhar pro homem Que eu fique Vendendo minhas coisas E de olho nos meus filhos Porque É o bem mais precioso Que eu tenho na terra É os meus filhos E principalmente Pra uma mulher Que é separada Toda responsabilidade Cai por cima da mãe Qualquer coisa que aconteça O que é bom É difícil Das pessoas apontarem Mas o que for de ruim Na vida dos filhos As pessoas sempre apontam Né? Aí Principalmente A minha situação Que foi uma separação Muito difícil Muito conturbada Até hoje A convivência Com meu ex-marido Eu nem convivo Não quero nem Muito papo Porque é muito difícil Envolve muitas coisas E eu fiz um propósito Com o Senhor Senhor Sabe aquele propósito Que você faz assim Sem fé Eu fui pro CRAS Fazer o cadastramento Mas eu fui sem fé Eu fui porque A irmã mandou eu ir Usada por Deus Né? E quando eu cheguei Quando foi a noite Eu tava orando Eu disse Senhor Eu sei que se for da tua vontade Eu vou ser aprovada Esse auxílio E eu quero te dizer Jesus Que se eu for aprovada A metade Do que sair Eu vou ofertar Na casa do pai Eu vou pegar A chave E vou ofertar Aí Fiquei esperando Mas sem muito entusiasmo De estar olhando O aplicativo Aí quando foi um dia Assim A minha prima Me mandou uma mensagem Disse assim Dá uma olhadinha lá No teu aplicativo Já vai fazer Daqui a pouco Faz 40 dias Aí eu disse Mas a menina Disse que às vezes Com dois meses Mas dá uma olhadinha lá Aí quando eu abri O aplicativo Pra glória de Deus Foi aprovado Aí eu Quando caiu na conta Eu retirei A oferta Que foi o meu O meu propósito Com o Senhor Dei lá o meu propósito E todo mês Quando o dinheiro entra Eu tiro O meu dízimo Que eu Eu assisto A casa do pai Mas eu não sou Da pão da vida Eu sou Eu faço Eu fiz outro propósito Na verdade O meu dízimo Eu gosto De dizimar Na minha igreja Onde eu faço parte Mas as minhas vendas Que eu faço Eu retiro Os irmãos estão dizendo Que está escuro É problema no Youtube Viu? Você saia E entre de novo Dízimo Na casa do pai As minhas vendas São tudo Né Eu dizimo Na casa do pai E assim Glória a Deus Eu tenho vendido Jesus tem mandado Tem suprido Né Não consegui ainda assim Comprar nenhuma coisa grande Mas Eu consigo Comprar o pão Consigo Comprar uma água Dentro de casa Quando falta Né Muito bem O marido não recebeu Meu filho Mais velho Graças a Deus Hoje trabalha Com meu pai Na oficina Hoje ele é mecânico Tem 19 anos Ajuda em casa Também nas contas E eu sei Que tudo é fruto Porque o Senhor Tem cuidado O Senhor Sabia do meu coração Eu queria trabalhar Pra me sustentar Né Minhas coisas Mas eu também Queria Ficar por perto Pra ver O crescimento Deles dois Pra com medo Que ele se envolvesse Com amizades ruins Mas hoje Meu filho Tá com 19 Tá namorando O meu caçula Tem 15 Tá estudando Meu marido Trabalha E eu Continuo vendendo Minhas coisas Né E até Às vezes assim Às vezes Quando as coisas Ficam ruim Eu fico achando Já não sei da tua vontade Mim Que eu continue vendendo E essa semana Eu fiz até Uma prova de Deus Né E ele respondeu Eu orei De meia noite De madrugada Ele respondeu E eu continuo aqui Sabemos que As coisas No começo Não é fácil Não é difícil E a vitória É daqueles Que perseveram Eu sei Que um dia Eu vou conseguir De novo Comprar o meu carro Que eu tive que me desfazer Do meu carro Em nome de Jesus Fazer entrega A pé É muito difícil Mas eu sei Que o Senhor Ele vai mandar E esse é o meu testemunho Com a casa do Pai Um abraço Para todos E que Deus Continue abençoando Essa obra Amém Querida irmã Manoelita Irmã Manoelita Aí de Recife Pernambuco Dando o testemunho Dela Para a glória De Deus As irmãs Estavam falando Aqui A Eliana Jarrusso Falando que A tela do celular Ficou preta Isso aconteceu Também com O celular Da pastora Jossa Neto E com o meu Eu estava vendo Um vídeo Ficou preta Né Aí eu fui Reiniciei o celular Aí voltou Normal Mas já Já aconteceu Não é só uma vez Não Aconteceu várias vezes De ficar preta Eu creio Eu creio Que seja problema No Youtube Não é problema Na nossa transmissão Não Que isso aconteceu Comigo Com outros Outros vídeos Vídeos De De outras pessoas Né Glória a Deus Amados Vá pegando Seu azeite Aí Para a gente Fazer oração Nós vamos Para o pocinho De Jacó Onde está acontecendo A campanha Vencendo com Deus Né Glórias a Deus Por isso Eita Jesus Tem um irmão Um irmão aqui Que disse Que hoje era O aniversário dele Marta Carvalho Depois vamos conversar Minha amada Meu irmão disse Pastor ore por mim Hoje é meu aniversário Cadê ele? Foi Adailto Melo Quem foi? Amém Até aqui Foi Adailto Melo Pastor ore por mim Hoje é meu aniversário Adailto Que Deus te abençoe Meu amado Que Deus lhe conceda Tudo aquilo que deseja O seu coração Viu? Que o Senhor te faça Muito feliz Para a glória de Deus Pronto A Helena já ruscutou Que já está normal Amados Nós vamos orar agora Fazer a oração de cura Para Jesus Opera milagres E maravilhas Aqui Hoje à noite Na igreja Pão da Vida No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Vai ter O ensino da palavra Com a campanha Treinados Não é a campanha Com a palavra Treinados para vencer Nós vamos falar Sobre o treinamento De Deus Para que nós Sejamos vencedores A palavra hoje Vai ser sobre isso Então peço a você Que não perca O culto de ensino Hoje à noite A partir das 19 horas No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Você vai ter Uma palavra Falando sobre O treinamento De Deus O título Dessa mensagem É Treinados Para vencer Tá bom Pois vamos agora Orar Pegue o seu azeite Vamos consagrar Ao Senhor Jesus Para Ele ungir Quem unge é Ele Para Ele ungir Soberano Deus Eterno e Poderoso Pai Apresentamos ao Senhor E consagramos ao Senhor Este azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Deus De cada irmão E cada irmã No Brasil E no mundo Deus Pedindo Paisinho querido Deus amado Que o Senhor Estenda a sua mão santa Sobre todo este azeite Que o Senhor Possa ungir Com a tua unção Deus Para curar Para repreender Para edificar Que todas as vezes Que esse azeite For usado Deus O teu nome santo Seja glorificado Pai Nós pedimos A tua bênção E a tua recompensa Para os dizimistas Para os ofertantes Desta obra Que o Senhor Estenda a sua mão santa E abençoe Senhor A todos Que abençoam Esta obra Que o Senhor Que o Senhor Atenda Senhor Aqueles que fazem Votos e propósitos Com ela E pede para ajudar Todos que oram Por ela Deus Abençoa agora Paizinho Esta oração Pai tem irmãos e irmãs Que estão aí Deus Só esperando Esta oração Cheios de fé Sabendo Deus Que o Senhor Tem o poder Para curar Sabendo Pai Que o poder É teu Que é vontade tua Curar o teu povo Então Pai Honra agora Esta oração Esta imposição De mãos O Senhor Disse Porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios E tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Aqui está A nossa imposição De mãos Aqui está Deus O nosso pedido Pai Para que sejam Todos curados Os que estão Assistindo agora Ao vivo Deus E os que vão Assistir qualquer dia Qualquer horário Que recebam A cura Das suas Enfermidades Sejam elas Quais forem Pai Pois não é impossível Para ti Meu Deus Pai Eu peço Também Que o Senhor Melhore a vida Financeira Do teu povo Que o Senhor Abençoe Deus As tuas Filhas e filhos Senhor Que o Senhor Melhore o desempenho Das empresas Que o Senhor Abra portas De emprego Deus Que o Senhor Visite o coração A alma Tire a raiz De amargura Deus Tira Deus A depressão A tristeza A ansiedade O mal do pânico Repreende Deus O espírito Da morte O espírito Da tristeza Da desilusão O espírito Do fracasso Que seja repreendido Toda macumbaria Toda feitiçaria Toda magia negra No nome De Jesus Cristo No poder Do sangue Do teu cordeiro Imaculado Nós repreendemos Aquele que me fortalece Inscrevi você Para vencer Você vai assistir Esse culto aí Onde você está Ou se você estiver Em Mossoró Venha para a Igreja Pão da Vida Na rua Felipe Camarão Ao lado da agência Dos Correios Do bairro 12 anos E você vai ser treinado E você vai ser treinado Para vencer Com essa poderosa palavra Deus abençoe Santo Pai Santo Pai Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está a tua igreja Mais uma vez Preparada Deus Para glorificar O teu nome Para adorar O teu nome Pai E Deus Eu quero começar Agradecendo Mais uma vez Pelo alto Pelo alto de Páscoa Pai Porque o teu Santo Espírito Dirigiu Cada ator Dirigiu A todos Que participaram Os irmãos As irmãs Que fizeram Os papéis Os quadrijuvantes O que cuidou Da iluminação Do som Obrigado Deus Obrigado Por cada vida Que foi alcançada Por esta peça Teatral Os encontros De Jesus Sabemos Pai Que Vidas Foram Libertas Vidas Foram Alcançadas Valeu a pena Deus Muito obrigado Pai Muito obrigado Deus Porque em três Dias de apresentação Envolvendo tantas Pessoas O Senhor Colocou Tua mão Poderosa E não permitiu Que nada Atrapalhasse Nem por um Segundo Aquilo que Houve uma dedicação Tão grande Para ser feito Senhor Foi para Tua honra Pai Pai Foi para Glorificar O Teu nome Deus Obrigado Senhor E nós Queremos pedir Que este culto No lar Senhor Também Esteja na direção Do Teu Santo Espírito Porque eu sinto Deus Que tem pessoas Que estão entrando Aqui hoje Precisando Deus De um conforto De um bálsamo De um refrigério Precisando Ouvir A Tua voz Então usa Deus Este culto No lar Para falar Os corações Dos Teus Filhos E filhas Usa Deus Para abençoar Vidas E abençoa Pai Poderosamente Deus Os dizimistas Os ofertantes Os Teus Filhos E filhas Que fazem Votos E os cumprem Por amor A Ti Graças a isso Essa obra Pode ser feita Deus Vidas Podem ser Alcançadas Para a glória Do Teu nome Abençoa Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Pai querido Nossas ovelhinhas Pai Os cordeirinhos Que são Teus Que o Senhor Nos deu Para tomar de conta Enche Deus Esticuto No lar Da Tua Presença Enche Deus Do Teu Santo Espírito Pai Para que Todos Que chegarem Aqui Ouçam A Tua Voz Sinto A Tua Presença E sejam Aliviados Das Suas Preocupações Curado Das Suas Enfermidades Cheios Da Tua Glória Pai Usa Cada um Que está Aqui Os que vão Assistir Posteriormente Para que Sejam Abençoados Meu Deus E possam Ser Abençoadores Na vida De tantas Pessoas É este O nosso Pedido A nossa Oração E a nossa Gratidão Em nome Do Teu Filho Amado Jesus Cristo Amém A mensagem De hoje Para a abertura Do culto no lar Volta lá Para brincar Aqui Volta Aqui Deixa a Azuleinha Dela Ponto Amados A palavra De hoje É a palavra De 1 Coríntios 15 e 57 Mas graças a Deus Que nos dá vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Eu queria dizer A você E você Irmã Que está aqui Nos assistindo Para que você Entenda que Tudo o que você Vai fazer Porque você É filha de Deus Tudo o que você Vai fazer Você que é filho De Deus Vai ter Empecilhos Vai ter lutas Contrárias Ao que você Está fazendo Olha Os planos De um crente Eles não Fracassam Porque estão Nas mãos De Jesus Cristo Vai recebendo Aí Porque os teus Planos Estão na mão Dele Mas tudo Que o inimigo Gostaria de fazer Era de destruir Teus planos Porque os planos Que você faz Você já está fazendo Pensando em dar O testemunho Você é crente Você tem Intimidade Laços Compromisso Com Deus Então o crente Ele já pensa assim Deus vai me abençoar Eu vou ganhar dinheiro Eu vou fazer isso Eu vou abençoar a obra Eu vou abençoar Minha família Eu vou proporcionar Mais conforto Eu vou Não é assim não E aí o inferno Se levanta E vem contra você E quando o inferno Se levanta Vem de todas as maneiras Às vezes usando pessoas Dentro da sua própria casa Usando pessoas Que comem no seu prato Junto com você Eita Deus E você às vezes Não consegue entender Ah Os lá de fora Tudo bem Mas os daqui de dentro Os que convivem comigo Os que precisam de mim Os que dependem Exatamente Porque o inimigo Sabe o nosso O ponto fraco Ah Se tem uma coisa Que ele sabe É o teu ponto fraco Ele sabe onde te atingir Onde me atingir Então ele vai usar Aquelas pessoas Que estão próximas E geralmente Pessoas por quem Nós oramos Pessoas por quem Nós clamamos E ele vai fazer Com que aquela pessoa Se volte contra nós Por quê? Porque aquela pessoa Vai nos atingir Vai nos atingir No fundo da alma Está compreendendo? Deus está falando com você Mas toda vez Que você Estiver realizando Alguma coisa Ou pedindo algo Para Deus Que se levantar Uma luta Glorifique Sabe por quê? Porque é sinal Que Deus vai lhe atender Porque não esqueça Que o diabo Ele morou no céu Ele conhece Deus Muito mais do que eu Que você Ele era um anjo De luz Ele fazia parte Do coral celestial Ele estava com Deus Lá na terra Lá no terceiro céu Onde Deus mora Então ele conhece Deus Então quando você Está pedindo algo a Deus Quando você está orando Por algum propósito Ah minha irmã Meu irmão Ele sabe que você Vai ser atendido Porque ele vai Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer Esse pedido aí Deus não vai deixar De atender não Porque eu conheço ele Eu sei que quando O crente pede assim Chorando Se humilhando Eu sei que quando O crente pede justiça Ele vai fazer Eu vou atrapalhar Ele quer atrapalhar Ele é um incansável Perseguidor Que sabe que Persegue o povo de Deus Que não consegue vencer Mas ele vai continuar Fazendo isso Porque isso é próprio dele A Bíblia Sagrada diz Que a mentira O engordo É tudo o próprio dele Ele é o pai da mentira Então ele vai usar Todos Todos os momentos Para poder te atrapalhar E naquele dia Que você amanhece feliz Naquele dia Que Deus Renova a promessa Naquele dia Que Deus usa O pastor Chico Chagas Usa qualquer irmão Qualquer irmã Usa o hino Usa a poderosa Palavra dele Para confirmar O cumprimento da promessa Aí aquele se levanta Como é que o inimigo Trabalha para destruir Um sonho nosso Minando Minando é o que? Colocando mina Implodindo Destruindo As bases A base da sua fé O diabo Ele sabe quem é Deus E ele sabe Que o que mais agrada a Deus É quando o crente Tem fé e diz Deus Eu estou passando Por essa luta Mas eu sei Que o Senhor Vai me dar vitória Eu estou passando Por essa humilhação Mas a tua palavra Diz que o Senhor Vai me dar dupla honra Quando você começa A citar a palavra Ele fica irado Porque foi isso Que aconteceu Quando ele tentou Jesus Cristo No monte da tentação Foi o que ele disse Se tu és o filho de Deus Transforma essas pedras Em pães Jesus respondeu Com a palavra Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sair da boca de Deus E ele insiste novamente Mostrou os mundos E disse Se você me adorar Primeiro ele disse Lança-te daqui Para baixo Do pinaco do templo Que está escrito Que os anjos Os anjos de Deus Ele vai dar ordem A teu respeito Para sustentar Jesus Diz Está escrito Não atentarás O Senhor teu Deus Jesus sempre dizendo Está escrito Na Bíblia Aí ele vai dizer Se prostrado E me adorares Eu te darei Tudo isso aqui Que tem no mundo Todos os reinos Que me foi dado Já pensando em Transformar Jesus Em nome de Cristo Jesus disse Está escrito Somente ao Senhor Teu Deus Adorarás Somente a ele Rendirás culto Ele explodiu E foi embora Porque quando o crente Usa a palavra Dizendo Está escrito Deus Na tua palavra Que o choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem um amanhecer Deus Eu estou aqui Passando nessa prova Dessa luta Estou aqui Passando por esse Constrangimento Estou aqui Deus Sem que as pessoas Entendam o que eu sou Nem me valorizem Pelo que eu sou Mas eu sei Porque a tua palavra Diz que os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão humilhados Quando você usa a palavra Você confronta ele Com aquilo que Deus Promete na palavra dele É por isso que a palavra De Deus diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Então nós temos que Resistir a ele Com a palavra Com o poder da palavra Ah Quando ele vê Um crente triste Ele fica alegre Ó Consegui abater Está triste O que foi que ele disse Para Jó Sobre Jó Para Deus Deus disse Tu viu meu filho Jó O quanto ele é íntegro Ele disse também O Senhor dá tudo a ele Daquele jeito E Deus disse Toca nas coisas dele Deus estava colocando Jó À prova Ele tocou Depois ele voltou Deus tornou a ordenar Agora que ele tocasse No corpo dele Mas não tirasse a vida dele Ele tocou de uma maneira Que Jó ficou coçando As feridas O que restou para Jó Foi um caco de telha E uma mulher que disse Amaldiçoa o teu Deus E morre homem Logo Ele disse Tu és uma louca Eu sei que o meu Redentor vive E se levantará Ao meu favor Ah Nessa hora aí Acabou-se No meio daquela luta No meio daquele sofrimento No meio daquelas perdas Jó disse Eu sei que o meu Deus vive E se levantará Ao meu favor E aquilo encheu Deus de orgulho E Deus restituiu a ele O dobro de tudo Que ele possuía Aleluia Que é o dobro Que é bênção sem medida Que é o derramar Das janelas dos céus Que é o olhar Misericordioso de Deus Que é Deus dizendo Vou te recompensar Que é Deus dizendo A porta está aberta Ninguém pode fechar Não negue o nome dele Nem a palavra dele Apocalipse 3.8 Conheça as tuas obras Ele está dizendo Eu sei quem você é E sei que você Mesmo sem forças Mesmo sofrendo Mesmo enfrentando luta Você não negou meu nome Nem desprezou a minha palavra Por isso que eu coloquei Uma porta aberta E ninguém pode fechar Aleluia Deus está dizendo Que tem porta aberta Para você Que não nega o nome dele Para você Que não deixa De glorificar o nome dele Vai recebendo Essa palavra hoje Dizendo Deus eu precisava Dessa palavra Porque eu sei Senhor Que o meu Redentor vive E ele está olhando Para mim Está contemplando Ele está recolhendo As minhas lágrimas Ele está vendo O meu sofrimento Ele está vendo Que eu estou passando As humilhações O constrangimento Tudo que estou passando Recebe uma palavra hoje De fé De esperança E de vida Para o teu coração Estou sentindo aqui Que tem pessoas Que estão dizendo assim Estou fracassando Meu comércio Está se acabando Estou perdendo Meu emprego Meu seguro desemprego Está acabando Estou cheio de dívidas Pessoas que estão dizendo Minha família Está destruída É tanta briga Tanta confusão Tanta coisa Eu não sei mais O que é que eu faço Adore Adore ao Senhor E ele cuidará de você E dos seus Lembre-se Como foi que fez O rei Josafá Segundo a Crônicas Capítulo 20 Ele colocou Os cantores Os músicos Na frente Dos soldados Armados E marchou Para a batalha Ele foi adorando Na adoração Nós vencemos As batalhas Naquele momento Ninguém entendeu Não vão entender Você vai confundir Até a cabeça Do diabo Porque ele não vai Entender Como é que pode E ele vai dizer Não vou perturbar Mais essa irmã Não Vou deixar esse irmão Em paz Porque quanto mais Eu tento destruí-la Mais ela louva Mais ela adora Mais ela ora Mais ela jejua Mais ela continua Na presença de Deus Vou largar essa mulher de mão Vou atrás de uma mais fraca Eita A lava canta Assim de canta Ela vai procurar O mais fraco Porque ele vê Que tu és forte Em Cristo Jesus Nos dá a vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Deus está dizendo assim Eu sou forte E te sustento Com a minha destra Vitoriosa Estão te afrontando Estão Estão te humilhando Estão sim Estão te fazendo sofrer Estão te decepcionar Estão te constrangeram Foi Então glorifica A Deus por isso Porque o inimigo Te quer triste Te quer numa cama Coberto Num quarto escuro Chorando Graças a Deus Eita Jesus Eita Jesus Quando você agradece A Deus por aquilo Que ele faz Por você Ele vai te abençoar Cada vez mais Ele vai resolver Os teus problemas Porque ele sabe Porque ele sabe Que você vai glorificar O nome dele Que você vai agradecer A ele E por isso Ele não vai parar De te abençoar Está recebendo Essa palavra No coração aí Tá Foi muito bem É O Senhor está dizendo Assim Olha Tenho bênçãos Para você Tenho riquezas Celestiais Para você Tenho coisas Grandes Tenho renovo Tenho alegria Ah meu Deus do céu Quantas pessoas Não estão enfrentando Lutas agora E não podem Contemplar O que Deus Está preparando Para a sua vida Não conseguem ver E eu peço Deus Abre os olhos Espirituais E mostra O que está sendo Preparado No meio dessa peleja A alegria De toda a família A renovação De toda a família Quando você Ficar triste Fala com ele Não sai contando Teus problemas Para todo mundo não Porque tem gente Que vai se alegrar Escute Tem pessoas Que vão ficar felizes Quando você Falar que tudo Está difícil Tem pessoas Que vão ficar rindo Porque você Está contando Que está passando Por uma grande luta Fala para ele Quando você Estiver triste Fala para Deus Conta para ele Ele é teu pai Diz Deus Eu vou contar Para o senhor Porque afinal de contas É o senhor Que pode resolver Essa situação Eu sei que Às vezes A gente precisa De uma palavra amiga Mas para você Contar Tem que saber Para quem você Está contando Porque tem gente Que é você contando Ela faz uma carinha De pena E o coração Transbordando De alegria Por ver você Sofrendo Mas Deus Está dizendo assim Fala comigo Conta para mim Porque quem te entende Sou eu Eu te entendo Eu te entendo Quando você se sente Triste e angustiada Pobre o teu joelho E ora ao teu Deus Se não conseguis orar Canta, canta, canta Se não conseguis cantar Chorar Se não conseguis cantar Pode chorar Se não conseguis chorar Pode gemer Se não conseguis cantar Pode chorar Pode gemer Pode gemer Mora, ora Canta, canta, canta Chorar E gemer Porque ele sabe Interpretar E tem o consolo Para tua alma Mora, ora Canta, canta Chorar E gemer Porque ele sabe Interpretar E tem o consolo Para tua alma Quando você se sente Triste e angustiada Pobre o teu joelho E ora ao teu Deus Se não conseguis orar Canta, canta, canta Se não conseguis cantar Chorar Se não conseguis cantar Pode chorar Se não conseguis chorar Pode gemer Pode gemer Mora, ora Canta, canta Chorar E gemer Porque ele sabe Interpretar E tem o consolo Para tua alma Mora, ora Canta, canta Chorar E gemer Porque ele sabe Interpretar E tem o consolo Para tua alma Mora, ora Canta, canta Chorar E gemer Porque ele sabe Interpretar E tem o consolo Para tua alma Mora, ora Canta, canta Chorar E gemer Porque ele sabe Interpretar E tem o consolo Para tua alma Vinte e quatro horas Honória Honória O valor todo Senara Carneiro Deus abençoe poderosamente Deixa eu trazer aqui um conselho agora Eu conversei com a irmã Eu tenho feito Um trabalho E humildemente digo isso Aconselhando Aconselhando casais Eu quero antes da oração de cura Falar só um pouquinho sobre isso A irmã A irmã dizendo que A indiferença A indiferença do marido dela Estava matando ela Que ele não dava atenção Para ela Que ele Ficava pouco tempo Do lado dela E isso estava Maltratando ela Maltratando ela Demais E eu queria dizer Que Essas coisas Elas são Tristes Mas elas são Reparáveis Ou seja Está pegando seu azeite E nós vamos já orar Elas são reparáveis O que é? Tem conserto Tem jeito de resolver Né? Muitas vezes a mulher Que foi criada Rudeada de carinho De atenção da família E O marido Quando ela começou A namorar com ele Era aquele homem Apaixonado Aquele homem Que dava toda atenção a ela Agora depois de casado Casamento Com o desgaste do tempo Vai perdendo o encanto E a pessoa começa A levar uma vida Mais solitária Dentro da própria casa Tem mulher Que é muito solitária Mesmo tendo marido Os filhos Às vezes Nora Genro Neto Mas ela é solitária Por que ela é solitária? Porque todo mundo Se interessa por tudo Que é de todos Menos por ela Né? Isso é a verdade Não tem como negar Essa verdade E Olha A Marie está pedindo aqui Uma oração Porque ela está Com um divórcio Com uma divisão de bens Vamos orar por você Então assim Eu estava dizendo a ela assim O casamento Ele é como uma planta Sabe? Enquanto você Vê vida naquela planta Tem como alimentá-la E salvá-la Mas vai chegar um ponto Que ela não tem mais lugar Não tem mais Não tem mais como salvar Tem plantinha que morre Está no jarro ali Só o galhinho seco Você bota água E ela consegue Florescer de novo Pronto Edneu Malves está dizendo Me sinto sol Então Então Eu queria dizer para os amados Irmãos e irmãs Que Hoje Hoje nós estamos vivendo uma época Irmãos que As coisas ficaram mais difíceis Porque Muita coisa foi desenvolvida Para desviar a nossa atenção Muita coisa foi desenvolvida Para tirar a nossa atenção Você sabe que Isso é verdade Pessoa Tem Os vídeos do WhatsApp Do Kawai Do Tik Tok Do Youtube E é WhatsApp É Facebook As redes sociais Elas estão tomando Muito tempo das pessoas E quando você está Com os olhos fixos No celular Você deixa de olhar no rosto De uma pessoa Que as vezes está gritando Para o socorro Pedindo atenção Olha Cássia Rocha Me sinto sol pastor Então a pessoa está dentro Da sua casa Está com você Você acha que só o fato De você estar ali É o suficiente Tem marido que acha Que a função dele como marido É só botar o arroz O feijão O pão O leite Dentro de casa A carne Não meu irmão O seu amor É mais importante A sua atenção É mais importante O seu reconhecimento De quem é a sua esposa Na sua vida É mais importante Do que tudo isso Você sabe que As mulheres Elas são muito sensíveis né Elas né A gente que é uma As vezes escuta as coisas Não está nem aí Mas a mulher não A mulher é sensível Qualquer coisa A mulher é como uma flor De pétalas delicadas Qualquer coisa fere E o homem tem que ter muito cuidado Com o que fala Porque as vezes fala na hora da raiva E não sabe que aquelas palavras Vai exercer um poder devastador Na vida da sua Sua esposa Da sua companheira E esse poder devastador É algo terrível Que pode destruir vidas Então Se você quer ouvir um conselho De um homem experiente De um pastor estudioso Da palavra De um profeta de Deus Dê mais atenção A sua esposa Porque a sua esposa Quando tinha os filhos Perto dela Ela tinha com quem conversar A mãe conversa Até sozinha com o filho Oi, meu bichinho lindo De mamãe Quer dizer Ela tinha com o que brincar Agora os filhos cresceram Cada um foi cuidar da sua vida Ou pelo menos Arrumaram suas namoradas Estão dentro de casa Mas é como se nem estivesse Aí ela só tem você Aí aquela mulher Que ficou rodeada de pessoas Que precisavam do carinho dela Agora ela está sentindo falta De quem precisa do carinho dela As vezes a mulher vem dar um beijo Depois Não, 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 não Depois, depois E isso Isso fere de uma maneira terrível As vezes a mulher quer se aproximar Ela quer abraçar Ela quer beijar Ela quer um abraço Mas recebe a rejeição E ela começa a colocar no seu coração E na sua cabeça Como se o tempo dela tivesse passado E ela começa a se sentir A pior pessoa da terra Como se a mulher Ela nasceu para ser serva Ser útil Servir E quando ela sente Que não serve mais O seu carinho A sua atenção Não está mais Sendo necessária Ela fica muito triste Você sabia que nos asilos Nos abrigos de idosos Os velhinhos mais tristes São as mulheres? Outro dia eu chorei aqui Porque eu vi Uma reportagem No abrigo de velhos Dia das mães Chegaram para uma mãezinha Que estava lá E disseram O que a senhora mais queria receber hoje? Ela encheu os olhinhos de lágrimas E disse O abraço dos meus filhos Ah, aquilo me cortou o coração Ah, aquilo me cortou o coração Então a gente tem que aprender Irmãos A dar atenção As pessoas que nós amamos Atenção a todos Mas a atenção A quem nós amamos Ela tem que ser Principal A mulher A mulher trabalha muito Se desgasta muito E Na maioria das vezes Ela envelhece mais rápido Às vezes ela deixa de cuidar dela Para cuidar dos outros Ela não cuida do seu cabelo Das suas unhas Da sua pele Ela cuida do esposo Às vezes vai num mercado Numa lojinha No lugar de comprar um hidratante Para a pele dela Ela compra um desodorante Para o marido No lugar de comprar uma calcinha Para ela Ela compra uma cueca Para o marido Para o filho Ela começa a fazer as coisas Para os outros E esquece dela E com esse Esse Abandono em si mesmo Ela começa a ficar muito só E de repente Ela fica Dizendo Todo o meu amor Que eu lancei Sobre a vida dessas pessoas Que eu amo Não valeu a pena Porque ele não sabe quem eu sou Ele não compreende o meu amor E eu vi essa irmã Muito desiludida E ela dizendo para mim Que ele tinha orado E tinha dito a Deus Deus me leve logo Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui Minha tarefa já terminou Já criei meus filhos Meu esposo já não se importa comigo Então me leve logo Me tire daqui logo Me dê descanso E eu disse a ela Que ia comentar sobre isso Aqui no No curto lá Para dizer para as mulheres Que E para os homens Que a melhor fase da vida De um casal É a fase que eu estou vivendo hoje Eu vou fazer 63 anos em julho A minha esposa A pastora Jossa Neto Ela é mais jovem do que eu Cinco anos E nós estamos vivendo uma fase maravilhosa Só dormimos juntinho Tomamos café juntos Andamos juntos Eu sou a companhia dela E ela é minha companhia E juntos fazemos a obra de Deus Hoje já nos abraçamos Várias vezes Já nos beijamos Já conversamos Tomamos o café da manhã Conversando Falando sobre o alto de Páscoa Sobre as bênçãos de Deus Então assim A gente começa A ver que o nosso amor Ele é forte Porque ele tem alimento Tem esse carinho Tem essa reciprocidade Eu amanheci um dia Ela foi no banheiro tomar banho Eu levei o xaropezinho Que ela está com catarrinho no peito Toma amor Toma o seu xaropezinho Para não esquecer Ontem à noite antes dela dormir Toma amor o seu xaropezinho Eu cuido dela Ela cuida de mim Eu queria dizer para você Meu amado irmão Você que está aqui Cuide da sua esposa Cuide meu irmão Mesmo que você não seja crente Mas cuide da sua esposa Porque irmão Preste atenção O pior arrependimento É o arrependimento irreparável É quando você Não cuida E quando você queria cuidar Já não dá mais Porque a pessoa já não está mais aqui Já partiu para a glória Aí você queria fazer Mas não dá mais Então cuide da sua esposa Dê a ela o amor que ela precisa Sabe por quê? Porque o tempo passa rápido demais Cuide dela Quando você vê ela tossir o peito Enchei de catarro Compre um xaropezinho Leve ela no médico Final de mês Amor está aqui um dinheirinho para você Para você comprar o que você quiser Está aqui ó Você vai juntar mais dinheiro para quê? Um homem na minha idade Eu vou lá juntar dinheiro rapaz Eu quero juntar Coisas boas para levar para o céu Quero armazenar meu tesouro lá no céu Quero armazenar meu tesouro lá no céu Quero juntar dinheiro aqui Não vou levar nada Eu quero levar para Deus Coisas boas E uma dessas coisas boas Que eu quero levar E quero que você leve também É o meu tratamento Humano carinhoso Com a minha companheira Que Deus me deu Minha esposa Com os meus filhos Com meus netos Com meus irmãos Minhas ovelhinhas Tem gente que está velho Setenta e tantos anos Juntando dinheiro Para quê? Para quê você está juntando dinheiro? Não compra a sua salvação Não perdoa os seus pecados E ele não perdoa os seus pecados Não compra a sua saúde Não é melhor ficar na presença de Deus E deixar que Deus tome conta de você E faça o que agrada a ele Para ele fazer o que agrada a você Claro que é Eu vejo pessoas de muita idade Juntando dinheiro Para quê meu irmão? Pelo amor de Deus Para quê? Pega esse dinheiro Dê para a sua família Dê para os seus filhos Seus filhos estão sem casa Compre casa para eles Se você tem condição Se você tem, compre Se não tem condição Compre terreno Bora meu filho Construir sua casa Sua mãezinha está pagando aluguel Mamãe A casinha dela está suja Vou reformar a casa da minha mãe Vou pintar todinho Deixar do jeito Mamãe Ela que escolhe a cor Faça as coisas boas da vida Porque você está juntando dinheiro Para quê? Amanhã você pode estar morto E tem pessoas que morrem E deixam o dinheiro todo no banco Nem a família consegue tirar Porque não sabe o que ele tem Os banqueiros é que ganha Começa a juntar dinheiro e não diz para ninguém Tem gente que é assim Junta o dinheiro e não diz para ninguém Quando ele morre A família não recebe nada Porque ninguém sabe o que ele tem Não sabe Ele tem uma conta lá Que ele faz o movimento do dia a dia Mas tem aquela poupança lá Que a família não sabe Às vezes no outro banco Meu Deus do céu Quando morre está aí A família Para que você fez isso? Por isso que Jesus disse Não ajuntei esse tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem Os consomem Junte no céu Então Busque Acumular tesouros no céu Trate bem seus filhos Sua esposa Seus gêmeos Suas noras Seja uma pessoa amorosa Para quando você partir Todos digam Era uma pessoa de Deus Era uma pessoa boa A palavra De Deus nos ensina Que nós devemos ser bons Em todas as ocasiões E tem um provérbio chinês Que diz Quando nascemos Ao nosso lado Todos sorriam Só nós chorávamos Vamos viver de maneira Que ao morrermos Todos estejam a chorar Só nós a sorrir Entendeu? Quando você nasce Está todo mundo Que menino lindo E você É assim Não Mas aí o provérbio vai dizer Viva Fazendo o bem Sendo bondoso Que quando você estiver morrendo Você esteja com um sorriso nos lábios Sabendo que cumpriu a sua missão Como filho de Deus E todos que estão ao seu lado Estejam chorando Sabendo que vão perder um grande amigo É isso aí Aleluia Glória Glória a Deus Pai do Senhor Igreja Amém Estou muito feliz Estou muito feliz em ver muitos irmãos No curto e estudo 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 da Palavra de Deus Quero cumprimentar com carinho a todos Que vieram aprender Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Cumprimentar os irmãos da igreja do Barrocas Pastor Magno, sua esposa Irmãos do Jardim Pastor Adson, sua esposa Belo Horizonte Pastora Silvana Seu esposo E os demais irmãos Que aqui estão Antes da nossa oração Nós vamos fazer uma leitura Eu havia dito para os irmãos Que hoje eu ia dar um estudo Sobre o O Êxodo Êxodo é passagem Falando sobre a saída do povo de Deus do Egito Para a Terra Prometida Mas vai ficar para a próxima quinta Porque hoje Direcionado por Deus Pelo Espírito Santo Eu vou falar sobre princípio de honra Uma palavra muito forte irmãos Princípio de honra Você vai aprender coisas importantes Para a sua vida Para o seu caminhar com Deus E já na abertura aqui Nós vamos fazer uma leitura Em Gênesis no capítulo 4 Abra sua Bíblia Eu quero que o Pastor Ellison Reserve pelo menos uma hora aí Pastor Ellison Para esse estudo Nós vamos aprender muito de Deus hoje Hoje à tarde Eu não saí para canto nenhum Vamos ficar de pé em reverência à palavra Hoje à tarde eu fiquei em casa Para estudar a palavra Respondi apenas algumas pessoas E me dediquei por algumas horas Ao estudo do princípio de honra Gênesis capítulo 4 A partir do seu versículo primeiro A palavra do Senhor vai nos dizer assim E conheceu Adão a Eva a sua mulher E ela concebeu e teve A Caim Caim foi o que irmãos? O primogênito O primeiro filho Que para Deus significa muito Teve a Caim E disse Alcancei do Senhor um varão E teve mais a seu irmão Abel Abel foi pastor de ovelhas E Caim foi lavrador da terra E aconteceu ao cabo de dias Aconteceu ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Ele trouxe o que irmãos? A palavra está dizendo uma oferta E Abel também trouxe dos primogênitos Das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor para Abel E para a sua oferta Mas para Caim e para a sua oferta Não atentou Irou-se Caim fortemente E descaiu-lhes o semblante Vamos orar Para depois eu fazer uma explicação Dessa passagem bíblica Maravilhoso Pai Santo Deus Humildemente nós estamos aqui Pai Para aprender a tua palavra Eu peço Deus uma palavra revelada Pelo teu Santo Espírito E peço Deus que como espada cortante De dois gumes Esta palavra entre no coração Dos teus filhos e filhas Que possa Deus nos ferir Isso mesmo Deus nos ferir Onde precisa ser ferido Deus a tua igreja está aqui reunida Para aprender Deus Aquilo que agrada ao teu coração Então nos ensina Deus Através da tua palavra A honrar o teu nome E aqueles que fazem a tua obra É o que pedimos em nome de Jesus Amém Pode sentar a igreja Amados Amados Nessa passagem bíblica Já é quase o início do nosso estudo A gente vê a palavra dizendo que Caim ao cabo de alguns dias Quantos dias? Ninguém sabe se em uma semana Se em duas Trouxe uma oferta de frutos Ele já desrespeitou O fator primícias Porque Deus Abençoou o povo de Israel E estabeleceu para este povo Que do primeiro Da primeira coisa Da primeira colheita Era para Deus Os homens do campo Naquela época Em todas as épocas de Israel Até nos dias atuais Lá em Israel Eles ainda praticam isso Você vai contratar 20 funcionários Para ajudar a fazer a sua colheita Não, eu vou deixar para levar esses 20 amanhã Porque hoje é as primícias Eu vou levar só 10 Está errado A quantidade de funcionários Que você contratar Para colher Os frutos da sua terra Tem que ser a mesma Que vai colher para Deus As primícias Ele escolhe o primeiro dia E traz tudo para o templo Tudo Aquele primeiro dia É A primeira vaca nascida da vaca A bezerrinha É para Deus Da ovelha É para Deus Da cabra É para Deus Só que aqui Abel Honrou a Deus A palavra é clara Trazendo as suas primícias E a palavra Diz mais Que Abel aqui O que que ele fez aqui Abel também trouxe Versículo 4 Abel também trouxe Dos primogênitos Dos primogênitos das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor Para a sua fé Mas o que é que diz antes Antes vai dizer Que Caim Não fez a mesma coisa E aconteceu Versículo 3 Que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Faltou o que aqui Caim honrar a Deus Ele não honrou Ele faltou com as primícias E por causa disso A palavra diz o que? Que Deus não atentou Sabe o que é isso? Não atentou Atentou vem de atenção Deus não deu atenção A oferta de Caim Caim ficou então Desprezado por Deus Deus olhou para a oferta de Abel E falou Filho, estou muito feliz com você E Caim? Deixa para lá Ele não entendeu Ele era primogênito Ele já tinha O dote de ser primogênito O que é muito importante Na cultura judaica E até nos dias atuais O pai que tem o seu primeiro filho Mesmo nós no Brasil Com toda essa mixigenação Essa mistura de raças Mas os pais Costumam amar muito O seu primeiro filho Porque é aquele Que despertou O amor dele como pai Os pais no Brasil E no mundo inteiro Eles amam muito com Não adianta É uma verdade Amam o primeiro E o último Se eu tivesse hoje Com a minha idade Um filho com a pastora Jossa Neto Seria filho da minha velhice E a palavra vai dizer Que Jacó Amou muito a José E a Benjamin Porque eram filhos Da velhice dele Só que aqui Caim faltou Com respeito a Deus Honra É respeito E nós precisamos Ensinar isso A igreja Porque esse princípio De honra É um princípio De bênçãos Para a sua vida Meu irmão Deus vai honrar você Quando você honra a Deus Olha aqui Como Deus desprezou Caim Olha como Deus Deixou de lá Então Hoje nós vamos aprender O que é princípio De honra E vamos fazer Um passeio Pela Bíblia Sagrada E vamos ver Pessoas que foram Severamente castigadas Por Deus Por não ter princípio De honra E vocês vão compreender No estudo de hoje O que realmente é Princípio De honra Quem é que gosta De ser desonrado? Ninguém gosta Mas o diabo gosta De desonrar, viu? Deus honra Qual é a maior honra Que Deus deu à igreja? Jesus O que foi que ele deu, irmãos? O primogênito dele O primeiro filho Ele tirou de perto dele E disse Filho Desça e morra Por este povo Este povo Que está hoje Nesta quinta-feira Na Pão da Vida Vai lá e morra por eles Filho Será que isso é honra? Você está aqui Veio da sua casa Em paz Em nome de Jesus Vai voltar em paz Você está em casa Nos acompanhando Pela internet Os que são Pão da Vida à Distância Estão sendo honrados Por Deus Mas tem muita gente Desonrada agora Tem muita gente Desonrada Nas prisões Nos cáceres Fugindo Escondidos Dá pra você Imaginar Quantas pessoas São fugitivas E estão nesse momento Morrendo de fome Não comeram nada hoje Não beberam Estão jogados Dentro das matas Escondidos Com medo dos inimigos Isso é Foram desonrados Por que pastor? Porque não ouviram a palavra Você está entendendo? Que as vezes Você vê uma pessoa Numa situação triste Aquela pessoa Está sendo desonrada O diabo Está desonrando ela A palavra de Deus Diz que o salário Do pecado É a morte Não só física Mas espiritual A palavra de Deus Diz que O ímpio Tem vida curta Cadê pastor Magno? Levanta a mão aí Pastor Magno Hã? Está aí atrás? Deu uma saídinha Quando ele chegar Fala pra ele subir pro público Vocês estão entendendo Meus amados? Existe Existe um princípio De honra E existe A prática da desonra Que leva o crente A desobediência Para perder a presença De Deus O que o diabo fez Lá no Éden Levando Eva E Adão A provar do fruto Proibido E hoje Nós vamos aprender Sobre isso E vou dizer uma coisa A você que está aqui Hoje Meu amado irmão Minha querida irmã Você hoje vai sair daqui Consciente Do que que é Princípio de honra E vou dizer mais A partir de hoje Se você fizer o que A palavra vai ensinar Eu quero que você abra Sua bíblia E acompanhe na sua bíblia Se você fizer o que Vai ser ensinado Aqui esta noite Deus vai derramar Chuvas de bênçãos Sobre a sua vida Portas do céu serão abertas Janelas com portas De Deus serão abertas Sobre a sua vida Deus abençoe Em nome de Jesus Jovens da igreja Pão da vida Amados Deixa eu fazer uma pergunta Para a igreja Você gosta de aprender A palavra de Deus? Quem gosta Levante a mão Você acha bom Quando você Ouve uma explicação Sobre a palavra E essa explicação Abre os seus olhos Porque eu fico muito feliz Quando eu leio uma palavra E vou estudar E falo Nossa Era isso aqui que Deus Estava querendo falar Isso me deixa muito alegre Ter mais conhecimento de Deus Jesus Cristo Ele disse assim Errais Por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Mateus capítulo 22 Versículo 29 Essas palavras São poucas palavras Mas elas são muito fortes Ele está dizendo Você erra Por não conhecer a Bíblia E o poder de Deus Ele está dizendo Quanto mais Bíblia você conhece Mais do poder de Deus você conhece O que é que isso vai trazer Para nós crentes? Conforto Por que? Porque quando eu estiver em uma luta Eu sei o tamanho do meu Deus Para resolver aquele problema Eu vou saber que aquele problema É pequeno Diante dos olhos de Deus Diante do poder dele Por que? Porque eu tenho conhecimento da palavra Eu estou passando por uma luta Estou passando por uma dificuldade O que é que eu aprendo? Eu aprendo que aquela dificuldade Tem a permissão dele Por que? Porque eu caminho com ele E ele está trabalhando na minha vida Ferramenta de lapidação de Deus Qual foi o crente que nunca perguntou Para Deus? Senhor Não estou entendendo Eu falei isso para Deus muitas vezes Eu fiquei viúvo do meu primeiro casamento E entrei em conflito com Deus Porque a mãe da pastora Angela Era uma mulher santa Uma esposa maravilhosa De repente teve um aneurisma Foi para o hospital Abriu a cabeça Passou 12 dias na UTI E morreu Eu me lembro como hoje Eu no quintal lá de casa Dizendo Deus! Senhor matou a minha esposa Tanto bandido Tanto estrupador Tanto assassino aí Senhor levou logo minha esposa Me deixou com cinco filhos Naquela hora eu estava revoltado Porque eu não entendia Por que que Deus Tinha permitido aquilo acontecer Eu fiquei com Cátia Minha filha Com sete anos de idade E eu passei a entender Irmãos O quanto uma mulher Faz falta na vida De um homem Porque no dia seguinte Ao sepultamento Com dor Com sofrimento Sentindo a falta dela Eu tive que encarar O que que é ser pai Ser mãe Aí você sabe A falta que faz uma mulher Pense como você aprende Mas só que um dia Lendo a Bíblia Poucos dias depois Eu vou no Salmo 116 No versículo 15 E a palavra estava me dizendo Preciosa É aos olhos de Deus A morte dos seus santos Deus estava dizendo Deus estava dizendo O crente quando morre Para a minha colheita Eu colho a hora que eu quero A vinha é minha Foi eu que plantei A hora que eu quiser eu colho E vou lá em Ezequiel 36 E Deus estava falando Que ele não se agrada Na morte do ímpio Porque ele dá mais tempo Para ver se há um arrependimento Como deu para mim Por exemplo Para você que está aqui Ele teve tolerância Para a gente poder Aprender quem ele é E nos livrar Da morte eterna Vamos aqui falar um pouquinho Sobre Nós sabemos Como crentes que somos Que nós somos a casa espiritual De Deus E nós sabemos Que nós temos que nos policiar muito Então você vai abrir sua Bíblia Em 1 Pedro Capítulo 2 Lá pertinho de Apocalipse Nós Vamos ler os versículos 15, 16 e 17 Da primeira carta de Pedro Capítulo 2 Versículos 15 16 e 17 Procure igreja 1 Pedro O livro está lá depois Do livro de Tiago Capítulo 2 Versículos 15 16 e 17 Eu prefiro ensinar a palavra Com bem calma Porque eu entendo Que hoje aqui Sabe o que é que o pastor Chico Está sendo aqui agora? Um garçom E um garçom abençoado irmãos Até por isso que eu vim até de branco Estou parecido com um garçom pastor Magno? Estou sendo um garçom Eu estou servindo para vocês O melhor da terra Olha aqui Bíblia O melhor alimento da terra Isaías capítulo 1 Versículo 19 Se ouvires o que eu te digo Comereis o melhor dessa terra Está aqui o melhor da terra Então estou servindo Então cada versículo Que eu vou citar aqui É como se eu chegasse e dissesse Olha aqui Botasse na sua vez Olha essa salada Olha aqui Essa carninha fresquinha Olha aqui esse churrasquinho Olha aqui esse feijãozinho tropeiro Mas tem também o feijão preto Você pode gostar do preto Olha aqui o macarrão E se eu ensinar rápido Eu digo olha aqui a salada Já tira a salada Não dá tempo você comer Não dá tempo nem você olhar Quando você olhar eu já tirei Aqueles pregadores que pregam E aí Não aprendi nada Não deu tempo Né pastora Silvana A gente tem que ensinar devagarinho Eu estou servindo O melhor alimento da terra E do céu E de toda parte Que é a palavra Então vamos lá 1 Pedro capítulo 2 Versículos 15, 16 e 17 Olha o que diz a palavra Porque assim é a vontade de Deus Que fazendo o bem Tapeis a boca da ignorância dos homens loucos Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia Mas como servos de Deus Honrai a todos Amai a fraternidade Temei a Deus Deus Honrai o rei Olha que palavra linda Deus está dizendo Eu te libertei Mas não foi para você usar dessa liberdade para pecar não Foi para você honrar a todos E a gente só honra a todos se andar corretamente Quem anda torto não honra ninguém Né? Eu já vi expressões tipo Aquele crente é mais desmantelado que a carreira de calango Porque o calango anda e ninguém sabe que negócio é aquele Ele não está honrando a Deus Ele está desonrando a Deus Porque a palavra manda que a gente ande pelas veredas da justiça Por amor do Santo Nome do Senhor Isso é desonra As vezes esse princípio de honra Ele pode ser entendido Como um princípio Que você deve honrar somente a Deus e não o seu pastor Crente que não honra pastor Não é crente Eu vou já mostrar o que foi que Deus fez com quem desonrou o pastor A boca é quente Para crente desobediente Para crente falar mal do pastor Tem crente que acha defeito no pastor Ele olha... Logo o pastor está aqui em cima do púlpito Ele é o mais visível da igreja Então todo mundo está aí olhando para mim Aí vocês olham para mim e falam Pastor Chico está emagrecendo demais Será que está passando fome? Aí pastor Magno Com essas calcinhas apertadinhas deles O negócio não está certo não E pastor Adson Um preto casado com uma branca É, mas pastor Chico também é casado com uma preta Quase a mesma coisa Fica caçando defeito no pastor Assiste o culto Ouve a palavra Quando sai lá fora Mulher, tu viu o que o pastor disse? Esse pastor é muito sem sabedoria Sem sabedoria é você que está falando do servo de Deus E vai pagar por isso Eu vou mostrar o que foi que Deus fez aqui E era muita gente viu Deus pegou tudo de uma vez Mas aí tem aqueles momentos que a gente age Por falta de sabedoria E Deus nos corrige Nós vamos ler agora João Capítulo 18 Vamos lá para o evangelho de João Lá depois de Lucas O quarto evangelho Capítulo 18 João capítulo 18 Versículo 8 a 11 Olha o que diz a palavra Jesus aqui estava no Getsemane para ser preso E com ele estavam seus discípulos E a gente conhece essa cena Eles não honraram Jesus aqui Jesus disse, orai comigo Engiai comigo pelo menos um pouquinho Foi nessa parte aqui que Jesus disse A minha alma está triste até a morte Deixou os discípulos Vigiai e orai O espírito é forte mas a carne é fraca Quando Jesus vai lá Distancia-se para orar Falar com o Pai dele Aquela oração Pai Se possível Afasta de mim esse cálice Ele disse A minha alma está triste até a morte Quando ele chega está o discípulo O ronco da desonra Não vigiaram com ele No momento mais difícil do ministério dele Ele disse o que Vocês não puderam vigiar comigo nem um pouquinho Aí vocês me abandonaram Quando eu mais precisei Né E naquela instante ali Chega o pessoal para aprender Jesus Aí nós vamos ler aqui A partir do 8 A palavra de Deus vai dizer Jesus respondeu Já vos disse que sou eu Já vos disse que sou eu Se pois me buscais a mim Deixai estes ir Olha Jesus defendendo os discípulos Que se fosse eu Tinha dito Vamos levar tudo em preso Que é um bando de dominhoca aí Ninguém orou comigo Deixa eles ir Por quê? Porque ele estava sendo O cordeiro Que estava indo para o matadouro Olha versículo 9 Para se cumprir a palavra que tinha dito Dos que me deste Nenhum deles Se perdeu Então Simão Pedro Que tinha uma espada Desembanhou E aferiu O servo do sumo sacerdote Cortando-lhes a orelha direito E o nome do servo era Malcom Mas Jesus disse a Pedro Mete a tua espada na bainha Não beberei eu O cálice que o pai me deu? Tem outra passagem que disse Quem com ferro fere com ele Será ferido Jesus corrigiu ele na hora Na frente do pessoal Pegou a orelha do soldado Botou lá E Pedro Mete a tua espada na bainha E depois o que é que ele disse? Tu acha que se eu não quisesse Eu não pedir a meu pai Doze legiões de anjos Para me defender? Abastava um anjo Para destruir Jerusalém Com todos os soldados do Sinédrio Mas ele falou logo exagerando Doze legiões de anjos Ele destruiria o mundo Em questão de segundos Ele disse Não beberei eu desse cálice? Ele estava dizendo Essa cruz é minha Não era? Ele honrou o pai E foi desonrado pelos discípulos Pedro se perdeu E com a violência Desonrou a Deus Isso aqui é para dizer Que crente ignorante Desonra a Deus Porque tem crente Que tem aquele ataque Do passado Alguém mexe com ele E ele Vai saber quem eu sou hoje Viu? Você não sabe quem está mexendo Não Venha para ver Se eu não dou um bufeto Nas suas ventas Mas cadê o homem Que Deus transformou? Desonrou a Deus Marido bruto Que a mulher fala qualquer coisa Para ele Menino Se ela disser Que a cueca dele está furada Pronto Aí cai o mundo todo Nós desonramos a Deus Pelas nossas práticas Pela nossa falta de respeito Com quem Deus coloca Do nosso lado Sabia disso? Quando a mulher maltrata o esposo E o esposo maltrata a mulher Estão desonrando a Deus Quando o filho maltrata o seu pai Ele está Sem receber O primeiro mandamento com promessa Honra teu pai e tua mãe Para que teus dias Sejam acrescentados na terra Deus está dizendo Eu te darei vida longa Se você for bom filho Olha só o princípio da honra Honrar pai e mãe Para que teus dias Sejam acrescentados na terra Portanto a tua fé de hoje Portanto a tua fé de hoje Não mede quem você será daqui a alguns anos Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem crente que está aqui escutando Está falando Vim rapaz Eu estou é Estou ferrado O pastor está falando aí Eu não faço nada disso Eu não honro ninguém Mas a partir de hoje tu vai honrar Porque Deus está falando ao seu coração A tua realidade de hoje Não vai dizer quem você será amanhã Não pense que você está definido como servo Ainda porque todos nós estamos em construção Nós precisamos ser Moldados por Deus Triste daquele vaso Que quer voltar a ser barro E o pior Às vezes barro que é lama Deus tirou do lamaçal do pecado Tirou da coisa ruim da vida Botou aqui na roda do oleiro Está trabalhando Mas o vaso está doido Para voltar para lá para o barro Voltar a ser a velha criatura E Deus dizendo Deixa eu te fazer um vaso de honra Você sabe o que é vaso de desonra, né? Quem já ouviu falar de pinico Mas ninguém vê mais Minha mãe tinha um que parecia uma bacia Quando ela arrastava o bicho Bicho de alumínio Chegava e falava De madrugada eu acordava Vaso de desonra Era os vasos que eram usados naquele tempo Porque o pessoal morava na selva No mato E tinha os predadores Leões, ursos Só era Davi dizendo que matou urso e leão Então caminhada para não ir cagar no mato Não ser comido por um leão Cagava dentro do vaso Era o vaso que recebia as fezes Recebia a urina Esse vaso não prestava para beber água Prestava? Então se você é um vaso de desonra Quem é que vai se alimentar de você? Se da sua boca só sai porcaria Se você só sabe falar besteira Se você não diz uma palavra que se aproveite Mas quem anda com Deus, pastor? Quem anda com Deus? Jesus disse Do seu ventre fluido Rios de água viva Mas o vaso de desonra está lá É forte, né irmãos? Honre a Deus Honre o seu chamado Honre seus pais Honre o seu líder Honre todos Mas o que é honra? É um conceito que procede da avaliação Do procedimento de uma pessoa Baseado nas suas ações Em relação A todas as pessoas que fazem parte de sua vida De um modo geral Conceito de honra Está associado ao comportamento de uma pessoa A honra é o sentimento de dignidade De boa reputação Por isso o apóstolo O oposto de honra É desonra Muita gente chama o crente que honra o pastor De puxa saco Tem gente que chama Aquele cara só quer estar perto do pastor Puxa saco Mas a coisa é tão interessante Que o pastor Raulison Ele anda tão perto de mim Que todo mundo chama ele de meu filho Sabia? Onde eu chego Aquele filho seu esteve aqui Outro dia eu cheguei Aquele filho seu esteve aqui Eu disse Aquele moreninho Eu já sabia que era ele É um que emagreceu Então não precisa mais dizer nada E quem perdeu 54kg aqui foi ele Você está vendo como é que é? Ele anda com o líder dele Ele admira o líder dele Ele obedece o líder dele Ele segue aquilo que eu mando Faz tudo que eu peço Resolve os problemas da igreja Resolve as compras É obediente Não questiona Ele pode até falar por mim Lá na casa dele Com a mãe dele Cadê ele? Levanta a mão aí Você não fala não né pastor? Fala não Ele está dizendo não pastor Nem com a minha mãe Nem com o meu pai Mas eu acho que tem dia Que ele chega lá e fala Hoje eu tive raiva do pastor Acho que eu vou comer mais hoje Mas ele é honrado Porque honra o pastor dele Ele é um pastor que tem destaque nesse ministério Por que? Porque eu confio nele Ele confia em mim Você está entendendo irmãos? Então o carinho que eu tenho por ele É o carinho que Deus tem por você Por mim Por todos que obedecem a ele Por todos que fazem a vontade dele Deus ama quem ama ele Jesus disse assim Quem comigo não a junta Espalha E quem não é por mim É contra mim Foi o que Deus fez com Lúcifer Mais conhecido como Satanás Botou para fora E os que com ele andavam? Botou para fora Vamos passar para um princípio aqui Abra sua Bíblia em números Números capítulo 16 É forte essa palavra Meu Deus Números capítulo 16 Números capítulo 16 Eu quero ler com você vários versículos Para você entender isso aqui Números capítulo 16 Essa pregação sobre o princípio de honra É uma pregação que deveria ter 4 horas Porque é muita coisa para se falar A Bíblia fala muito sobre o princípio de honra O que é que a palavra de Deus fala? Que honrar é obedecer O que é que a palavra fala? Que Jesus Cristo foi obediente até a morte E morte de cruz Por que a Bíblia diz morte de cruz? Porque a morte de cruz Era mais humilhante que existia Né? Você está num canto A pessoa fala alto com você E você diz Ei, não fale alto comigo, não O cara levanta o dedo Você baixa o dedo, rapaz Olha aí Você não gosta nem que fale alto com você O homem às vezes a mulher sem querer Fala alguma coisa para ele Fala, ei amor, fale direito comigo Eu não sou menino, não Eu vi um bocado de homem rindo aqui Parece que vocês passam por isso também, né? Sou menino, não Você me trata como homem Eu sou seu marido Aí você engrossa a voz e diz E seu amor Fazer uma moralzinha, né? Agora imagine Jesus O filho de Deus Carregando a cruz A gente só vê a imagem da cruz Mas a gente não vê a imagem dele A Bíblia A Bíblia narra Que ele lá debaixo do alpeno de anais Eles arrancavam a barba dele Que minava sangue dos poros dele A Bíblia fala que a angústia dele foi tão grande Que saia sangue dos seus poros capilares A Bíblia diz que ele foi na Fortaleza Antônia E que Pôncio Pilatos mandou dar uma surra nele Mas uma surra Foi peia, meu irmão Com um chicote chamado flagrão Azorrague Romano Tiras de couro com pedaços de metais e de osso de carneiro Que arrancavam os pedaços das carnes de Jesus E depois de tudo aquilo Botaram a cruz nas costas dele Leva E depois crucificado E depois levanta Imagine o processo doloroso que ele passou E uma real dor de Jesus Cristo Não foi as chicotadas Não foi a cruz nos ombros Não foi ser pregado nela E ser pendurado Foi a vergonha que ele passou Por mim e por você Nas ruas da cidade Que Deus chama de Cidade Santa Carregando aquela cruz Olhando pra todo mundo A maior dor de Jesus Foi caminhar ali E a Bíblia não diz que ele viu Lázaro a quem ressuscitou A Bíblia não diz que ele viu A viúva de Nain Seu filho que ele ressuscitou A Bíblia não diz que ele viu Jairo e sua filha que ele ressuscitou A Bíblia só diz que Madalena Maria João Estava ao pé da cruz E os outros discípulos Ele não viu Olha a dor A dor do abandono Essa foi a maior dor E a maior dor De todas Foi quando ele na cruz Olhou para o céu E seu pai E seu pai estava de costa Deus virou as costas para Jesus Que tinha visto nele A manifestação de todos os pecados do mundo Porque ele trouxe os pecados Na cruz ele se fez maldito Só era crucificado quem fosse maldito Sabe por que a cruz tinha um metro e vinte do chão? Os pés do Do condenado Ficavam um metro e vinte Um metro e quarenta do chão Era uma mensagem Dos romanos da época Dizendo A terra não te quer Por isso você está levantado E você está mais longe do céu Porque Deus também não te quer Por isso que era considerado maldito Todo aquele que for pendurado na cruz E Jesus na cruz Honrou seu pai Dizendo pai perdoai Porque eles não sabem o que fazem Ele teve dó de nós todos E a maior dor dele Foi quando ele olhou para o céu E viu seu pai de costas Porque Deus precisava das costas Primeiro porque estava contemplando o pecado E depois porque se ele não dá as costas Para quem Deus está olhando do jeito que ele estava Ele não morria nunca E Jesus disse Que em aramaico quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparastes Toda essa dor ele passou Para que você estivesse aqui hoje Nessa igreja Com ar refrigerado Nesse clima de vinte e dois graus Gostoso Você estivesse aqui sentado Em cadeiras confortáveis Enquanto ele estava na cruz Por amor a você A mim A todos nós Mas aí vamos lá pro deserto Deus tira o povo do Egito E leva pro deserto Processo de Deus Quando chega no deserto Era Moisés o homem usado por Deus Deus manda Moisés com cajadinha Andando devagarzinho Oitenta anos A expressão de Deus Quer dizer sem violência Sem agressão Deus estava indo ali exatamente Representado por Moisés Mas pessoas se levantaram contra Moisés Moisés era um pastor Aí aqui a palavra Em números dezesseis A partir do versículo primeiro Vai dizer que Corá Filho de Isá Filho de Coate Filho de Levi Tomou consigo Tomou consigo a Datã E a Birão Filhos de Eliabe E a On Filho de Pelete E filhos de Rubem Levantaram-se perante Moisés Com duzentos e cinquenta homens Dos filhos de Israel Maiorais da congregação Eles eram importantes na congregação Eram maiorais Na congregação Chamados ao ajuntamento Varões De nome A Bíblia está dizendo Eles eram importantes Deus já honrava eles Eles eram maiorais Fazia parte do conselho E eram pessoas importantes E se congregaram contra Contra quem? E contra quem? E lhes disseram De mais e já Pois que toda congregação É santa Todos eles são santos E o Senhor está no meio deles Porque pois Vos elevais Sobre a congregação Do Senhor Como Moisés Sabe o que ele disse? Essa congregação É toda santa É isso que ele estava dizendo Você Moisés Por que você quer ser maior Que os outros? Foi isso que eles falaram Você está querendo ser mais importante Que os outros? Aí a palavra vai dizer aqui Que Moisés Naquela hora A palavra diz Como Moisés Isto ouviu Caiu sobre o seu rosto Ele prostrou-se em terra Ele botou o rosto no pó E falou a Corá E a toda a sua congregação Dizendo Amanhã Pela manhã O Senhor fará saber Quem é seu E quem é o santo Que fará chegar a si E aquele a quem escolher Fará chegar a si Aí aqui Como são muitos versículos A gente vai pular aqui Para o versículo 20 Porque aqui eles Juntaram o povo Eles queriam uma rebelião Contra Moisés Esses três clãs familiares Porque esses homens Corá, Datã e Abirão Eles representavam clã Corá era dono de uma família Representavam uma tribo Abirão outra E Datã também Então estavam se juntando Para se rebelar contra Moisés Porque queriam ser igual a Moisés E achavam que Moisés Não tinha todo aquele privilégio Porque eles achavam Que só Moisés Queria ser santo Mas ele disse Todos nós somos santos Aí aqui a palavra vai dizer No versículo 20 E falou o Senhor a Moisés Aqui era Deus falando a Moisés E falou o Senhor a Moisés E a Arão dizendo Apartai-vos do meio desta congregação E os consumirei Como no momento Deus disse assim Afasta deles aí Vou matar tudinho agora Vai ser bem ligeirinho Eu estou enfrentando você Moisés Vou resolver agora Afaste-se deles Olha só Versículo 22 Mas eles se prostraram Sobre os seus rostos E disseram Ó Deus Deus dos Espíritos De toda carne Pecará Um só homem Indignar-te-ás Tu tanto contra Toda essa congregação E falou o Senhor a Moisés Dizendo Era Moisés clamando Deus disse que ia matar E Deus Moisés Senhor Essas são só algumas pessoas Nós estamos aqui Três milhões de pessoas Se eu estar se irritando Só com esses Moisés estava clamando Moisés Eu acho que eu Tem hora que eu penso Que eu pareço com ele Que eu gosto muito de orar Porque ele não gosta de mim Sabe? É bom E aí E falou o Senhor a Moisés Dizendo Fala a toda a congregação Dizendo Levantai-vos Do redor Da habitação De Corá Datã e Abirão Então Moisés Então Moisés levantou-se e foi A Datã e Abirão E após eles Foram os anciões de Israel E falou a congregação Dizendo Desviai-vos Peço-vos das tendas Destes ímpios homens E não toqueis nada Do que é seu Para que porventura Não pereçais Todos com seus pecados Levantaram-se Pois do redor Da habitação De Corá Datã e Abirão E Datã e Abirão Saíram E se puseram A porta das suas tendas Juntamente com as suas mulheres Seus filhos Suas crianças Então disse Moisés Nisto conhecereis Que o Senhor me enviou A fazer todos estes feitos Que de meu coração Não procedem E eles morreram Como morrem todos os homens E forem visitados Como se visita todos os homens Então o Senhor Me não enviou Mas o Senhor Cria alguma coisa nova E a terra Abriu a sua boca E os traga Com tudo que é seu E vivos Desceram ao sepulcro Então conhecereis Que estes homens É irritaram A Deus Foram destruídos Por desonrarem O homem de Deus Vocês viram aqui Moisés clamou Pela vida deles E Deus Não atendeu não Hã? Deus falou para Samuel Por que você clama a mim Samuel? Eu já rejeitei Saúl rapaz Ele tinha desonrado a Deus Quem pecou mais? Saúl ou Davi? Davi Só que Davi honrava a Deus A questão está No princípio da honra Está em se vir a Deus Sabendo quem Deus é Tem gente que fala assim O cara lá de cima Hoje eu falei com o cara lá de cima Cuidado irmão Cuidado porque você pode estar falando De uma maneira que Deus não te escuta Deus exige referência Reverência Honra Hã? Quando você vê na Bíblia O rei Davi Se prostrando diante de Deus Para pedir perdão No salmo 51 Sabe como é que ele diz? Senhor Contra ti pequei Somente contra ti Ele estava dizendo Meu pecado Só quem viu foi o Senhor Porque até os meus auxiliares Concordaram com o meu pecado Senhor O povo de Israel Até nos dias atuais Eles não chamam Deus pelo nome Por que pastor? Porque eles não se sentem dignos De chamar Deus pelo nome Eles chamam Senhor Yavé Eles não chamam El Shaddai Eles não chamam Elohim Eles não chamam Porque eles tem medo de chamar E se castigar Eles não se acham dignos Sabe aquele que é pazim Que eles usam? Aquela tapioca Parece uma tapioca Na cabeça Aquilo ali é para ele dizer Ele carrega aquilo na cabeça 24 horas Só tira para dormir E eles usam aquilo Para dizer que acima dele Tem um Deus Aquilo ali representa A cobertura de Deus Na vida deles Aí você chega lá em Israel Tem lugar que você só entra Com aquele negócio na cabeça E eu cheguei lá Peguei um para me olhar Porque eu digo Rapaz esses caras O que é que eles passam? Uma cola para colar isso na cabeça? Porque É só uma tapioquinha Um papel Um negócio bem fininho Eu vi eles andando Correndo na rua Eu digo É estresse não voa não Na cabeça desse povo Aí quando eu peguei uma Vi um negocinho de baixo Tem um negocinho de baixo Tipo aqueles Como é que chama aquilo amor? A mulher bota no cabelo? Tipo um bico de pato Só que ali É bem fininho Você bota na cabeça Engancha Eu digo É o meu Dejeito que é pouquinho Vai voar com bico de pato Com tudo né? Em dois mil Dois mil e Parece que a parecida Já foi duas vezes lá também Teve uma hora que ela foi Para o muro das lamentações Quando ela chegou no muro das lamentações Os judeus ortodoxos Os tradicionais Os pinos nela Ela olhou assim E disse Esses caras estão com os pinos em mim Aí a mulher disse Você tem que colocar o que é par Hoje não tem mais isso lá Acabaram com isso Eu fui lá sem que é par Graciano o filho da pastora Anjo Não foi o que ele fez? Lá é cheio de rabi Perto do muro da Tem uma mesinha assim Com a Torá Com a bíblia deles Que é os primeiros cinco livros da bíblia E eles tem uma cadeirinha Que eles sentam ali Para tirar as dúvidas De quem quer saber alguma coisa Sobre Deus Aí o rabi levantou Graciano Pá na cadeira do rabi Logo de quem? De um rabi meu irmão Rabi quer dizer mestre O rabi vem sentando Pá sentando no colo de Graciano Rabi Falando lá em hebraico Graciano olhou para ele Começou a rir E ele ficou com raiva Porque Graciano estava rindo Marquinho o pai dele Chegou e pegou ele pela mão Vinha um homem Pelo amor de Deus Você vai declarar a terceira guerra mundial Venha para cá Eles são cheios de tradição Eles honram a Deus Eles são presos aos costumes antigos dele Uma cena forte que eu vi lá Foi um menino assim Nos sete, oito anos O menino mais lindo que eu já vi Mais bonito do que bem Até parecido com bem O bichinho estava assim Com aquele chapéuzinho O pai dele chegou na portaria do hotel Para acertar as contas O bichinho botou as mãozinhas assim Ficou assim Aí eu olhei e falei Rapaz Aí ele olhou para mim assim O menino tinha os olhos azuis A coisa mais linda Aquele menino com aquelas trancinhas Mas aquele chapéuzinho preto na cabeça Eu olhei e falei Rapaz, que menino lindo Aí a irmã A gente estava aí E vários irmãos e irmãs A irmã olhou e disse Nossa, que menino lindo E foi botar a mão nele Ele Rapaz Olhou para o nosso guia lá de Israel Falou O que ele disse? Ela disse Ele disse que você não toque nele Não que você é impura Se você tocar nele Ele volta lá para o banheiro Vai tomar banho Ela falou Vixe É mesmo? É Lá eles tem o tanque da purificação Como é que é pastor? Lá no chão Desce assim uns 15 metros É fundo Vai rodando Vai rodando Quando chega no centro lá Tem um tanque de água Eles descem tudo aquilo ali Só com aquela roupa branca Toma banho Se veste Sobe trocado de roupa Para eles foram purificados Só por ter subido aquelas escadas Chama tanque da purificação Mas isso é só para os outros Os que não são messiânicos Messiânico É aquele que não é cristão O messiânico É o que é cristão Que acredita em Jesus E os outros Os tradicionais Eles Acreditam em Jesus Mas não como filho de Deus Acreditam em Jesus Apenas como um profeta Mas ele Naqueles costumes dele Honram demais a Deus E eles são muito seletivos E eles são muito seletivos Uma das coisas que eu estranhei em Israel Foi andar nas ruas de Israel Irmãos Eles não andam devagar Eu não vi nenhum judeu andando assim Nenhum Eles andam assim Pode acreditar Eu digo Vai para esse povo O povo é doido Só na carreira Você olha para ele Está achando que ele olha para você Eu sorri Não sorri para você Só os messiânicos Agora quando a gente chega Onde tem um judeu Cristão Aí É outra história Porque quem recebe Jesus Transforma a sua vida É algo tremendo Muito bem Está aí o princípio de honra Nós temos mais Dez minutinhos A honra tem a ver com gentileza Com reconhecimento E nós sabemos que a gratidão Não tem prazo de validade Por isso precisamos sempre Ser grato a Deus Por tudo que ele tem feito por nós O Salmo 116.2 diz Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Para comigo Nós devemos honrar a Deus Agora vamos entrar numa parte Muito importante Que é sobre dízimos Honrar a Deus Com seus dízimos E com as suas ofertas As pessoas usam muito Malaquias capítulo 3 Nós queremos usar Malaquias 3 Abra sua Bíblia E Mateus capítulo 23 Porque tem muita gente na internet Pregando contra o dízimo Muita, muita gente E vou dizer a vocês Você não grosseiro Mas verdadeiro Você verdadeiro Olha Quando você vê uma pessoa Pregando contra o dízimo Se afaste dela Se afaste dela Igual Moisés se afastou De Corá, Abirão e Datã Ela está sendo usada Pelo diabo O satanás Porque como é que a igreja Trabalha sem dízimo e sem oferta Como? Você está sentado em cadeiras Comprado com os dízimos Você está recebendo um asinho gelado Comprado com dízimo Você está ouvindo um som Comprado com dízimo Você está sendo iluminado Por essas 126 lâmpadas Comprado com dinheiro de dízimo Tudo aqui é com dinheiro de dízimo Hoje Muita gente Recebeu leite Da fazenda do pai Dinheiro de dízimo Gente recebeu Sexta básica Dinheiro de dízimo As igrejas Pão da vida Nós temos aqui Vários pastores Que mantém as igrejas Dinheiro de dízimo Já pensou Se tirasse o dinheiro Da pão da vida Fechava tudo Então essas pessoas Que falam contra o dízimo Elas estão a serviço de satanás Para destruir a igreja De Jesus E Jesus disse Que as portas do inferno Não prevaleceriam Contra a igreja dele Muitos vieram aqui No ônibus E vieram na van Dois carros da igreja O pastor Chico Vem numa caminhonete Para cá Da igreja Tudo combustível Compram com ofertas E dízimos Aqui nós temos O pastor Magno A pastora Silvana O pastor Watson O pastor Newton Esses pastores Eles recebem ajuda Para fazer suas obras A igreja Que a pastora Silvana Está lá É um prédio da igreja Foi comprado com dízimos Com ofertas A igreja Que o pastor Magno Está lá É prédio da igreja A igreja Duas casas pastorais Comprado com dízimos e ofertas O pastor Watson Está na igreja Dos jardins Mas sua esposa Uma igreja linda A mais bonita Congregação da Pão da Vida Construída com dinheiro Dízimos e ofertas Estão morando Numa casa alugada Lá perto Nós vamos comprar uma casa Lá com dinheiro de dízimos e ofertas Tudo dinheiro de dízimos e ofertas Nós pregamos o evangelho Para o mundo inteiro Vidas do mundo inteiro Recebem essa palavra A internet É dia de dízimos e ofertas Sabe quantas contas de internet A Pão da Vida Tem oito Oito contas de internet Quem paga? O povo de Deus Tocado pelo Espírito Santo Então a pessoa que fala contra dízimos Está Quando eu olho Eu digo assim Aqui é um filho do diabo Eu nem preste atenção No que ele está falando É um filho de Satanás Ele está pregando Para você ser amaldiçoado Porque dízimo é bênção Crente dizimista é abençoado Olha aqui o que Deus fala aqui Em Malaquias 3 Versículo 10 Ele diz Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Que é a igreja Para que haja mantimento Na minha casa E depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abri As janelas dos céus E não derramar sobre vós Uma bênção tal Que dela vos venha A maior abastança E por causa de vós Ele está dizendo Por amor a você Você dizimista Eu repreenderei o devorador Para que não consuma O fruto da terra E a vida no campo E não vos será estéreo Diz o Senhor dos exércitos Você sabe qual é o único momento Que Deus fala Faça prova de mim É esse momento aqui Não existe outro lugar Ele está dizendo Faça para ver se eu não te abençoo Aí nós vamos para Mateus 23 Nós vamos encontrar Jesus Cristo Falando sobre dízimo E falando de uma forma Tão clara Que só os burros Não entendem Só os imbecis Não entendem Essa palavra Que é tão clara É tão explicativa Que só não entende Quem não quer Em Mateus 23 Versículo 23 Jesus diz assim Ai de vós Escribas Fariseus Hipócritas Pois que dais os dízimos Da hortelã Do endro e do cominho E desprezais O mais importante Da lei O juízo A misericórdia e a fé Deveis porém Fazer estas coisas Que é pagar os dízimos E não esquecer De amar o seu irmão É isso que ele está dizendo Você tem que ser dizimista Mas tem que ser generoso Tem que ser bondoso Tem que ser amoroso Tem que ser cristão Irmãos Só colhe quem planta Só colhe quem planta Eu tenho um exemplo Aqui nessa igreja Aqui nessa igreja Tinha uma pessoa Que já faz muito tempo Que não vem mais aqui Ô pastor Ore por mim Queria tanto comprar um carro Pra mim fazer a obra Botei a mão no peito dele Deus Escuta o desejo Do coração do teu filho Dá um carro a teu filho Deus Ele quer fazer tua obra Meu irmão Foi ligeiro Foi ligeiro Deus deu logo Um Honda Civic A ele Cine novo Carrão Que eu olhei E falei Jesus Eu quero um desse também Eu era Vai ter botado no meu peito Orado por mim A igreja Estava aqui Lotada Quando eu dizia Que a graça de Deus Ele já saia Esperava Nem a bênção apostólica E ia embora Quando foi um dia Eu falei Fulano Você não disse a mim Que era pra fazer a obra Ah pois Perto da sua casa Tem duas irmãzinhas Que vem a pé Eu queria só Que você desse uma carona Ela de volta Nunca deu Aí perdeu o carro Ligeiro demais Mas perdeu mesmo o carro Quem tomou o carro dele Foi os traficantes Ele voltou para as drogas Os traficantes tomaram o carro dele Hoje ele não tem mais nada Até a loja dele foi fechada Sabe por que? Porque a palavra de Deus Diz que ele vai abençoar Quem abençoa a obra dele Compromisso dele É com quem abençoa Sabe o que é que acontece? Não estou criticando A oferta pequena não Porque a oferta da viúva Foi a mais importante Mas eu estou criticando O crente que vem para a igreja Tem condição de dar mais Pega a Bíblia O culto Vou adorar Vou adorar Ah hoje eu vou Vou ser o crente Que mais vai dar glória Naquela igreja Vou dar um glória Quando eu der a minha glória Glória Até a pastora Silvana Vai assustar Quando a pastora Silvana Diz vamos recolher Diz de oferta Toma 50 centavos na salva Com 200, 300 contos no bolso E aí meu irmão Ainda quer ser abençoado assim? Se Deus disse Nós devemos honrar a ele Com as nossas fazendas É assim que você quer Que Deus te abençoe? Aí quando você pedir Deus Me ajude Pai Eu quero comprar um carro Me ajude Trocar esse carro velho Me ajude Trocar essa moto velha Me ajude Comprar minha casa própria E ele diz Toma 50 centavos Mas pai Não dá Meu filho Você só colhe o que planta Só colhe o que planta Nós temos que ter disponibilidade Desprendimento Para ajudar a Deus A minha irmã Aparecida Borges Ela era professora Ela é aposentada hoje Da rede estadual de ensino Assim como a pastora Jossa Né Ela disse que ia dar o dismo Dela no salário de professora Ela ia triste Quando ela chegava No pastor dela Ela dizia Pastor Ora aqui pelo meu dismo Pastor orava Ela dizia Pastor Eu tenho pedido a Deus Que um dia Eu quero dar meu dismo Do tamanho que é meu salário Pastor orava E dizia Se preocupa não minha filha Deus vai realizar o desejo Do seu coração Hoje ela dizima Três vezes O que era o salário dela Na época Ela fala chorando Chique Eu dizimo com amor Eu tenho um irmão Pastor Ramon Donato Aquele que esteve aqui Que é dizimista Fiel Há anos Pense do homem abençoado Ele é toda a sua família Os filhos tudo dizimista Ensinado por eles Desde pequeno Irmão Dízimo É prova de fidelidade É prova de amor A obra de Deus Você Esses irmãos que dizimam Nós temos vários dizimistas Aqui em vários países Vários estados do Brasil Pastor sou pão da vida A distância Sou dizimista Dessa obra Ele não está aqui não Você as vezes não está lá Mas dia de domingo O seu dizim A sua oferta Está levando quentinhas Para os moradores de rua Que estão famintos As vezes a noite Está levando a comida Uma mãe de família Com fome A gente chega lá Socorre ela Gente da igreja Precisando Nós socorremos E ajudamos Com o que? Com seus dizimos E com as suas ofertas Quem é que ganha o galardão? É você meu irmão Que trouxe sua oferta de amor Porque Deus sabe Que foi o seu dinheiro Hã? Nós estamos construindo aqui atrás Um prédio enorme Com não sei quantas salas Com o centro administrativo Da pão da vida Você que é dizimista Da pão da vida De perto e de longe Quantos tijolinhos Não tem ali? Quantos tijolinhos Não tem na casa do pai? Nós fizemos uma compra Agora para a casa do pai Foi 207 mil Para pagar em 10 vezes Quantos tijolinhos Não tem seu lá? Naquela obra Moradores de rua Vão para lá Daqui a pouco Você vai ver um aqui em cima Pregando a palavra Aí sua mão na boca Meu Deus Eu vi esse homem ali na praça Na praça do Banco do Brasil Ali Todo desdentado Magro Seco Eu até dei uma esmolinha A ele lá Esse homem agora É um pastor Meu Deus Eu vi essa mulher Jogada na rua Nas drogas E ela agora É uma missionária Da pão da vida Deus O que é isso? Seus dízimos E ofertas Fizeram a diferença Na vida deles Será que tem galardão Para você no céu? Hebreus Capítulo 6 Versículo 10 Deus diz assim Porque Deus Não é injusto Para se esquecer Do amor que tens Pela obra dele E pelos seus santos Tem crente Que olha para o pastor Ele queria que o pastor Andasse todo engembrado Todo malamanhado Calça suja Roupa suja Ele queria que o pastor Fosse um monstro Eu estou falando de crente Que não é crente Vê o pastor Andando no carrão Cede de ficar feliz O pastor dele é abençoado Irmão Rejão Irmão Rejão Não está aqui não, né? Irmão Rejão Ele está congregando lá Nos jardins Irmão Rejão Ele disse para mim Estava lá no bom pastor O cara chegou e falou Aquele pastor Chico Chaga lá, rapaz Só anda de carrão Irmão Rejão Ele disse É porque ele é abençoado Meu irmão É uma igreja Que abençoa Irmão João De Irmandês Vive dizendo isso Para o povo Irmãos Meu tempo De sair de carro E voltar em cima De guins Passou Eu estou no tempo Da colheita Meu irmão E tu vai colher também Eu plantei Meu irmão Eu plantei para colher Eu estou colhendo Eu vivo bem Eu como bem Eu moro bem Eu ando bem de carro Eu enfio a mão no bolso E abençoo vidas Eu sou um pastor de verdade Não sou pastor de mentira não Sou pastor só da boca para fora não Viu? Aí os caras Não entende Pastor Chico Estão dizendo na rua Que eu sou rico Não meu irmão Não tenho nada É tudo da igreja Agora tem uma coisa Eu como bem Eu como um pão empurrado Pensa no homem que gosta de pão Com queijo Uma torradinha As vezes ela quer que eu jante Eu digo Não amor Faça uma torradinha daquela Ela fez duas para mim Agora e antes de vir para cá Eu estou dando a palavra torradinha Ela traz com café Menina é uma delícia Como um pãozinho com torrada Mas se eu dissesse Eu quero um bife Tem comida também Você sabe o que é que acontece? Todo mundo está vendo agora A pão da vida Na situação que está a pastora Mas não viu Que o Chico Chagas passou Eu saia para pregar Quando é fé Ela via eu em cima do guincho Eu e a mulher dentro do carro Eu olhando para a lua Jesus Senhor me dê um carro Senhor Senhor dono da prata e do ouro Olha eu aqui Eu não consigo nem fazer a obra Eu tinha uma dublouvé Meu irmão Que pelo amor de Deus Aquela dublouvé Para testar minha fé Tá amor Vou terminar Fazia viagem Meu irmão Quando eu ia saindo Já era Eu só faltava virar um padre Benzei aquela dublou Orava Tá Um dia eu botei uns pneus Novos nela Saí todo carro Quando bota pneu novo Não é gostoso dirigir Aí eu saí nela Falei agora ficou nova Foi para a sul Ih conversa Depois desanda a volta Ela Ela não acredita Gabriel Manda o guincho aqui Onde o seu talma Estou aqui depois Já dá a volta Manda aí De novo pai Meu filho Não pergunte de novo não Manda esse troço para cá Pelo amor de Deus Fui pregar em Jogaruana Quando chegou de frente A igreja Canaã A caminhoneta Veia que eu ia Era uma arranja do tempo Que o Lampião Entrou em Mossoró Chegou lá Arranja Na porta da igreja A igreja desse lado E eu aqui Eu parei preocupado Com aquilo Apareceu um barulho No motor Jossan Neto Falou Oba Parou de frente A igreja Eu olhei para ela Falei Eu te repreendo Amor a igreja Olha A mulher está abrindo A igreja Vai ter culto E ela já atravessou A rua Foi para lá E eu abri o motor Abri o capuz Gabriel Funciona aí Vamos orar Para esse demônio Sair daqui agora Daí a pouco Lá vem a mulher Com Jossan Neto Ei A palavra que você Ia levar em Jaguarona Não era para lá Não é para nós aqui Que hoje não tem Pregador aqui não E o pastor lá Estava pensando Abandonar a obra Fui lá Preguei a palavra Chegou Jomai e Chiquim Uma corda de Puxar navio No outro carro Para puxar a caminhonete Ficaram lá fora Assistiram o culto Eu preguei Gabriel pregou Não foi amor? O pastor não chorou Como gente A palavra era para lá mesmo Era eu com o coração Sangrando pensando Será que eu vou dar conta Irmão o motor dessa bicha E entregando a palavra No outro dia Era só uma correia Quebrada De comando E eu vim para mostrar Angustiado Eita Jesus Será que eu vou ter que vender Porque eu não posso consertar Como é que vai ser Não sei Honra a Deus E Deus te honrará Vamos ficar de pé É que amor Amor Irmãos Olha assim Olha assim para quem está Do seu lado E fala assim Honra a Deus E Deus te honrará Amém Pai Santo Deus amado Senhor nós agradecemos Por este culto abençoado Agradecemos Porque o Senhor Trouxe aqui Os pastores E as igrejas Das barrocas Do Belo Horizonte Dos jardins E os irmãos Que vieram para ouvir A tua voz E o nosso pedido Deus É que a tua palavra Fique gravada No coração De cada um deles Pai Eu te peço No nome de Jesus Abençoa-os Como diz a tua palavra Abre as janelas Dos céus E derrama Benção Sem medidas Derrama Saúde Pai Paz Na alma Senhor Que haja união Na família De cada um Desses irmãos E irmãs Que aqui estão E que nos acompanham Pela internet Abençoa todas As ovelhinhas Da pão da vida Honra a todas Deus Com teu poder Com teu amor E com a tua misericórdia É o que nós pedimos No nome de Jesus Cristo Amém Ega tua mão direita Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Espírito Santo Seus frutos Dões e consolações Seja sobre a igreja Do Senhor Jesus Hoje e sempre E os crentes Que vão sair Abençoado Diz Amém Amém Palmas Para Jesus Ele é o rei Da glória Deus abençoe Igreja Pastores Deus abençoe Vocês Poderosamente Amanhã No pocinho De Jacó Tem o ato Profético Traga para colocar Nessa viagem Que nós fizemos Eu vivi Muitas emoções Fortes E uma das emoções Foi ver O pastor Narcisa Aquele que toca Arpa Ele não conhecia As cataratas De Foz do Iguaçu Quando nós paramos Na primeira parada Já demos de cara Assim com as Vinte cataratas Quedas d'águas Maravilhosas Parecendo véu De noivas E aquele homem Se derramou E pranto Choro Começou a chorar E quando eu disse A ele O Salmo 19 Diz que os céus E a terra Proclama a grande Glória de Deus Aí ele chorou Mais ainda Meus amados Irmãos Nessa viagem A gente pôde meditar Na palavra de Deus E Percorrer os Versículos Do Salmo 139 Quando o salmista Diz Para onde eu fugirei Da tua face Onde Deus Eu me esconderei Do Senhor Onde eu for Ali o Senhor está Nós podemos ver A presença de Deus Em tudo Não tem nada Nesse mundo Que você olha Para não ver A presença de Deus Tudo Mas quando você Chega ali E eu disse Olha Quando eu me lembro Das vezes Que eu liguei Um motorzinho Para encher Uma caixa d'água Talvez você Faça isso Hoje Hoje eu ainda Faço isso aqui Tem um motorzinho Que é colocado Numa caixa Para jogar água Para cima Uma mangueirinha E Deus Faz jorrar Bilhões De litros D'águas Por segundos Diga aí Enquanto O ponteiro Do relógio Faz Já jorrou Bilhões A abundância De Deus Nas nossas vidas Tudo que Ele faz É perfeito É grandioso E você Andando ali Você vê a presença De Deus Na natureza E vê a presença De Deus Nos feitos Do homem Que construíam A passarela Dentro d'água Para as pessoas Caminharem E ir mais perto Das cataratas Aí você vê Um elevador Que leva esse povo Para lá Degraus Milhares de degraus Para as pessoas Caminharem Entre Aquelas cachoeiras A beleza A beleza de Deus De uma forma Tremenda Nós estamos falando De natureza Mas olhe para dentro De você Olhe para dentro De você Imagine o quanto Deus já mudou você O quanto Deus Já transformou O quanto Deus Já nos aperfeiçoou É bem verdade Que às vezes É através dos sofrimentos É através das lutas Mas ele nos aperfeiçoa A cada dia É por isso que eu digo Que o crente Ele recebe as lutas Que vem de Deus Mas ele tem que receber Ciente de que Aquilo que está acontecendo Em sua vida É para o seu bem Tudo coopera Para o bem Dos que ama Deus O trabalhar de Deus É tremendo É lindo Eu vi tantos milagres Tantas coisas maravilhosas Várias mães me procuraram Para contar milagres Que Deus fez Eu vi pessoas Que receberam a oração No domingo Lá na igreja Em São Paulo E já no culto De segunda-feira Já estavam contando Os testemunhos Do que Deus tinha feito Do domingo Para a segunda Um irmão Que é obreiro Da nossa igreja De São Paulo Estava preocupado Com a assinatura Ou não De um contrato Pois ele tem Um abrigo de velhos De idosos Eu orei por ele E disse Meu irmão Deus vai te dar a vitória Na segunda-feira Ele chegou Já acendeu o contrato Deus já fez A Bíblia diz Que Deus Ele é o Deus Do já É o Deus Que tem pressa Ele apressa-se Em socorrer Os seus filhos E essa palavra Diz Bendigo Senhor A minha alma E não esqueça De nenhuma Das suas bênçãos Nós não podemos Esquecer Das bênçãos De Deus Daquilo que Deus Faz em nossas vidas Eu passei agora Nove dias Viajando Conheci inúmeras pessoas Pessoalmente Que eu só conheci Aqui da live E outras Que eu nem sabia Que existia Mas que houve Uma grande amizade Entre nós Como por exemplo Irmão Neto A irmã Jeane Lá de Pato Branco Paraná Uma irmã Dalva Seu esposo Sua filha Tantos outros Depois eu vou Mostrando as fotos Aqui Uma senhora Que veio me encontrar Aparecendo minha mãe E eu falei Deus do céu Eu conheci o Júnior Um garoto Numa cadeira de rodas Que tem paralisia Cerebral E física E quando ele me viu Ele gritava de alegria E eu falei Deus Como o Senhor é maravilhoso Como o Senhor Proporciona momentos Eu quero nessa mensagem Dizer assim Agradeça a Deus Pelos momentos Que Ele te faz viver Porque muitas vezes Irmãos Nós estamos muito focados Nas coisas Ruins Que o mundo traz Mas no meio Dessas coisas Comece a pensar Naquilo que Deus faz Nas maravilhas Que Deus realiza Nunca foque Só naquilo Que está tirando A sua paz Sabe Que está roubando O seu sono Foque naquilo Que Deus faz Nas maravilhas Eu conversei Uma vez Com uma pessoa Dizendo que estava À beira do suicídio E em poucas palavras Eu falei Para aquela pessoa Você Como é que está A sua vida Com o seu esposo Está bem Com o seu filho Eu tenho um filho E como é que está Está bem Então é a sua vida Com Deus Que não vai bem Aí a sua vida Com o pai Com o nosso pai Aquele que mais Nos ama Não pode ir mal Não pode ir mal Porque ele é um Deus Que a hora Que eu buscar ele Onde quer que eu esteja Ele vai estar disponível Muitas pessoas Estão bem Na vida financeira Estão bem Na vida Sentimental Matrimonial Estão bem em tudo Mas não estão bem Com Deus Porque não Conversam com ele Porque não desabafam Com ele Porque não entregam Os problemas a ele E ficam sofrendo Sem necessidade É um sofrimento Que não precisa sofrer Apenas entregue Descanse A palavra diz Que nós devemos Lançar sobre ele Toda a ansiedade Quando você tiver Assim perturbado Aquele coração Angustiado Entra no teu quarto Fecha tua porta Ora E diz pra Jesus Senhor Eu entrego tudo Nas tuas mãos E quando entregar ele Descansa Pastor Não é fácil É sem você Se desprender Tudo aquilo Que você se desprender É fácil Se desprende dos problemas Foque No solo Naquele que é o Solucionador dos problemas Naquele que resolve Os problemas E ele vai resolver Eles conversam comigo Às vezes Num sofrimento tão grande Às vezes Até só por temer Estou com medo Estou com medo E imagino Que vai acontecer E se forma Na sua cabecinha Um panorama De tragédias E começa a sofrer Por aquilo E Deus Dizendo Ei Eu estou aqui Olha pra mim Eu estou aqui Eu sou maior Do que tudo isso Eu resolvo tudo isso Venha pra mim Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Deus está chamando Você para entregar Nas mãos dele Os problemas Que você pode estar Enfrentando Pode ser o que for Ele vai resolver Eu queria dizer Eu queria dizer pra você Meu amado irmão Minha querida irmã Que não existe nada Que Deus não resolva Você sabe aquela mão Que vai buscar lá Nas profundezas Dos infernos Aquela mão Que entra lá E arranca Do fundo Da sepultura Aquela mão poderosa Que vai lá E tira você Do abismo E coloca você Perto dele E diz Fica aqui Fica aqui Aqui perto de mim Você está seguro É a mão de Deus Bendiga a minha alma Ao Senhor Não esqueça Das suas bênçãos Deus tem bênção Pra você Eu fiz um ato profético Na igreja de São Paulo Pastora Levantou todo mundo Não ficou ninguém sentado Eu levantei lá em casa Levantou? Estava com meu esposo Quando o pastor Eu disse um ato profético Todo mundo com a mão Nas paredes da igreja Eu disse Eu estou lá não Jesus Mas eu estou aqui Eu coloco a mão Aqui nas paredes Aqui em casa Eu vi que as pessoas Elas têm fé A fé que agrada a Deus A fé que move montanhas A fé que realiza milagres Amém? A vez você pensou Orando sozinho Vai ser a mesma coisa? É A sua oração é escutada O véu do tempo foi rasgado Quando você faz um ato profético Mesmo que esteja só Está valendo Deus está escutando Deus vai realizar Amém? Recebe essa palavra No seu coração Pastor Anjo Glória a Deus E a gente Contemplando aqui As maravilhas Do Senhor E vivendo Os milagres Agradecendo a Deus Pelas suas bênçãos Pelo seu mover Porque o Deus Que estava operando lá Estava operando aqui Também Como está aí Presente na sua vida Ele é grande Ele é poderoso Ele é fiel O Deus Que faz jorrar águas Como é O próprio Deus Que faz também Cessar Esse é o nosso Deus Dele vem todas as coisas E por isso Nós glorificamos a Ele Porque nós sabemos Que Deus Deus sabe trabalhar Deus sabe agir Quando nós declaramos isso É porque A gente reconhece Como salmista Que todas as nossas vitórias Vêm do Senhor Talvez você esteja Naquele dia Dizendo Deus Mas eu já me esforcei demais Eu já busquei tudo É aqueles momentos Pastor e irmãos Que a gente Sabe Olha pra tudo Quer perceber algo em tudo Quer buscar Quer buscar recursos Quer buscar Nas pessoas Quando o nosso olhar Tem que estar para o alto Porque é de lá Que vai vir O nosso socorro Quero te dizer Em nome de Jesus Que Ele é Aquele que vai chegar Com providência Na sua situação O Deus Do impossível Enquanto os pastores Estavam ali Vivendo As bênçãos E o que Deus Já havia Preparado Para aqueles lugares Né Em que os levou Nós estávamos aqui De longe Intercedendo E Recebendo Resposta de oração Milagres Que a gente Pedia a Deus Por um tempo E hoje A gente testemunha Das respostas Do Senhor Sobre aquela oração Gente Coisa que você fica assim Deus Isso aconteceu A gente fica maravilhado Como os agaristas Se você orava por isso Se você ora por isso Você ora a Deus Por isso É porque realmente Você sabe que Ele pode fazer O que é impossível E quando esse impossível Acontece Você fica Uau Porque realmente É incrível Os feitos do Senhor São maravilhosos E é por isso Que nós Anunciamos Os feitos Do nosso Deus Sobre a nossa vida Sobre a sua vida Acredite Talvez hoje Você ore por coisas Que você Sabe que Deus Pode fazer Mas você ainda assim Vai ficar impactado Quando elas acontecerem Porque esse é o nosso Deus Que nos surpreende Ei irmão Milagre sobre milagre Benção sobre benção Vitória sobre vitória Deus tenha operado Na vida do seu povo Aleluia Quando nós observamos O mundo E especialmente Esses últimos dias Com notícias Que bombardeiam A nossa mente Que querem nos fazer Desfalecer Que querem fazer A gente ficar Tão abalado Tão entristecido O Senhor O Senhor vem com essa palavra Para os nossos corações Olha para mim Foca em mim Porque eu mando Refrigério para vocês Eu faço Jorrar De águas Vivas para vocês Eu faço vocês Caminharem com a alegria Da salvação Porque senão A gente não suportaria Não é? É E Deus é conosco Você está nessa luta aí Você está aí Porque é Deus com você Senão você não suportaria Aquela palavra Que vem ao nosso coração Você diz Deus obrigado Era só isso que eu precisava Talvez hoje Você só precise disso De ouvir Deus dizer Que Eu estou com você Eu quero te dizer Que quando você estiver Assim Pensando Nos problemas E tem coisas Certas circunstâncias Que realmente Elas tomam O nosso pensamento E elas querem Tomar também A nossa fé Com elas Querem levar A nossa fé A gente fica Aprisionado Daquilo ali Porque a gente Não para de pensar A gente não Para de buscar A gente fica Tão ansioso Sobre ela Deixa eu te falar Uma coisa Quando você estiver Assim Fala com Deus Quando estiver Acontecendo isso Abre A Bíblia Você vai ver A calma Que vem ao teu coração Porque somente O Senhor Pode chegar Nesses momentos Eu quero te dizer Que você Mulher Que ainda tem orado Vendo milagres Acontecerem Vendo famílias Sendo restauradas Vendo amigas Testemunhando Que agora O seu esposo Está na presença De Deus Acredite O seu testemunho Também será contado Em nome de Jesus Você mãezinha Que tanto tem chorado Pelos seus filhos Pedindo Deus E aí Senhor É muita rebeldia Outras que Oram e choram Deus onde está O meu filho Outras que oram E choram Senhor Quando que ele vai Se levantar Meu pai Quando que Terá uma transformação Na vida desse menino Dessa menina Acredite Você ainda vai ver A glória de Deus Manifesta na vida Dos seus filhos Acredite Você que só bate Nas portas Vendo portas fechadas É porta fechada É porta fechada Acredite Você ainda vai Entrar na porta Que Deus preparou Para você Porque enquanto A porta está fechada Deus está Suprindo Deus está Movendo Acredite Você que está No deserto Não tem faltado Nada Você diz Eu estou no deserto Mas não tem faltado Nada Acredite Você ainda vai Pisar na terra Da bênção Da bênção Que o Senhor Tem preparado Para você Acredite Porque esse é o nosso Deus Nós não estamos Falando De um Deus distante Mas de um Deus de perto Que olha Que contempla a gente Que a sua palavra diz Que os seus ouvidos Estão atentos A nosso clamor E a sua mão estendida Para nos ajudar Para nos socorrer Para nos salvar Se alegre Com cada testemunho Que você ouve Dos seus amados irmãos Se alegre Por cada bênção Que alguém recebe E antes de falar Deus chegou dessa pessoa Por que não chegou a mim Se alegre por essa bênção Porque você também Vai contar o seu testemunho Deus está olhando Para você E Deus não só olha Para a gente A sua palavra diz Que ele trabalha Eips Em favor Daqueles que nele esperam E a gente tem esperado Tem se alegrado Tem declarado Que nós sabemos No Deus que nós temos credo Deus te abençoe Em Cristo Jesus Neste dia E se alegre Você vai contar A sua bênção Eita glória As promessas de Deus Não falham Vamos trazer A Maglês Cristina Cantando promessas O Senhor Vai fazer Amém Pega assim Diga Eu pego pra mim Eu sei Que ele vai fazer Amém Porque ele é fiel Amém O inimigo até que tentou Destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova Funda pra morrer Tentou tirar de ti A esperança De tudo aquilo que o Senhor Tem preparado Pra você Mas é em um bom Alguém querer Se levantar Contra aqueles Que o Senhor Quer exaltar Porque o Senhor Não é homem pra mentir Tudo que ele te falou Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo que ele te falou Vai se cumprir Pode a terra abalar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Te abandonarem Se ele te prometeu Com certeza Se cumprirá Você pode confiar E o final da tua história Está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória Pode a terra abalar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Se ele te prometeu Se ele te prometeu Com certeza Se cumprirá Você pode confiar E o final da tua história E o final da tua história Está escrito vitória Pode a terra abalar Pode a terra abalar Pode o vento soprar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Se ele te abalar Com certeza se cumprirá E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória Rádio Pão da Vida 24 horas com você Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Eita glória! Agora são 11 horas mais 3 minutinhos em Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Aqui Rádio e TV Pão da Vida Abraçando com carinho você que está conosco Queremos agradecer a Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias O que é que ela está dizendo, pastora? Oferta diária para a obra do Senhor Jesus com muito amor e alegria Deus abençoe, Clebinha, eu estava com saudade de você A querida irmã Maria Luísa Teixeira Santos Bom dia, pastor, pastora, devolvendo a primeira parte do meu disco Individo como igreja, Deus abençoe esse ministério que é do coração de Deus Obrigado Maria Luísa, Deus abençoe e recompensa Querida irmã Olga Coelho Pedindo oração, libertação, pedindo saúde e justiça de Deus Deus abençoe, querida Olga Luciana Alves da Silva Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo Um abraço a irmã Cristiane da AVL PIS Industriais Ela é seu esposo Todos que trabalham com a AVL, Deus abençoe, Deus prospere Muito bem amados, queridos, nós vamos trazer Joyce Aparecida Deus te abençoe, o que é que a Joyce está falando aqui? Pastor, a paz do Senhor, peço oração pela minha mãe Que está na recuperação de um tumor Oração pelo meu tio, que depende do álcool, minha irmã Que está com o mioma e um amigo que está com o tumor Pastor, é Felipe Olha, pelo meu emprego, filhas, família, pela minha irmã Glaucia Eu amo ajudar essa obra, sou pão da vida Amém, querida Joyce Deus, atende os pedidos do coração da tua filha Joyce Deus, cura sua família, Senhor, restaura, Senhor Dá saúde e paz, Senhor, em nome de Jesus Muito bem amados, o pastor Chico Chagas chegou ontem Mas a pastora Joça Neto já era mais de 11 horas, né? Aí eu estou assim, vocês talvez estão percebendo a minha avó, meia cansada Mas é porque a gente falou muito, andou muito, né? Foram oito dias trabalhando para Jesus, graças a Deus Ontem à tarde Hoje é quarta Foi na segunda Na segunda tarde nós montamos um gabinete pastoral lá em São Paulo Atendemos várias irmãs e não foi possível atender todo mundo Então foi uma obreira da igreja lá em São Paulo Anotou o nome e telefone de todos para mim começar a ligar a partir de hoje Para a gente conversar E eu fiquei muito feliz com o pastor Henrique Jorge Com a pastora parecida, com a igreja A igreja estava lotada, irmãos Teve pessoas que veio e não conseguiram entrar Muita gente na igreja Muita, muita gente na igreja Glória a Deus por isso, né? Nós ficamos até um pouco tristes Porque muitos vieram e não conseguiram entrar E aí o pastor ficou à disposição Tirou foto, orou por todo mundo, né? Tanto no domingo como na segunda Muitas pessoas trazendo pertences dos seus entes queridos Fotografias, exames Nós oramos ali Por tantas pessoas Tivemos a alegria de ter A Nia e o Gessé estavam conosco Completando 31 anos de casados Foi um momento de muita alegria, né? E nós tivemos também 13 almas para Jesus, né? Pessoas se renderam aos pés de Jesus Chorando, emocionadas em estarem aceitando o Senhor Jesus como Salvador A nossa igreja em São Paulo-Capital Cresce a cada dia, né? Eu louvo a Deus por isso Você visite a nossa igreja em São Paulo-Capital Rua Doutor Zuquim, 550 Bairro Santana, né? Uma benção, o Manu Valcácio e o Adriano nos acompanhou O pastor Narciso, né? A Nia cantou também lá Foi uma benção, né? Eu fiquei muito feliz, muito alegre E feliz também em reencontrar a Sonia Inácio Temos até uma foto aí nas cataratas A gente faz no Iguaçu, né? Contra os irmãos que foram vários casais Depois eu vou mostrar as fotos Hoje não dá porque eu cheguei e não deu tempo de selecionar tudo Mas eu tenho muita coisa para mostrar e ganhei presente demais Tivemos que arrumar outra mala E viemos sobrecarregados Viemos até com medo de ter problema na estrada Porque usamos até uma mala que a Adriana não tinha Mas a Manu para trazer presentes Muitas ovelhinhas Ganhamos muitas ovelhinhas lá Depois eu vou mostrar a vocês Porque a pastora está com tudo aí Embalado Agora que ela está desfazendo as malas Mas amanhã eu vou mostrar para vocês Se Deus quiser, em nome de Jesus As ovelhinhas, os presentes que nós ganhamos Muitos irmãos deram presentes Mandaram presentes para a pastora Angela Para o pastor Gabriel Vou ter minhas canecas aqui Obrigada, vir uma casa Já estraí Ah, já está aí com a caneca Pois é E amanhã, a partir da manhã Eu vou mostrar para vocês Isso é uma coisa que nos dá A Ana Lúcia da Alarme Disse, olha O céu se abriu naquele lugar Ela estava lá A Ana Lúcia da Alarme Deus abençoe, né Foi um culto muito abençoado Um culto maravilhoso Em nome de Jesus Amém E se eu perguntar aqui Quem é que se preocupava muito Com a opinião dos outros É só que vai aparecer A gente dizendo que se preocupava Você quer viver Para o mundo Quando eu digo você Eu estou dizendo os que vivem assim Não Não viva não Porque você não tem quem agrada o mundo Viva para Deus E deixe Deus trabalhar na sua vida Não se preocupe Tem muita gente Dentro das igrejas Irmãs que vão para a igreja Vestem aquela roupinha Aí chega na igreja Está ali Ela fica olhando assim De cantinho de olho Aí quando tem um irmão Olhando para ela Ela já pensa Está olhando para o meu vestido Está olhando para a minha sandália Está me achando feia Eu não fiz chapinha no cabelo Eu não sei o que Eu isso Eu aquilo Vera Santos está aqui com a gente Vera Deus abençoe, querida Fica preocupada com tudo Quer vestir roupas Para agradar o mundo Não vai a salão Porque se é crente Não pode ir a salão Quem disse isso? Pode ir sim Arrumar seus cabelos Ficar bonita Ir para a igreja linda Maravilhosa Se arrumando Para o seu homem Se você tiver homem E para Jesus Que é seu noivo A Vera Santos diz É verdade pastor O importante é o que Deus Pensa de mim Exatamente Exatamente Eu fui muito criticado Ainda hoje eu sou Muito criticado Tem gente dizendo Coisas Porque o ministério Pão da vida Ele é um ministério Diferente Sabe o que foi que eu encontrei Agora em Foz do Iguaçu Em São Paulo Irmãs dizendo para mim Pastor Depois que a gente É pão da vida É difícil É de outra igreja Porque a gente Não aceita mais Ser enganado Pastor A gente não suporta Mais ser enganado É difícil Porque a gente Conheceu a verdade É verdade Né Muitas igrejas Trabalhando com mentira Com engano Com tudo quanto Só Jesus na causa Muito bem Vamos orar Pega o seu azeite Vamos consagrar a Deus E vamos viver Para Deus Para Deus Foi o que Deus disse Jesus falou o que Para Samuel Lá na casa de Jessé Quando foi ungir Davi Olha aí A Marliette Alexandre disse Eu estou melhorando agora Depois do ministério Pão da vida Amém Glória a Deus Por isso Né Fernanda Silva Botou Eu não vou para o salão Porque eu não tenho dinheiro Mas vai ter Em nome de Jesus Viu Profetizo na sua vida Portas abertas Benção de Deus Para você arrumar os cabelos E ficar bonita Para Jesus Não é verdade Jesus disse para ele Olha Samuel Samuel tinha escolhido Eliab Que era bonitão Samuel Você vê A aparência Eu vejo O coração Eita glória Você está escolhendo O soldado valoroso Do exército de Davi Eu estou escolhendo O pastorzinho de ovelha Que está lá de trás do rebanho Eu escolho o improvável Eu escolho o fraco Para confundir o forte Eita glória Eu escolho aquele Que não é nada Para confundir O que acha que é tudo É Glória a Deus Valdir Lendo Nascimento É meu alimento diário Essa igreja Obrigado minha amada Deus lhe abençoe Viva para Deus Vamos orar Cadê o azeite Foi tanto testemunho de cura Irmãos Eu Fiquei muito feliz Que eu encontrei Lá em São Paulo Lá em Coa de Iguaçu A irmã Dalva A irmã Dalva Ela Ela me deixou muito alegre Porque Ela me contou O testemunho da filhinha dela Levou a filhinha dela Para me ver A filhinha dela Tinha problemas Mas de esquizofrenia E ela disse Pastor minha filha Sofria tanto E o senhor orava E a gente recebia Aquela oração O senhor fez uma oração De cura por ela E eles são um casal De pastores Tanto ela como o esposo São pastores E naquele dia E naquele dia Que o senhor orou Pastor nós recebemos A cura dela E Deus curou ela Oh glória a Deus Né E ela foi lá Dar o testemunho Mostrar a vocês aqui Bem rapidinho É só dois minutos Ela foi lá Dar o testemunho Para a glória de Deus A glória O louvor é dele É ele que faz Essas coisas maravilhosas Eu tive tantos testemunhos De cura Coisas maravilhosas Escute aí Só para aumentar a sua fé Porque nós vamos orar agora Pela cura E isso aqui é para aumentar a sua fé Coração grata a Jesus Cristo Por esse encontro maravilhoso A Irmã Dau Irmão Ernesto Irmã Dioneite Né E para glorificar o nome do Senhor Jesus Nós queremos falar Da cura que o Senhor operou na vida Da Dioneite Dioneite tinha um problema de esquizofrenia E foi curada Ao ponto Irmã Dau Do médico Tirar os medicamentos Toda medicação Eita Deus Glória Glória a Deus Aí ela chegou a pesar 98 quilos Tirou a medicação Hoje ela está pesando 50 e 10 Aí emagreceu rápido A vesícula não aguentou Aí tivemos que operar a vesícula Por isso que nós não estamos aqui Né Mas para um Reglória do Senhor Viemos dar o testemunho pessoal Glória a Deus E em glória do Senhor Jesus Por isso nós temos propósito Com a casa do Pai Enquanto vida nós tivermos Amém Inclusive ela é Uma das mantenedoras da obra Ajuda a obra Com seus livros Suas ofertas E ela apresenta E deu quantos filhos 45 quilos Olha assim E que vez E deu outra pessoa É Que maravilhoso Glória ao Santo Dome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Que a fé Que a fé da Tua filha Da água E a fé da Tua filha 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 Nós queremos pedir Que o Senhor derrame Toda a sorte E a fé do céu Sobre a vida Desta família Que o Senhor Possa realizar os sonhos Dar saúde E a fé da Tua filha E a fé da Tua filha E a fé da Tua filha Toda a Tua filha Dela Teus filhos A prosperidade Abençoando eles E o Pai Em todas as áreas De suas vidas Guarda Teus filhos Debaixo da Tua Santa maravilhosa Proteção Abençoa esta família Porque é uma família Que Te ama E não despreza A Tua palavra E nem o Teu nome Por isso Pedimos a Tua bênção A eles E para a irmã minha Que também está aqui Representando a Talaia Muito obrigado Agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 Ela disse Agora eu quero ir lá